para que nós tenhamos em tramitação a PEC 14, que é a reivindicação de qualidade. A lista de presença registra o acesso de 270 senhoras deputadas e senhores deputados no InfoLeg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os trabalhos. Fica dispensada a leitura da data da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Só o tempo de nós alimentarmos aqui no sistema o requerimento de retirada de pauta do requerimento 19.4.3 de 2021. Agora em Brasília são 2 horas e 45 minutos. 273 deputados já registraram presença através da plataforma InfoLeg. O deputado Marcelo Ramos está presidindo esta sessão extraordinária que se inicia com a ordem do dia. Como ele citou, o primeiro item da pauta deve ser um requerimento de convocação do ministro de Estado, Paulo Guedes, ministro da Economia, requerimento 19.38 de 2021. Lembrando que o ministro já foi convocado para comparecer hoje. No dia de hoje ele foi convocado em votação na Comissão de Trabalho e Administração e também na Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle. Para comparecer à Câmara dos Deputados, vamos ouvir. Requer a convocação do ministro de Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, para prestar esclarecimento sobre empresas registradas em seu nome, sediadas no exterior. Autor, deputado Alessandro Molon e outros. Deputado Ricardo Barros, para encaminhar o requerimento de retirada de pauta, requer nos termos do parágrafo único, inciso 2, a linha C, do artigo 83 do Regimento Interno, a retirada do requerimento número 19.43 de 2021 da pauta da presente sessão. Deputado Ricardo Barros, para encaminhar o requerimento a favor, deputado Ricardo Barros. Bom, em apreciação, então, informou aqui que está a caminho e pediu que se pudesse aguardar, se não pudesse defender a retirada da pauta, se for possível. Eu vou abrir a orientação, se ele chegar antes de encerrar a votação, eu darei a palavra para ele. Positivo, presidente. Só para não abrir o precedente, deputado. Está correto, está correto. Orientação de bancada, como orienta o PSL. Presidente, o PSL entende que o fato já tem mecanismos para serem analisados, eles estão verificando as atividades, a própria estrutura está executando esse foco e nós vamos ter todos os dados necessários à tomada da decisão. Então, seria oportuno aguardar que essas observações, que essas verificações ocorram e aí sim nós cumprimos o nosso papel de fiscalizar, tomando as providências que forem necessárias. Portanto, nesse requerimento de retirada de pauta, o PSL orienta a favor do requerimento. O PSL, sim, eu vou abrir a palavra, como eu havia dito anteriormente, excepcionalmente para encaminhamento do autor do requerimento, deputado Ricardo Barros. Vossa Excelência tem a palavra, deputado, no tempo de encaminhamento. Presidente, o ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-las para o Parlamento, como é natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo a razão de ser uma convocação. Então, eu queria propor ao presidente que nós pudéssemos transformar esta convocação em convite ao ministro, que ele certamente atenderá com a presteza que sempre tem feito as comissões dessa casa. O assunto é um assunto relevante, é adequado que o ministro faça a explicação, embora já anunciou pela imprensa que não movimentou a empresa, que não tem nenhuma relação com a sua atividade de ministro de Estado da Economia. Mas é justo que toda pessoa pública tenha que explicar quando questionado a sua ação. Então, eu faço esse apelo ao senhor presidente, se pudermos transformar em convite este requerimento e retiramos o requerimento de retirada de pauta. Líder, eu vou consultar os autores do requerimento. Em apreciação, o requerimento de convocação do ministro de Estado no plenário, na verdade, um requerimento de retirada de pauta deste requerimento para convocar o ministro. Paulo Guedes. Deputado Arlindo Cabral, deputado Arlindo Quinaldi. Deputado Arlindo Calheiros. Deputado Atalíria. Posso usar a palavra, presidente. Deputado Atalíria. Presidente, primeiro que uma decisão dessa precisa ser tomada pelo conjunto da oposição. Então, acho que para que a gente possa fazer essa sinalização, precisamos conversar entre nós rapidamente. Segundo que alguém, seu presidente, que está envolvido num escândalo desse, um ministro da Economia, envolvido numa destinação de recurso para paraíso fiscal, que possivelmente pode indicar que ele lucrou com a inflação, com a alta do dólar. A gente convida quando é para explicar alguma coisa que tenha a ver com a política pública do governo, quando a gente tem divergência com alguma coisa que envolva a política econômica do governo. Agora, um representante do Estado brasileiro, ministro da Economia, envolvido num possível escândalo, ele precisa ser minimamente convocado por essa casa. Se for um acordo para que ele possa estar aqui e fornecer os esclarecimentos de comum acordo com a oposição, a gente pode pensar sobre isso. Mas, só para concluir, do meu ponto de vista, era o mínimo que essa casa deveria fazer para esclarecer esses absurdos. Eu vou seguir a orientação e ao final das orientações, sem abrir a votação, eu vou seguir a orientação e ao final da orientação eu consulto novamente os autores. Como orienta o PT? Sr. Presidente, só eu acho que o líder do governo fez aqui uma proposta, evidentemente que é um tipo da proposta que, para ser aceita, não estou nem aqui falando em nome do líder do PT, mas é evidente que seria importante que o líder do governo apresentasse quais compromissos o governo assume aqui em relação à presença do ministro, para que ele esclareça fatos de enorme gravidade. Enorme gravidade. Ele é o maior responsável pela política econômica do país e, ao mesmo tempo, é beneficiário dessa política. Então, eu acho que seria importante, deputado Ricardo Barros, que nos apresentasse aqui quais são os compromissos do ministério, do ministro, melhor dizendo. Está aqui o nosso líder. Eu vou só colocar essa questão, senhor. Como orienta o PT? O nosso líder está no orientador. Em discussão neste momento? Eu estou à disposição para podermos marcar na quarta-feira, depois do feriado, a vinda do ministro para o esclarecimento. É o próximo dia útil da nossa, da semana que vem. Em votação neste momento, o requerimento tinha tirado de pauta do requerimento de convocação do ministro, Paulo Guedes, à Câmara dos Deputados. Deputado Bongas. Nós temos um povo desempregado, um povo passando fome, um Brasil perdendo sua respeitabilidade internacional, a vida do povo brasileiro cada vez mais difícil, o símbolo maior é as pessoas escolhendo o osso para ter o gostinho de carne. E a fantasia das altas lucratividades com conflito de interesses por parte das altas autoridades, inclusive do ministro Paulo Guedes. É fundamental a presença dele aqui. O povo precisa ter essas informações ditas por ele. Então nós precisamos manter na pauta e a posição do PT é pela convocação. Não querer isso é não querer o Brasil e a pátria brasileira. Como orienta o PT? Nós estamos contra a retirada para que ele seja convocado. PL. Como orienta o PL? Presidente Marcelo Ramos, o Partido Liberal encaminha sim ao requerimento de retirada de pauta, porque o ministro Paulo Guedes vai dar explicações com toda certeza. Além do mais, o ministro Paulo Guedes estava cuidando dos recursos próprios dele. E é óbvio que muitos da oposição estão mal acostumados, porque eles pegavam dinheiro público e levavam para a Venezuela. A Venezuela que está entrando 2 mil venezuelanos no Brasil, fugindo da fome e da miséria. Eles levaram para Cuba, eles levaram para a África. E o ministro Paulo Guedes com toda certeza vai explicar. Dinheiro pessoal, dinheiro seu, não tem nada a ver com a questão do governo. Por isso, nós encaminhamos sim a retirada desse requerimento, porque o ministro vai estar na Câmara para explicar com toda certeza. Presidente, eu acho que a proposta do líder Ricardo Barros, ela é bastante plausível. Eu acho que oferecer uma data, já no próximo dia útil de sessão para a vinda do ministro Paulo Guedes a esta casa, na próxima quarta-feira, aqui em plenário, em comissão geral, não tem acordo melhor do que esse. Me perdoem, meus nobres colegas deputados. Partindo desse princípio, e até para ajudar na confecção deste acordo, porque também acho e desejo que o ministro Paulo Guedes venha a esta casa, porque acho que sim, ele precisa prestar esclarecimentos a este parlamento e principalmente ao povo brasileiro. Mas, para ajudar na construção do acordo e da data marcada da próxima quarta-feira, na presença do ministro Paulo Guedes aqui neste plenário, progressistas orientam o voto sim. PSD, seu presidente, encaminhe assim pelo requerimento de retirada de pauta, o que é um absurdo, nós ouvimos de parlamentares da ala comunista querer falar de recurso, de particular, como é o recurso do ministro, que foi encaminhado de forma legal para investimento. Agora, os recursos que foram desviados desse país durante décadas, como muito foi recuperado, inclusive pela Polícia Federal, esses sim eram dinheiro roubados, criminoso e que certamente deveria ter convocação e prisão. E 50 milhões desse pessoal, inclusive, foram encontrados só dentro de um quarto de apartamento. Agora, imagine só, dinheiro roubado do povo brasileiro e não do ministro Paulo Guedes. O dinheiro é do ministro, deixe o ministro em paz. Obrigado, senhor presidente. MDB. MDB. PSDB. Sr. Presidente, é importante, em relação ao mérito, não há nenhum problema de um brasileiro ter contas no exterior. Se é um país pequeno ou um grande, não há nenhum problema. Existe uma questão aí que é, o COAF, que é o órgão que avalia movimentações atípicas, está subordinado ao próprio ministro da Economia. Então, não é simpático, nem é transparente, que você tem um órgão que olha a movimentação dos brasileiros e a sua própria conta não pode ser observada. Sob esse aspecto, eu acho importante a vida do ministro. Mas eu acho que não há necessidade de uma convocação. O próprio líder do governo já disse que na próxima quarta-feira nós iríamos orientar pela convocação, mas como ele se propôs a vir pessoalmente aqui para expressar esclarecimentos, nós vamos votar contra o requerimento... Perdão, a favor do requerimento de retirada de pauta. Presidente, o Republicanos vota a favor da retirada de pauta. Todo homem público precisa sim para estar esclarecimentos e o ministro não está se importando a isso. Então, o líder do governo já informou que o convite seria o meio mais adequado nesse momento tão caótico que o nosso país se encontra. PSB! PSB! Bem! Em apreciação, neste momento, requerimento de retirada de pauta e convocação do ministro Paulo Guedes. Outra retirada de pauta e deixa consignado, presidente, convocado ou espontaneamente, o ministro Guedes precisa vir à casa dar explicação. É sim, é correto que qualquer brasileiro pode ter recursos no estrangeiro, desde que declarado, mas em se tratando do ministro, que é quem controla a política econômica. E mais, o presidente do Banco Central. Isso quer dizer que o ministro não confia na economia do Brasil, que bota o dinheiro no estrangeiro. O presidente do Banco Central não confia na moeda do Brasil, que ele investe em moeda estrangeira. Isso tem que ser explicado. Os pobres mortais ficam aqui e os excepcionais ficam lá. E a lei, o artigo 5º do Código de Ética, diz exatamente que altas autoridades não podem ter dinheiro no estrangeiro. Então, precisa de uma explicação, cabe uma explicação, tem que ter uma explicação, a presença do ministro é imprescindível. Solidariedade. Meu irmão, que loucura isso. Já está aprovada a convocação. PSC. Lembrando que este é o primeiro item da ordem do dia, desta sessão extraordinária que está sendo presidida pelo deputado Marcelo Ramos. Lembrando que o ministro teve a aprovação de sua convocação na Comissão de Trabalho e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara em datas ainda a serem marcadas para que ele venha prestar esclarecimentos aqui na Câmara dos Deputados nessas duas comissões. PSB. Sr. Presidente, o requerimento de retirada de pauta é de convocar o ministro Paulo Guedes para vir aqui prestar informações. Ontem nós passamos aqui o dia pedindo alguma explicação de algum líder do governo, de alguém do governo, da base que viesse aqui justificar. Eu queria até, vou fazer uso da fala hoje, para perguntar ao presidente Bolsonaro, que faz tantas lives e vai nas suas lives e fala de preço de combustível, falando de CMS. O presidente Bolsonaro vai falar de clonoquina, qual o remédio que deve ser usado, qual não deve ser usado. Vai na sua live, fala a respeito do Paulo Guedes. Fala que o Paulo Guedes intermediou, inclusive, no projeto aqui do Imposto de Renda, a retirada do cálculo do Imposto do Exterior para poder aliviar os seus rendimentos no dólar. PSB encaminha o voto não à retirada. Queremos saber as explicações do próprio Paulo Guedes. São um recuo desse. Felipe. Tem, Júlio. O líder do governo, o deputado Ricardo Barro, se comprometeu aqui em plenário com a presença do ministro Paulo Guedes na próxima quarta-feira, dia 13, caso este requerimento de retirada de pauta para a convocação do ministro seja aprovado. E aí se teria um requerimento, um convite, se faria um convite ao ministro Paulo Guedes para que venha aqui ao plenário da Câmara para esclarecer sobre empresas registradas em seu nome, sediadas no exterior, em offshores. Este é o primeiro item da pauta que está sendo apreciado. É o requerimento número 1943-2021, retirada de pauta do requerimento 1943, né, para a convocação do ministro Paulo Guedes. Eu solicito os senhores deputados e os senhores deputados que registrem seus votos no InfoLegro. Presidente, foi feito um acordo, eu posso mudar o meu posicionamento até o final da orientação. Presidente, a gente foi feito... Tudo bem, tudo bem. Eu vou ouvir a todos, então. A gente está dando um tempo à oposição para a construção de um acordo, mas isso não quer dizer que essa oposição seja a minha posição até o final da orientação. Eu estou aguardando a oposição. Só para ficar nisso, presidente. Então, vamos ouvir a apresentação que acabou. Eu vou levar até o final e ao final das orientações... Só para ficar nisso, parece que há uma confusão, presidente. Pelo que conversamos aqui na oposição, não há acordo de retirar, de transformar em convite. Manteremos a convocação. Presidente, ministro Paulo Guedes... Então, vamos seguir as orientações. E ao final... Vamos seguir as orientações. PSC, PROS, PTB. Podemos. Posso orientar aqui. PSOL. Eu posso... Deputada Talíria. Só um pouquinho. Deixa o deputado Marilu Rosário. Presidente, o ministro Paulo Guedes, que controla a política econômica brasileira, que tem informações privilegiadas, obviamente, ele está se beneficiando da política que ele controla. Da política fiscal, monetária, cambial. mandou quase 10 milhões para paraísos fiscais. E, obviamente, isso mostra que o senhor Paulo Guedes se beneficia da alta da inflação, do dólar nas alturas, enquanto o povo tem fome, enquanto metade da população brasileira vive sob insegurança alimentar, enquanto há quase 20 milhões de famintos no Brasil. Então, ele deveria ser convocado para essa casa para, no mínimo, explicar o inexplicável para os parlamentares brasileiros. Este requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes foi assinado pelo deputado Alessandro Molon, também pelo deputado Marcelo Freixo, deputado Bongás, deputado Danilo Cabral, Valnei Queiroz, Thalira Petrone, Renildo Vasconcelos, Joênia Uapixane, Henrique Fontana e Arlindo Quinalha. Este é um requerimento para que o ministro venha ao plenário da Câmara dos Deputados prestar esclarecimento sobre empresas registradas em seu nome, sediadas no exterior em Offshores. É um requerimento de convocação. A partir da retirada de pauta, nós avaliamos muito bem a questão em relação às convocações que já foram aprovadas em comissões. Nós temos duas comissões que já aprovaram convocações do ministro, tanto a CETASP como a CFFC. Entendemos por isso que convocá-lo perante o plenário, além de atrasar a discussão de outras reformas importantes que nós precisamos votar há muito tempo e que estão paradas. Como a própria reforma administrativa, que pode vir a qualquer momento agora ao plenário, nós ainda faríamos um trabalho inócuo, uma vez que outras comissões já estão com as convocações aprovadas e já com data marcada para o comparecimento do ministro para tratar desse exato mesmo assunto. Por isso, senhor presidente, encaminhamos favoravelmente ao requerimento de retirada de pauta. Novo orienta sim. Novo sim. Deputado Cacaleão, pelo PP. Presidente, nós tentamos construir um acordo aqui com a oposição para que a gente transformasse num convite. Mas não foi possível esse entendimento. E conversava agora com alguns colegas da minha bancada e há um entendimento da importância da vinda do ministro Paulo Guedes a esse plenário para esclarecer tudo o que tem sido falado na imprensa e agir com a seriedade que esse momento precisa. Então, devido a esse não entendimento e da necessidade de que o ministro Paulo Guedes venha a plenário dar as suas explicações, progressistas muda a orientação para não. Progressista muda para não. Podia retirar o requerimento. Avante. Ele tem que vir. PC do B. Deputado Daniel Almeida. Sr. Presidente, o PC do B, naturalmente, é não. Me parece que estamos caminhando aqui para um entendimento que é da sociedade brasileira e aqui é a casa que representa o povo brasileiro da necessidade do ministro vir prestar esclarecimentos. O ministro está envolvido em coisas muito graves, muitíssimo graves. Há desconfiança por parte da sociedade, do mercado, do mundo político, econômico, é extremamente justificável. A desconfiança é profunda. Portanto, o ministro tem que vir aqui e está no regimento. Essa casa tem a prerrogativa de convocar e, por isso, o PC do B quer a presença do ministro aqui e encaminha o voto não à retirada da pauta. PC do B, não. Cidadania. Cidadania, senhor presidente, deseja ver esclarecida essa questão. Acha que há questões fundamentais envolvidas e é lógico que nós vamos nos concentrar nos fatos recentes. Ninguém vai aproveitar esse momento para lembrar do 80 milhões de testes que o ministro Paulo Guedes anunciou e que não vieram. Ninguém vai questionar sobre as suas projeções econômicas que não se realizaram. Todos nós vamos nos concentrar, pelo menos nesse primeiro momento, na próxima quarta-feira, que é o que nós desejamos que a presidência possa marcar o mais rapidamente possível, os esclarecimentos sobre o fato mencionado. Razão pela qual somos contra a retirada do requerimento, embora reconheçamos o esforço do líder Ricardo Barros por este acordo. Mas o melhor será marcar para a próxima quarta-feira essa vinda e o esclarecimento que a sociedade precisa e merece. Cidadania, não. Patriota. PSD, altera para não, senhor presidente. PSD, altera para não. PSD, de dado, altera para não. TV, rede, boa tarde, senhor presidente. A rede também vê que é super importante a sociedade brasileira entender e saber do próprio ministro da Economia que tem o cargo do alto escalão, tanto dele como do senhor Roberto Campos, que ambos são servidores públicos e a situação é bastante grave porque se trata de questões de ferir o princípio da moralidade que rege também a atividade da administração pública. É necessário esclarecimento do que coloca lá fora do país por servidores, pois as denúncias de terem mantido aplicações financeiras fora do país é uma situação bastante grave. Então, por isso, a rede é contra a retirada de pauta dessa convocação. Rede não. Maioria. Presidente. Pois não. Presidente, o PL quer mudar a orientação. Pois não, deputado Scherini. Presidente, Marcelo Ramos, de acordo com o acordo feito, o PL encaminha não. Ok, PL não. Minoria. Senhor presidente, a minoria vota... Presidente, desculpe, deputada Maria do Rosário, eu estava inscrito aqui remotamente, posso usar a palavra? Com certeza, a gente estava no plenário, mas não tem problema. Depois eu passo um minuto. Obrigado, Rosário. Presidente, primeiro eu quero dizer que diante da gravidade do fato do ministro da economia do país ter colocado numa offshore, num paraíso fiscal das Ilhas Virgens, 51 milhões de reais é algo gravíssimo. E mais grave é o fato de que ele ganha muito dinheiro usando o seu cargo para, permitindo o descontrole sobre o valor do dólar, valorizar imensamente esses ativos. o ministro ser convocado pelo parlamento é o mínimo que o parlamento pode fazer. Na realidade, o certo é ele estar demitido da sua função nesse momento. Por isso, nós somos totalmente contra a retirada de pauta. Oposição? Deputado Molon? Presidente, se não tiver... Presidente, a oposição... Como eu só vou abrir a votação depois das orientações, enquanto tiver em votação, eu passo a palavra ao deputado Midinho que já me pediu aqui faz um tempo e a vossa excelência. Vai ser nominal, presidente. Vai. Maioria. Oposição. Desculpa. Oposição, deputado Molon? Obrigado, presidente. Antes de mais nada, cumprimento a vossa excelência pela condução dos trabalhos da nossa casa e agradeço a vossa excelência ter pautado o requerimento que é subscrito por mim e por todos os demais líderes de partidos da oposição além de vice-líderes como, por exemplo, o deputado Fontana. De fato, trata-se de um fato de extrema gravidade que é vedado pelo código de conduta da alta administração federal em seu artigo 5º que determinadas autoridades tenham recursos no exterior não sendo alcançadas pelas consequências negativas de sua própria gestão. É fundamental, portanto, que o ministro Paulo Guedes venha à Câmara dos Deputados, à Casa do Povo, explicar-se sobre essas gravíssimas denúncias. Por isso, a oposição orienta não a retirada de pauta. Governo, 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 o Governo mantém o requerimento de retirada de pauta. O ministro Paulo Guedes já se dispôs a estar aqui voluntariamente na próxima quarta-feira. Não vejo nenhuma razão para não adotarmos o procedimento de praxe das comissões que é transformar a convocação em convite desde que haja uma data confirmada. Nós vamos manter o pedido de retirada de pauta, senhor presidente, porque achamos que a convocação não cabe na medida em que o ministro já se dispôs a vir. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infolegre parlamentar. O PSDB muda a orientação para não também. Ok, PSDB muda para não. PSDB não. A presidência solicita às senhoras deputadas dos senhores deputados que registrem seus votos no Infolegre parlamentar. Está iniciada a votação. Deputado Midinho, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, em apreciação e início da votação do requerimento de retirada de pauta da convocação do ministro Paulo Guedes ao plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que convocação o ministro está obrigado a vir, né? E o que se pretende com esse requerimento é que essa convocação se transforme em convite. Vamos à tribuna. debate aqui nesta casa dentro dos limites todo debate é muito bom mas nós precisamos debater muito sobre a saúde do nosso país sobre as cirurgias eletivas que estão represadas na fila do SUS de canto a canto no nosso país. É uma década a gente vendo falar de cirurgias eletivas. Tem cirurgias represadas desde 2008, 2009, 2010. Quando eu vejo falar de uma plot de quadril pessoas esperando há anos é dor. Eu acho que nós tínhamos que trazer esse debate para esta casa. Cada parlamentar aqui representa uma região e se cada um de nós voltar para a nossa região com recurso sentar com os prestadores de serviço discutir negociar para aquelas pessoas que não tem condição de vir aqui que não tem recurso lá na minha região nós estamos já negociamos com 31 hospital e estamos colocando recurso em 31 hospital de emenda parlamentar buscando recurso com o governo estadual federal só na minha região tem 45 mil cirurgias eletivas represadas na fila do SUS dobrou e nesta pandemia todos os hospitais foram muito bem equipados e habilitados quantas UTI a mais a gente tem os cirurgiões ficaram parados instrumentador parado e a fila crescente de mais de cirurgias em todo nosso país amanhã nós temos uma reunião com o doutor Fábio secretário de saúde do estado de Minas Gerais de manhã com 50 gestores de saúde lá do sul de Minas para tratar pós-covid e tratar das cirurgias eletivas acho muito interessante esse debate de nós aliviar a dor daquelas pessoas que mais precisam e hoje às vezes não tem por onde ir fica lá na cidade na sua comunidade para baixo e para cima com pedido médico de uma cirurgia só na minha região tem 1110 procedimentos diferentes um do outro nós ficamos um ano e um mês negociando e levantando essas cirurgias e acho que nós precisava que o governo o ministério da saúde voltasse os seus olhos para o projeto das cirurgias eletivas hoje de manhã falei para um grupo de deputados para o presidente que tinha que lançar um programa um projeto opera Brasil para nós operar de canto a canto no nosso país não é justo a pessoa que não tem plano de saúde ficar anos esperando um procedimento e aí como presidente da frente parlamentar em defesa das cirurgias eletivas queria que nós debatêssemos discutir esse assunto aqui no plenário e na comissão para nós cada um resolver o problema lá da sua região muito obrigado senhor presidente senhor presidente só um pouquinho só para eu seguir a ordem das pessoas que eu prometi deputada Maria do Rosário senhor presidente nós evidentemente queremos que Paulo Guedes explique ao Brasil ainda que dificilmente consiga explicar a nação brasileira porque mantém recursos em offshore em paraíso fiscal e principalmente o conflito de interesse vamos lembrar que informação privilegiada é corrupção quando oferece lucro vamos lembrar que o artigo 5º do que é determinado pelos dispositivos éticos para compor a participação no governo estabelece que alguém não pode ser beneficiado por política que esteja sob sua responsabilidade eu quero concluir senhor presidente dizendo que a CCJ hoje diminuiu de tamanho porque a deputada Bia Kicis ela acabou não permitindo a votação de um CCJ senhor presidente eu quero defender aqui essa comissão a comissão de construção e justiça para ela esta matéria não é não é estranha é a matéria pertinente porque ela tem responsabilidade sobre a organização da administração pública sobre matéria constitucional e aqui Paulo Guedes deve respostas porque está ferindo a ética organização pública e o artigo 37 e se beneficia das próprias políticas que tem determinado muito obrigado obrigado eu vou só abrir aqui para o deputado Alberto Neto para que o republicano vai mudar a orientação também deputado Alberto republicano muda para não republicano muda para não deputado Kim senhor presidente democratas orienta não nós já aprovamos convocação do ministro Paulo Guedes na comissão do trabalho na comissão de fiscalização e controle e agora vamos aprovar em plenário porque o ministro precisa sim dar explicações do porquê ele feriu o código de conduta do autofuncionalismo do porquê ele feriu de morte a lei de conflito de interesses e do porquê a política cambial desvaloriza tanto real e valoriza tanto dólar a ponto dele lucrar 14 mil reais por dia desde o início do governo enquanto a população vive na miséria e para além disso ontem ontem o secretário da receita federal ainda disse que a nova CPMF vai vir não só para tributar dinheiro mas para tributar bitcoin até milha milhagem de passagem aérea ou seja todo tipo de tributação aqui para o Brasil é o imposto do Ipiranga agora para ele não tem tributação nenhuma que ele deixa tudo em offshore deputado Zaneto senhor presidente queria aqui aproveitar esse um minuto para saudar o doutor Igor e a doutora Ana Jamile que são defensores públicos da Bahia que estão aqui nesse momento conversando com as lideranças partidárias ouvindo também trazendo sugestões com relação a PEC 32 a manutenção das prerrogativas dessa importante instituição do nosso país que é a defensoria pública e que faz um trabalho extraordinário em todo o Brasil então queria aqui registrar agradecer a vossa excelência a deferência de poder ter atendido o meu pedido de que eles pudessem adentrar o plenário para conversar com algumas lideranças e dizer a defensoria pública da Bahia e de todo o Brasil que nós não mediremos esforços para manter as prerrogativas e ampliá-las para que tenhamos cada dia uma defensoria forte e que possa atender os mais humildes em todo o nosso país Já estamos no processo de votação nominal do requerimento de retirada de pauta da convocação do ministro Paulo Guedes para vir à Câmara dos Deputados prestar esclarecimento sobre empresas registradas em seu nome sediadas no exterior Sim, 283 votos não requerimento rejeitado Requerimento número 1943 de 2021 Requer a convocação do ministro do Estado da Economia Sr. Paulo Guedes para prestar esclarecimento sobre empresas registradas em seu nome sediadas no exterior Deputado Alessandro Molon e outros para encaminhar o requerimento a favor Deputado Alessandro Molon Muito obrigado Presidente Eu quero cumprimentar todos os líderes que sensíveis à gravidade desses fatos alteraram a orientação de suas bancadas e garantiram a derrota desse requerimento de retirada de pauta do nosso requerimento de convocação Esse requerimento de convocação não é apenas da minha autoria Sou signatário dele com todos os demais líderes de partidos da oposição e também de alguns vice-líderes como por exemplo o deputado Henrique Fontana Nós queremos agradecer as senhoras e aos senhores deputados que mantiveram o item na pauta para que possamos agora aprová-lo O Parlamento Brasileiro tem o direito e o dever de cobrar explicações do senhor ministro da economia Queremos saber por que é que esses recursos foram mantidos no exterior quando tal fato é vedado pelo artigo 5º do código de alta conduta da administração Portanto o ministro transgrediu uma regra clara e explícita que proíbe a conduta que ele adotou Nós queremos saber por que ele mantém os seus recursos pessoais em moeda estrangeira em dólares deputado Júlio Delgado enquanto a economia do país afunda o dinheiro do ministro está protegido no exterior de sua própria gestão desastrosa Nós queremos saber por que é que o ministro da economia mantém os seus bens protegidos dos efeitos do desastre de sua própria gestão Mais do que isso há claro conflito de interesses quando a moeda brasileira se desvaloriza diante de moedas estrangeiras como o dólar moeda na qual estão os recursos do senhor ministro da economia Ora o ministro da economia está sendo beneficiado pessoalmente da desvalorização da moeda nacional o que é péssimo para a economia do nosso país e é sobre isso que o ministro deve se explicar por essa razão eu e os demais líderes de partidos da oposição apresentamos esse requerimento e queremos pedir a todos os colegas que apoiem o nosso requerimento votando sim a convocação do ministro para que ele venha aqui no plenário dar explicações não apenas ao parlamento mas ao povo brasileiro que sofre com o desastre da economia do país nesse momento para encaminhar contra o requerimento o deputado da Carolina Detoni muito obrigado presidente presidente não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento que nada mais é do que um factóide já que a grande mídia já explorou bastante a questão do vírus chinês no Brasil e agora quer explorar uma situação que não tem nada a ver o ministro Paulo Guedes desde antes de ser ministro ele abriu essa offshore ele já declarou já está extensamente comprovado que desde 2015 foi quando ele abriu essa conta no exterior e lá tem 9.5 milhões de dólares o que hoje o pessoal está atualizando dá em média de 50 milhões de reais e quando ele foi então isso foi antes do presidente Bolsonaro se eleger presidente e foi antes dele sequer imaginar que um dia seria chamado a ser ministro da economia isso é fruto de recursos oriundos da iniciativa privada que ele conquistou como economista no âmbito privado quando ele foi convocado para ser ministro da economia e passou e foi submetido então a comissão ética de ética pública da presidência da república foi questionado em maio de 2019 sobre a existência dessas contas no exterior e lá ele se comprometeu a mitigar e prevenir conflitos de interesses tanto que assim o fez e ele desde 2018 é que ele se afastou da gestão da empresa e não mais sequer movimentou tais contas no exterior ou seja não é crime ter conta no exterior o crime é você não declarar a receita e está declarado logo é legal ou movimentar recursos de origem ilícita o que não é o caso também então aqui os advogados do ministro Paulo Guedes já declararam à imprensa que e tudo isso que eu já falei de que essas contas são anteriores de que ele se afastou da gestão das contas e que ele sequer se beneficiou jamais se beneficiou no âmbito privado pelo fato de ele ser ministro da economia então não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento chamar o ministro aqui para uma audiência pública no plenário para uma comissão geral porque ele já foi convocado em algumas comissões de importância temática como a comissão de fiscalização financeira e controle e CETASP que vão já fazer uma audiência pública no dia 3 do 11 por isso presidente nós reiteramos a desnecessidade de chamar o ministro porque isso nada mais é do que um factóide a questão do dólar é uma questão de mercado então não se o dólar tivesse caído ele teria sido prejudicado então por isso nós queremos que no mérito todos os partidos e líderes partidários orientem contra o requerimento de convocação do ministro muito obrigado 50 milhões é uma poupancinha no Brasil não representa nem 10% do patrimônio do ministro ao rico tudo é permitido pessoal vamos vamos respeitar as falas a favor deputado Júlio Delgado estou aqui presidente senhor presidente senhoras e senhores parlamentares esse é um debate que começa agora eu quero respeitar a nossa colega que acabou de fazer uso da palavra não dá para revoltar parte da base ao sabermos que o senhor Paulo Guedes ganha 14 mil reais deputado Kizai por dia como disse o deputado Kim Kataguiri por dia enquanto o nosso povo muitos dos eleitores do Bolsonaro estão catando osso para comer sopa de osso é bom lembrar aos deputados que votaram contra o requerimento ou que querem votar contra o requerimento de convocação que nós temos duas ações diretas do ministro Paulo Guedes intercedendo nisso que foi dito agora para a deputada que me antecedeu primeiro ele faz a defesa no projeto que fala do imposto de renda para não taxar rendimentos no exterior quer dizer ele quer ganhar dinheiro mas aquilo que ele aplicou em 2015 diz ele não quer que seja taxado e outra ele movimenta o aumento do IOF para pegar todo mundo que produz nesse país enquanto seu dinheirinho está lá parado rendendo em offshore no Panamá sem que como ele não movimentar ele não vai pagar IOF que aumentou para quem produz para quem trabalha mas para quem vive da especulação como ele como ministro teve esse privilégio ele fez o aumento do IOF fez isso agora como ministro e quer que não preste satisfação ao parlamento e ao país como eu disse aqui na nossa orientação tem gente fazendo especulação porque partidos da base mudaram sua posição talvez que o ministro venha aqui rapidamente na semana que vem pós-feriado plenário vazio isso não vai trazer o desgaste que já fez o presidente Bolsonaro tem que explicar isso será que não revolta a sua base as pessoas catando osso para comer enquanto o seu ministro ganha dinheiro na especulação isso revolta o cidadão isso revolta a sociedade isso revolta o mundo essa imagem correu o mundo e agora lá do outro lado do continente onde é que o senhor Paulo Guedes gosta de transitar lá naquele momento onde é que o senhor Paulo Guedes gosta de dizer gosta de falar nós vemos que ele faz de forma contrária que ele age de forma contrária aqui com seus com seu povo muitos deles eleitores do Bolsonaro Bolsonaro deveria utilizar sua life que faz todo dia para em vez de falar de aumento de combustível quem tem carro pode pagar o combustível mas quem não tem carro tem que comprar e comer osso esses é que tem que saber do senhor Paulo Guedes o que ele fala nós queremos esse requerimento aprovado para entrar contra deputado Ricardo Barros nós tivemos um problema no sistema de inscrição aqui ok e aí o deputado Kim e o deputado Rogério Correia que tentaram escrever e não conseguiram porque realmente houve um problema na inscrição o que eu queria propor se tiver dois deputados para encaminhar contra o requerimento o coronel Tadeu Peternelli então eu vou abrir mais dois e dois só porque foi realmente um problema no sistema tá bom tudo bem líder pela para encaminhar contra deputado Ricardo Barros senhor presidente obviamente eu já falei aqui desde o início que o ministro Paulo Guedes estava disposto a vir na próxima sessão quarta-feira que vem que será a primeira sessão da próxima semana para fazer os esclarecimentos voluntariamente há um desejo aqui de marcar posição politicamente na sua convocação o governo obviamente pediu para não ser convocado ministro ser transformado em convite e já está marcando a data para quarta-feira claro que havendo a convocação a data será acordada entre a presidência da câmara e o ministério da economia mas o nosso desejo enquanto governo é que o ministro venha o quanto antes para dar as suas explicações e com isso deixar este assunto resolvido porque temos muitos temas importantes para votar na câmara dos deputados e aliás a câmara dos deputados tem sido muito operosa na sua função de legislar temas áridos como licenciamento ambiental regularização fundiária a questão da BR do mar cabotagem autonomia do banco central lei do câmbio nós votamos inúmeras matérias muito importantes que há anos o parlamento o parlamento não tinha decisão sobre elas então eu acredito que com todos os avanços que o Brasil está tendo com todos os bilhões e bilhões que estão sendo carreados aqui nos investimentos com leilões de infraestrutura só na autorização ferroviária medida provisória estabelecida pelo presidente no dia seguinte que ele emitiu autorização 51 bilhões de reais de investimento foram solicitados autorização ao governo para fazer só em ferrovias as concessões de rodovias estão sendo um sucesso apesar de tudo de aeroportos numa crise dessa onde a pandemia praticamente aniquilou os voos os leilões de aeroportos todos foram realizados com sucesso então nós vivemos um bom momento no país já temos quase metade da população com duas doses de vacina teremos natal teremos carnaval teremos praia teremos futebol tudo de volta para que não só o povo tenha alegria da convivência com seus queridos mas também tenha oportunidades de renda porque toda essa movimentação econômica dá oportunidade àqueles excluídos que estão hoje sendo atendidos pelo auxílio emergencial possam retomar a sua vida então fica aqui nossa orientação já antecipada de não a convocação e a disposição de ministros de vir na próxima quarta-feira deputado deputado está preparando tributação até de milha de avião imagine até onde vai chegar a tributação proposta pelo ministério da economia enquanto o ministro não está pagando tributação nacional nenhuma está mandando tudo para cá tudo nas nossas costas eu escuto o líder do governo falar vai voltar carnaval vai voltar praia vai voltar festa não sei pra quem o pessoal está comendo osso inflação está batendo 10% batendo recorde desde o plano real e GPM batendo 30% miséria aumentando desigualdade social aumentando e o ministro Paulo Guedes não só manteve uma offshore de maneira ilegal incompatível com a lei de conflito de interesse porque ele não pode ter investimento sobre o qual o seu cargo público tem influência como também uma das primeiras medidas do ministro Paulo Guedes no conselho monetário nacional foi aumentar o limite em que a offshore não precisa estar sendo declarada anualmente de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares isso é atuação em causa própria diretamente senhoras e senhores uma das primeiras medidas do ministro Paulo Guedes no conselho monetário nacional foi aumentar o limite de offshore anual de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares mais do que isso publicamente o ministro Paulo Guedes retirou da reforma tributária do aumento de impostos que ele mandou para o plenário dessa casa ele retirou as offshores publicamente isso tem vídeo dele defendendo essa retirada tem vídeo dele defendendo essa retirada as provas estão colocadas senhoras e senhores nós estamos falando sim de um esquema criminoso de uso de cargo público para enriquecimento ilícito pessoal infração do código de conduta do autofuncionalismo infração da legislação de conflito de interesse advocacia administrativa a gente está falando de um sujeito que utilizou o próprio cargo público para mudar a resolução do CMN em benefício próprio que utilizou o cargo público para tirar trecho de reforma em benefício próprio e isso está gravado convocamos convocamos o ministro Paulo Guedes na comissão do trabalho convocamos na comissão de fiscalização e agora até peço para subscrever esse pedido em plenário para que nós também questionemos o ministro aqui dentro do Congresso Nacional que ele venha para a Câmara dos Deputados antes do que no Senado porque deve sim explicações à população brasileira do porquê ele só joga tributação nas nossas costas aumento de IOF nas nossas costas aumento de imposto nas nossas costas agora para ele é paraíso fiscal se beneficiando da desvalorização do Deputado Coronel Tadeu Companheiro King né camarada King Senhor presidente querer convocar um ministro que já se predispôs a vir falar com o parlamento é querer subir no palanque para poder falar para a galera PSL ele orientou sim a retirada de pauta e não a requerimento que nós já temos aqui o compromisso do ministro Paulo Guedes em vir falar com quem quiser ouvir vou repetir com quem quiser ouvir nós já temos inclusive uma convocação feita pela CETASP já está lá não haveria problema nenhum então seria apenas uma gentileza um ato de educação com o ministro de estado e falando do próprio fato não tem absolutamente nada nada de legal gosto de ressaltar que o ministro Paulo Guedes já é uma pessoa com mais de 60 anos e que trabalhou a vida inteira é um expert na economia é um profissional brilhante se não não teria chegado a ser o ministro da economia e tem os seus ganhos da vida inteira trabalhou muito tempo no mercado financeiro é natural que ele tenha esse dinheiro lá fora e moeda parada ou valoriza ou desvaloriza e no caso dele ele acabou tendo uma valorização desse dinheiro não há absolutamente nada contra não é roubado não é desviado de recursos públicos até agora há pouco eu citei inclusive na CCJ que ninguém me explica 222 milhões de dólares que foram bloqueados em paraísos fiscais dinheiro que saiu aqui do Brasil não é o dinheiro do Paulo Guedes do ministro Paulo Guedes não é o dinheiro dele que está bloqueado em paraísos fiscais é de outras pessoas que estavam no governo anos atrás eu mesmo trabalhei na Petrobras por algum tempo e vi o que aconteceu quase 70 bilhões de reais desviados da Petrobras esses deveriam ser convocados ouvidos algemados e presos nessa sequência pode ter certeza que nós teremos aqui uma verdadeira palestra de economia pelo ministro Paulo Guedes na data que for marcada obrigado senhor presidente deputado Rogério Corrêa em apreciação neste momento o requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes para vir à câmara dos deputados prestar esclarecimentos isto é um requerimento de convocação então não adianta o líder do governo querer marcar a data que o ministro vem não ele vai ser convocado quem marca a data de quem é convocado é o poder que convocou então o presidente Arthur Lira e a mesa com certeza vão convocá-lo quando for o melhor período que quem convocou que é o parlamento o fizer essa é a primeira questão nada de prepotência o ministro vem tal dia o ministro vem o dia que ele for convocado por isso que nós não aceitamos que este requerimento fosse transformado em convite ele é portanto um requerimento de convocação segundo presidente ao rico tudo é permitido ao pobre a fome o osso ao ministro que especula com dólar em contas secretas do exterior porque eram secretas tanto que ele escondeu do povo aí pode o ministro em mil dias de governo ganhou 14 mil reais por dia 14 mil reais por dia como é que explica isso ao povo sem fazer nada porque aquelas contas dele estavam em dólar no exterior sem fazer nada 14 mil reais por dia um foguete de sucesso isso sim é o ver 14 mil por dia em mil dias ontem o dólar subiu mais até por causa da crise que ele vive arrumando a conta é que de ontem para hoje sabe quanto Paulo Guedes ganhou pessoal 760 mil reais de ontem para hoje explique isso ao pobre que passa fome que está comendo osso explique isso a 19 milhões de desempregados esta conta não fecha e olha que é o ministro que fala que servidor público é privilegiado que servidor público tem privilégio é o ministro o principal ministro do Bolsonaro que quer a PEC 32 a deforma administrativa quer retirar qualquer direito do servidor o atual e o futuro até a estabilidade do servidor eu pergunto algum deputado vai votar numa proposta de emenda constitucional que retira direito das professoras dos professores dos trabalhadores da saúde dos que são carreira típico de estado porque querem cortar segundo Paulo Guedes privilégio e ele quer colocar uma granada no bolso servidor algum deputado deputada tem coragem de votar contra o serviço público brasileiro com um ministro que ganha 14 mil reais por dia especulando com dólar ao pobre nada é permitido ao rico tudo isso tem que acabar deputado Peternelli depois vamos para orientação de bancada presidente o líder do governo já colocou a disposição do ministro vir aqui acho importante essa vinda o próprio ministro colocou essa atividade então o requerimento a imposição não vejo muito sentido fico por um lado presidente triste quando eu ouço determinado deputado dizer assim o ministro quer vir quarta-feira que vem porque o plenário estará vazio como se dissesse que os parlamentares não trabalham e eu não posso concordar com essa argumentação os parlamentares trabalham e trabalham muito e estaremos aqui na quarta-feira que vem ou na data que for necessário para esclarecer se há um enclarecimento a ser prestado à população brasileira se há um esclarecimento necessário a ser executado aqui na nossa Câmara dos Deputados que ele seja o mais rápido possível e que a alegação de que vai estar vazio não seja nenhum argumento cabível para uma situação desse tipo eu tenho a plena consciência de que como o assunto é importante todos nós estaremos aqui presentes na data em que isso for marcado volto a lembrar também que nós temos vários órgãos a própria controladoria geral para poder verificar qualquer irregularidade o próprio ministro já declarou que todos esses dados constam da declaração de bens do próprio ministro repara que nós estamos perdendo aqui uma atividade podendo estar votando projetos importantes sendo que o resultado de um caso ou outro é a vinda do ministro eu ainda saliento de que se o ministro vier por requerimento de convocação ele deve só falar sobre esse tema e quando vem sobre o convite pode falar de muito mais temas esclarecendo muito mais a todos nós que tem na economia uma necessidade importante para o país nós temos que estar preocupados com o desenvolvimento econômico com a geração de emprego com uma reforma tributária como a que eu defendo que acaba com a nota fiscal e desburocratiza então por esse motivo nós rejeitamos e acha que é desnecessário é melhor ele vir sobre o convite obrigado presidente obrigado orientação como orienta o PSL PSL orienta não PSL não como orienta o PT senhor presidente senhoras e senhores deputados o PT como partido signatário junto com outros partidos da oposição deste requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes vota sim e nós votamos sim porque lembramos que o ministro Paulo Guedes disse que o problema da alta do dólar não era um problema é problema para a dona de casa que precisa do gás as pessoas que precisam de combustível os alimentos a cadeia produtiva que gera inflação enquanto para esses nós temos tudo não temos nada para o ministro Paulo Guedes nós temos 14 mil reais por dia de rendimento com a alta do dólar ele comemorou os mil mil dias de governo Bolsonaro com 14 milhões de rendimentos então isso é uma vergonha o ministro Paulo Guedes se fosse num país sério já teria renunciado e o presidente da república já teria exonerado ele mas isso não aconteceu vergonha 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 ministro vem até aqui se explicar vota sim governo não presidente governo não a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação PL deputado Scherini PP deputado Cacá presidente como falei anteriormente se faz necessária a explicação do ministro Paulo Guedes a tudo que tem sido dito pela imprensa acho que inclusive este plenário vai prestar um favor ao ministro Paulo Guedes que é muito mais fácil vir ao plenário do que ir várias vezes a diversas comissões então por entender que o ministro precisa sim prestar esclarecimentos de tudo que foi dito e de que foi falado progressistas orientam o voto sim pelo PL o 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 PL encaminha o voto não entendendo que não há uma necessidade da convocação do senhor ministro Paulo Guedes vir a esse plenário desde quando senhor presidente ele já se dispôs a vir a essa casa prestar todos os esclarecimentos através do convite ele até se pôr até a transformação em convite e se coloca à disposição portanto não há nenhum motivo por parte de qualquer deputado de exigir a convocação sendo que o importante é a presença do ministro e não a forma como ele virá portanto o PL orienta não PSD PSD vota sim senhor presidente PSD sim MDB presidente sem dúvida nenhuma as denúncias são graves e nós precisamos ouvir o ministro se puder de uma forma geral no caso do plenário melhor do que em diversas comissões o verizando inclusive o próprio trabalho dele então se o ministro tiver que explicar vai explicar de uma vez só então o MDB vai orientar sim PSDB senhor presidente ratifico ter uma empresa fora do Brasil não é um crime mas uma pessoa pública ou como ministro que na campanha falou que não ia aumentar os impostos e vem propõe aumento de imposto de renda para as pessoas jurídicas do lucro real depois cria uma CBS com alíquota dobrada para substituir PIS e COFINS que é alíquota neuta é 6 e propõe uma alíquota de 12% que propõe ainda criar um novo imposto a CPMF sem extinguir nenhum outro imposto seria a primeira pessoa que deveria se sujeitar a esse aumento de imposto no Brasil por exemplo aumentou a IOF e a empresa dele pode tomar dinheiro emprestado lá fora sem pagar a IOF ou seja existe no meu entendimento todo governante ele também tem responsabilidade com a transparência não é só com a legalidade então entendemos que é necessário um esclarecimento do ministro sobre isso pode não ter nenhuma ilegalidade mas é importante que ele fale ao Brasil republicano deputado alberto presidente o republicano entende a importância da vinda do ministro ao plenário para explicar o mais rápido possível agora fica difícil ouvir a demagogia da esquerda tendo que no seu governo na Petrobras recuperou 5,3 bilhões José de Seu está sendo condenado agora pela Receita para devolver 34 milhões dinheiro público dinheiro nosso nós estamos pedindo para o Paulo Guedes esclarecer dinheiro que ele ganhou com o seu trabalho que é muito diferente nós vamos aqui então estando de palante para contar como se o governo Bolsonaro fosse responsável por toda a miséria do nosso país isso é uma grande mentira o responsável por ter quebrado esse país por só na Lava Jato devolução de 420 milhões do governo da esquerda isso que tem que estar claro e está muito claro já com a população mas lógico que o nosso ministro vai esclarecer todos os fatos obrigado deputado Scherini presidente houve um acordo entre os líderes e a votação nossa é sim a esse requerimento concordo plenamente com o nosso colega deputado José Rocha não havia necessidade nenhuma disso mas já que a oposição e nós o governo não tem nada para esconder absolutamente nada para esconder nós acreditamos que os recursos privados das pessoas deveriam ser respeitados porém nós estamos aí concordando que haja esclarecimento do ministro Paulo Guedes então nós votamos sim ok PL muda para sim PSB PSB senhor presidente vai orientar sim entendendo de forma muito clara que há um conflito de interesses entre o papel que exerce o ministro da economia Paulo Guedes a condição de responsável pela condução da política econômica e de investidor os dados que foram divulgados apontam que apenas na gestão dele como ministro o dólar teve um aumento de 40% e que as contas dele nessa offshore aumentaram 14 milhões de reais em um único dia um único dia as contas do ministro Paulo Guedes teve um lucro de 800 mil reais então enquanto o povo brasileiro está sofrendo comendo carcaça de frango a 10 reais com a gasolina a 7 reais com o bujão de gás a 130 reais por conta da política irresponsável econômica do ministro Paulo Guedes ele de forma leviana está ganhando dinheiro nas contas de offshore ele precisa vir aqui para explicar isso ao povo obrigado deputado como orienta o DEM como orienta o PDT senhor presidente solicitar a vossa excelência incluir o tempo de líder do PDT para que eu possa fazer o meu a manifestação do partido ok senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados ministro Paulo Guedes é a um só tempo o cérebro o coração e a alma do governo Bolsonaro ministro Paulo Guedes integra dezenas de sociedades empresariais muitas delas se relacionam com o próprio governo e ele diz que se distanciou da gestão dessas empresas mas ele continua participando da sociedade ministro Paulo Guedes compôs o seu super ministério com quadros que com ele tinham e tem não só relações acadêmicas mas também relações empresariais presidente da Petrobras Castelo Branco o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto o presidente da Caixa Econômica o presidente do BNDES ele montou todo o ministério exatamente com o objetivo de blindar as suas atividades e ao mesmo tempo ter lucro com as políticas econômicas em detrimento dos interesses maiores do povo brasileiro eu quero manifestar e não posso deixar de fazê-lo a minha perplexidade da base do governo na sua maioria estar dando sustentação a um requerimento da oposição na hipótese imaginária de que aqui no plenário o ministro vai ser devidamente encurralado para dar explicações sobre suas maracutaias ao contrário ao contrário lamento este plenário poderá ser transformado num grande palco num grande espetáculo para que o ministro Paulo Guedes possa simultaneamente sair daqui com todo o prestígio já que ele diz que dentro do governo o único que entende de economia o próprio presidente da república se diz ignorante em economia lá não é ignorante só em economia é ignorante em relação a toda a realidade do povo brasileiro mas o ministro Paulo Guedes argumenta nesse caso específico porque na verdade esse é o primeiro caso mas há com certeza inúmeros outros eu tenho os contratos sociais da mais de uma dezena de sociedades que ele integra e integrando a sociedade tem quadros que estão no ministério da economia a começar pela senhora Daniela consentindo tem uma operação levada a efeito pelo ministério público federal de fraudes em fundos de pensão e que o ministro Paulo Guedes é o principal investigado mas ele está completamente blindado esse escândalo de conta em paraíso fiscal representa não é só a ponta do iceberg é a demonstração de que existe um iceberg em torno dele de desvio de recursos públicos e aí senhor presidente ele diz que tudo declarou eu aí me surpreendi que eu tenho um requerimento de informações dirigido a comissão de ética pública e diz que os dados são sigilosos a declaração que ele fez para se habilitar a assumir o ministério da economia requerimento oficial desta casa e diz que os dados são sigilosos mas ele diz que declarou olhando a legislação que trata da moralidade pública e das condições para a habilitação para assumir cargo público independente de ser legal se for ilegal e eu acho que é e eu penso que é outro será o caminho mas mesmo na hipótese remota dessa aplicação em paraíso fiscal não é conta no exterior é em paraíso fiscal que traz também o presidente do banco central agora com autonomia não pode ser convocado por esta casa estou iniciando uma emenda constitucional para enquadrar o presidente do banco central no dispositivo que em decidindo a câmara dos deputados ou o senado ou o congresso nacional ele seja obrigado a comparecer mas está também agora mais blindado ainda mas o ministro Paulo Guedes na hipótese que não existe mas dando uma chance ao inferno vamos admitir que seja legal mas há conflito de interesse a comissão de ética pública que deveria ter constatado isto assumiu o protecionismo a blindagem do ministro e se nega a prestar informações então senhor presidente eu vejo esta tribuna lamentando muito lamentando que eu tenha que votar favoravelmente ao requerimento porque é da oposição e eu pelo menos me esforço para compreender o propósito ministro já está convocado em algumas comissões convocado para um debate mais tete a tete um debate mais frontal e eu lamento muito muito que sem um debate com as bases na oposição as lideranças tenham subscrito esse requerimento de qualquer maneira senhor presidente vamos nos esforçar para pelo menos esse requerimento que poderá ser aprovado com apoio da base do governo estranhamente não sepulte o trabalho das comissões comissões que já aprovaram também a convocação do ministro que se isto acontecer eu vou duvidar das boas intenções não é possível que no momento de gravidade na vida do nosso povo nós estejamos diante desta situação e que o ministro convocado em várias comissões por um requerimento da oposição possa vir a esse penário para dar um espetáculo sepultando as demais iniciativas o povo está na rua sofrendo nós estamos dizendo fora Bolsonaro mas é preciso também dizer fora Paulo Guedes fora Roberto Campos Neto muito obrigado PDT vota sim obrigado deputado Paulo Ramos como orienta o Solidariedade Sr. Presidente o Solidariedade libera a bancada obrigado deputado como orienta o PSC PSC orienta não presidente como orienta o PROS está presidindo os trabalhos neste momento deputado Gil Cutrim como orienta o Podemos como orienta o PSOL presidente é um escárnio a gente está falando aqui sem a menor dúvida do uso criminoso de cargo público para enriquecimento ilícito para favorecimento pessoal um ministro da economia que tem como tarefa da sua função pública de tais rumos da política econômica a política fiscal monetária cambial que lamentavelmente está se favorecendo por essa política lucrando com a alta do dólar que ele mesmo disse que era bom para o Brasil bom para ele para os ricos como ele lucrando com a inflação no Brasil ele não só tem que ser convocado como tem que ser investigado e por isso o PSOL inclusive está apresentando um pedido de CPI para investigar o ministro Paulo Guedes enquanto o povo está faminto enquanto o povo está achando osso para sobreviver Paulo Guedes lucrou 14 milhões durante a sua gestão no paraíso com o paraíso fiscal novo avante podemos PC do B senhor presidente o PC do B encaminha sim o Guedes terá que vir aqui convocado por esta casa para prestar esclarecimentos a um comportamento suspeito extremamente suspeito e eticamente condenável como o ministro da economia o super ministro mantém conta lá fora sem pagar tributos com altíssimos rendimentos sem que inclusive os controles de operação financeira que está subordinado a ele não só o ministro mas quantos outros Guedes estão na mesma circunstância e é suspeita completamente suspeita esta atitude este comportamento do ministro terá que vir aqui convocado por esta casa para prestar esclarecimento é sim senhor presidente cidadania podemos a contempo de líder senhor presidente deputados deputados esse é um requerimento extremamente importante para a casa e para o país nós temos que primeiro contextualizar o momento que vive nosso país que é extremamente grave a desvalorização da nossa moeda faz com que muitos setores da economia tenham dificuldades de sobreviver gerando uma possibilidade para pouquíssimos no país que ganham com a exportação fazendo com que a maioria da população esteja em estado de necessidade que é o que nós assistimos por todo o país a alta do dólar é perigosíssima para a nossa economia e infelizmente hoje nós estamos com o dólar ultrapassando 5 reais e 50 centavos mas vamos falar sobre a convocação do ministro da economia Paulo Guedes é extremamente importante que ele seja convocado e venha a essa casa para poder nos explicar primeiro das contas offshores que ele tem no exterior quebrando inclusive o código de conduta da alta administração que é proibida a aplicação financeira no exterior que pode ser em qualquer governo com qualquer ministro do alto comando do governo obrigação de ter contas fora transformar em trust para não ter nenhum benefício com isso enquanto comanda qualquer setor do governo especialmente o da economia outra questão importante nós do cidadania que votamos contra a reforma do imposto de renda nessa reforma teve um benefício concedido as offshores do nosso país que hoje tiveram uma taxa ínfima para poder trazer o dinheiro para cá e sem tributação infelizmente essa casa aprovou e hoje nós estamos assistindo algo que pode ser escandaloso ainda não é mas pode se tornar quando nós detalharmos as contas no exterior como elas são movimentadas e os benefícios que foram gerados baseado no cargo de ministro da economia que é algo gravíssimo alguém que é responsável em cuidar da nossa moeda em valorizar a nossa moeda ter investimentos que continuam gerando renda numa moeda estrangeira gerando muito mais lucro do que se a nossa moeda estivesse estabilizada é algo que precisa ser investigado e é necessário que o ministro esteja aqui para explicar ele tem dito para alguns que disse que tinha esse dinheiro que era uma obrigação fora do país em offshore não há documento pode ter sido de boca e se tiver documento que ele apresente porque senão nós estamos diante de um gravíssimo caso de benefício pessoal do ministério mais importante para o país do ministério que cuida da nossa moeda que está desvalorizada que infelizmente não tem mais poder de compra algum inclusive o auxílio hoje não é suficiente sequer para comprar um botijão de gás e nós estamos diante de uma situação grave e o mais importante na reforma que foi votado nessa câmara que nós fomos contra registro tinha todos os benefícios a quem tem offshore nos paraísos fiscais e esses benefícios foram estabelecidos pela legislação diante da anuência e das falas do ministro Paulo Guedes que hoje vai ser certa só um pouquinho podemos novo enquanto podemos enquanto o deputado Zé Neto vai novo novo deputado Marcel Eduardo Barbosa de Minas Gerais votou no requerimento de retirada de pauta com o partido ok deputado Zé Neto agregado tempo de lida senhor presidente Marcelo Ramos senhores parlamentares imprensa do Brasil nós estamos diante de um caso jamais esperado na história do nosso país o ex-presidente dessa casa Eduardo Cunha foi caçado porque tinha conta no exterior conta na Suíça e todo político brasileiro ele pode ter conta no exterior agora conta em paraíso fiscal conta na Suíça aí levanta uma suspeição o ex-deputado Paulo Maluf quantas vezes ele foi denunciado pelo Ministério Público por ter contas no exterior todos nós sabemos que era dinheiro de propina porque se fosse dinheiro legal ele teria colocado a sua conta no Brasil e este caso do ministro Paulo Guedes é grave é gravíssimo além de ter a conta no paraíso fiscal e aí o cidadão comum pergunta mas vem cá o ministro da economia que cuida da nossa economia do nosso dinheiro ele não acredita no país e ter uma conta num paraíso fiscal e um fato que é mais grave gravíssimo senhores deputados a alta do dólar a alta do dólar rendeu para o ministro Paulo Guedes quase 15 milhões de reais e agora que nós entendemos e passamos a entender e é uma grande reflexão porque que o dólar está alto no Brasil deputado é porque o ministro Paulo Guedes interessa no dólar alto se o dólar estivesse a 3 reais o lucro dele seria bem menor ele não acredita na economia do país ele tem que comparecer terá que comparecer a essa casa do parlamento brasileiro para dar todas as explicações inexplicável ele vai explicar o que inexplicável essa denúncia caiu como uma bomba a economia já não vai bem o preço da gasolina em dólar o país está sendo dolarizado os aumentos abusivos orçamentos orçamentos hoje já não serve e não consegue com que os governos possam fazer as suas compras diante da escalada de preços você você poderia ir numa indústria só para ver os preços do Brasil da construção civil preços de commodities preços dos alimentos tudo subindo do nosso nosso país e o ministro que a nação deposita toda a confiança nele ele coloca o seu dinheiro no paraíso fiscal quem coloca dinheiro em paraíso fiscal seja ele político ele é mal visto pela sociedade a sociedade não admite e esse parlamento brasileiro não poderá admitir ministro terá que comparecer o partido meu liberou mas o meu voto é favorável o comparecimento do ministro isso é igual senhor presidente o ministro é igual a mulher de César ele não basta ser honesto ele tem que parecer ser honesto por isso se a economia estava indo mal vai ficar pior o que gera uma desconfiança na sociedade dos investidores como investidor voz do Brasil senhor presidente senhor presidente consta na voz do Brasil muito obrigado muito obrigado deputado já peraí vamos lá novo antes de passar para o deputado Marcel eu quero só fazer um registro aqui rápido eu já o fiz ontem pessoalmente ao deputado Paulo Ganime e quero fazer agora de público eu quero pedir desculpas ao deputado Paulo Ganime ontem nós nos exaltamos um pouco aqui na condição da mesa eu tenho o dever de tratar todos os colegas com urbanidade em especial deputado Paulo Ganime que tem meu carinho pessoal ele sabe disso meu apreço e meu respeito como homem público comprometido com as suas pautas comprometido com o estado do Rio de Janeiro que representa e eu sinto-me no dever de fazer de público que já fiz o privado que é pedir desculpas ao meu querido amigo deputado Paulo Ganime presidente queria agradecer que seu gesto ontem a gente realmente passou do limite eu também peço desculpas também pela minha atitude e vossa excelência quando voltou aqui ao plenário para pedir desculpas pessoalmente ontem ainda no calor do momento mostrou realmente um gesto de não só de grandeza como generosidade também de amizade como vossa excelência você né já que a gente está falando de amizade como você tem falado aqui agora então obrigado pelo carinho pelo gesto e as vezes a gente passa do limite né mas é justamente porque a gente está defendendo com muita veemência aquilo que a gente acredita e aquilo que os nossos eleitores pediram pra gente então obrigado aqui pela palavra pelo gesto de ontem pelo gesto de agora também em público e saudações vascaínas obrigado deputado Paulo eu fico feliz que vossa excelência compreenda que foi algo que aconteceu exatamente no calor dos acontecimentos e que eu sempre me esforço de tratar todos e todas aqui com a mais absoluta urbanidade mesmo nos momentos de divergência obrigado deputado Paulo deputado Marcel para orientar pelo novo agregado tempo de líder tá líria? não pedi depois a palavra para o deputado Ivan Valente eu queria 30 segundinhos para falar uma coisa sobre outro assunto assim que abrir a votação sem problema obrigada presidente quer dizer assim que encerrar na verdade que aberta ela já tá agradeço senhor presidente quero iniciar aqui dizendo e agradecendo ao meu líder da bancada Paulo Ganim pela oportunidade de fazer a defesa do nosso posicionamento quero começar dizendo que nós desde o primeiro dia de mandato a bancada do novo sempre foi somos e continuaremos sendo independentes assim como o ministro Paulo Guedes que tem formação liberal também nós da bancada somos liberais liberais convictos o que fez com que no início do governo Bolsonaro apoiássemos a maior parte das propostas na área econômica apresentadas uma vez que alinhadas com aquilo que sempre defendemos exemplo a reforma da previdência e mais recentemente temos sido bastante críticos em relação aos rumos deste governo com medidas provisórias aprovadas aqui como a privatização da Eletrobras que ficaram longe daquilo que estava sendo proposto no início a proposta de reforma tributária contra a qual nós nos opusemos votamos contrariamente também porque aumentava a arrecadação e agora está em discussão no Senado e temos muito receio de que também vai aumentar a sonegação e trazer uma série de outros problemas que não estavam antes previstos no sistema tributário ou seja nós temos nos portado de forma absolutamente independente e coerente com a liberdade que nos cabe por isso senhor presidente temos a tranquilidade aqui de dizer que nesse momento estamos votando contrariamente a convocação do ministro Paulo Guedes assim como já votamos favoravelmente a retirada de pauta desta convocação porque nós entendemos que duas comissões desta casa já aprovaram como convocação do ministro existem uma série de outras pautas como por exemplo a reforma administrativa que precisam ser discutidas aqui neste plenário e aparentemente pelas orientações vistas no painel a maioria dos partidos e dos parlamentares entendem que isso não é prioridade que prioridade é trazer aqui o ministro Paulo Guedes para dar mais explicações do que ele já vai poder dar nas comissões e pior para tratar de um assunto ao que tudo indica já resolvido não se pode criminalizar a existência de contas no exterior eu mesmo como ex-estudante de universidades no exterior tive e mantenho contas no exterior perfeitamente declaradas todos podem vê-las nas minhas declarações o ministro Paulo Guedes assim como outros detentores de autoridade pública devem seguir aquilo que diz a lei 12.813 de 2013 e também o código de conduta da alta administração e no artigo 5 desse código há a vedação ao uso de informações privilegiadas para obtenção de vantagens em investimentos no Brasil ou no exterior ocorre que o ministro deixou claro quando assumiu o ministério que já existiam essas contas e ao que se está veiculando não houve a movimentação ou seja não há nada que conflita com aquilo em tese ao menos que dizem as regulamentações porém senhor presidente ademais do mérito que é sim não vamos tapar o sol com a peneira importante de ser discutido por isso mesmo repito em duas comissões na CETASP e na CFFC com o meu voto já foram aprovadas as convocações do ministro me parece presidente me parece colegas deputados que já há um substituto em vista para o ministro Paulo Guedes porque causa estranheza que o centrão todo esteja orientando favoravelmente a esta convocação e que o ministro desconhecesse até poucos minutos atrás que esta convocação estava sendo aprovada com apoio da base do governo será um instrumento para trazer mais instabilidade já um novo nome proposto alguém que trará talvez mais benesses para aqueles que queiram estar querem estar próximo do poder instabilidade fiscal e assim por diante senhor presidente nós estamos discordando muito com os rumos de várias iniciativas na pasta econômica mas nós não podemos peço só 30 segundos para concluir presidente mas nós não podemos senhor presidente compactuar com uma convocação para concluir presidente com uma convocação que parece claramente exceder o seu próprio mérito e as próprias motivações que devem mover deputados e deputadas por isso senhor presidente orientamos contrariamente esperando que o ministro faça todos os esclarecimentos que porventura ainda caibam serem feitos nas respectivas comissões onde sua convocação já foi feita mas que esta casa trabalhe incessantemente pelas reformas obrigada obrigado presidente presidente só para pedir presidente vossa excelência quando puder me chamar estou autorizado pelo líder Vino Bongaz a usar o tempo da liderança do PT quando for possível eu posso eu posso encerrar essa votação e depois abrir o tempo de liderança orientação eu vou concluir orientação eu vou concluir calma rede aguardo o momento que lhe parecer mais adequado ah então pronto então vou fazer o seguinte eu vou encerrar essa votação nós votamos o destaque que ficou pendente de ontem e aí eu abro todos os tempos de líderes ok entre o destaque e o só um pouquinho entre o destaque que é o próximo item da pauta e o PDL sobre convenção sobre conversão a convenção sobre crime cibernético nós vamos ouvir todos os tempos de líderes presidente eu só gostaria se possível de usar a palavra antes de ir para o próximo assunto que eu quero falar sobre esta convocação exatamente obrigado presidente rede orientação orientação da rede pela convocação senhor presidente muitos já falaram a questão do ministro da economia mas existe aí um conflito de interesse como um funcionário um servidor público que ocupa um cargo que é nitidamente deveria estar se preocupando com a situação econômica do país a situação financeira ter boa proposta para tirar o Brasil dessa crise vai investir vai colocar recursos de investimento fora do país essa é uma preocupação muito grande é grave esses fatos então ele precisa se explicar por mais que haja uma tentativa de substituir o ministério da economia como foi dito aí mas é uma política que vem sendo admitida uma vez que existe uma proposição de um governo que está aí o governo Bolsonaro no sentido de também dar uma resposta à sociedade brasileira então é preciso a gente ouvir essas explicações então pela convocação do ministro maioria minoria presidente a minoria vota sim eu queria usar o tempo de líder mas vou atender o apelo de vossa excelência só que como eu estou de forma muito disciplinada esperando chegar a vez da minoria diversos outros líderes já usaram o tempo de líder só peço para que assim que for anunciada a votação eu possa usar o tempo da minoria oposição vou encerrar a votação oposição e eu vou já encerrar a votação só ouvir o deputado maluco presidente eu vou orientar pela oposição e logo após o deputado Freixo eu queria usar o tempo de liderança da oposição a oposição orienta a favor do requerimento esse é um requerimento dos líderes de partidos da oposição requerimento assinado por mim pelo deputado Freixo e pelos líderes de cada uma das bancadas de oposição nós esperamos aprovar esse requerimento agora queremos perguntar ao ministro Paulo Guedes por que é que enquanto as finanças do povo são destruídas por que é que o povo que sofre com o aumento da inflação com o aumento do preço da carne do frango dos ovos nosso povo que tem tido dificuldade de comer também graças a alta do dólar porque é que o ministro se beneficia desta alta do dólar mantendo seus recursos pessoais no exterior e moeda estrangeira ele precisa explicar isso a oposição vota sim presidente 310 votos sim 142 votos não requerimento aprovado presidente no momento oportuno definirá a data da convocação presidente só para agradecer aos líderes de todos os partidos que orientaram pela convocação valorizando o papel do parlamento de fiscalização e controle obrigado deputado olha lá eu tenho aqui um apelo do deputado Zaratini que é o relator só um pouquinho eu tenho um apelo do deputado Zaratini que é o relator da próxima matéria que é só um destaque que foi cancelada a votação ontem mas tenho um pedido de tempo de líder da minoria um pedido de tempo de liderança do PT eu não posso impedir o líder de falar em um minuto do deputado e o tempo de liderança da oposição então meu querido deputado Zaratini os seus companheiros não estão atendendo o seu pedido então eu vou ouvir os líderes e depois entro na votação do projeto de vossa excelência deputado Henrique Fontana pela liderança do PT Ivan Ivan é um minutinho deputado Ivan por não presidente da minha parte deputado Alessandro Molon como é um destaque apesar de sair do assunto que eu acho que esse é o assunto mais importante do dia da nossa parte ok votar um destaque e votar imediatamente só solicito que comece pelo tempo da minoria que eu estava aqui aguardando não começará deputado da minha presidente depois deste apelo dos dois líderes da oposição e da minoria eu também tenho que aguardar a votação desse destaque portanto foi aprovado o requerimento de convocação do ministro da economia Paulo Guedes por 310 votos favoráveis 142 contrários a data ainda será marcada pela mesa diretora da câmara dos deputados Marcelo Ramos eu queria nesse um minuto presidente colocar o seguinte eu acho que governistas estão subestimando a gravidade do que o Paulo Guedes fez tem dinheiro em paraísos fiscais e não é só paraíso fiscal ele é um refúgio fiscal as ilhas virgens britânicas ele paga zero de imposto e nesse período ele chegou a falar que o dólar está alto e daí qual é o problema do dólar está alto o problema do dólar está alto é que ele ganhou 28 milhões de reais em cima disso enquanto ele é a figura pública que massacra aos trabalhadores com a fome com o desemprego com a pobreza com a reforma da previdência com a reforma trabalhista administrativa o Paulo Guedes deveria renunciar imediatamente ou se excluir obrigado deputado Ivan projeto de lei número 2505 de 2021 do senhor Roberto Lucena continuação da votação em turno único das emendas do senado federal projeto de lei número 2505 de 2021 que altera a lei número 8.429 de 2 de junho de 1992 que dispõe sobre improbidade administrativa passa-se a continuação da votação requerimento destaque de bancada número 2 requer nos termos do artigo 61 inciso 2 parágrafo 2 regimento interno destaque para a votação da emenda do senado federal número 8 com finalidade de sua rejeição para encaminhar o requerimento deputado Peternelli presidente no dia de ontem nós que estamos sempre buscando a probidade dos atos buscando as alternativas necessárias essa proposta faz com que todas as ações que tiveram início na fazenda nacional parem prejudicando todas essas ações e o ministério público terá que analisar todas essas ações no prazo de um ano isso não vai permitir uma análise correta por isso o PSL entende dentro desse aspecto de transparência de apurar as responsabilidades que isso não seria necessário as ações vão tramitando conforme elas ocorrem e o judiciário vai analisando caso a caso com o devido tempo a melhor maneira de analisar essas propostas deixar um ano somente para que o ministério público possa analisar todas essas ações pode não permitir uma análise adequada por isso nós insistimos dentro desses aspectos de combater as irregularidades dentro do processo legal que a emenda seja rejeitada a emenda proposta pelo senado federal obrigado presidente presidente contra nós queremos orientar aqui o voto favorável ao texto do senado o senado é um texto que propõe que todas as ações iniciadas pelas fazendas municipais estaduais federais sejam transferidos para o ministério público e dá um prazo para que isso seja feito então nós consideramos que está de acordo com o espírito do do projeto que prevê a exclusividade do ministério público no polo ativo dessas ações por isso nossa orientação é favorável ao texto do senado orientação de bancada como orienta o PSL lembrando que nessa matéria a orientação será partido por partido presidente a orientação do PSL ela é contrária a emenda proposta pelo senado porque no nosso entender a emenda prejudica todos os andamentos daquilo que iniciou nas fazendas estadual municipal e é um volume importante que deve ser apurado portanto orienta não rejeitando a emenda do senado então então cai cai aí PT 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 é sim senhor presidente PT sim PL deputado Scherini presidente o PL orienta não presidente o PT presidente o PP orienta o voto sim PP sim PSD MDB em apreciação o destaque de número 2 apresentado pelo PSL a emenda do senado federal número 8 PSD presidente presidente pois não presidente presidente retificando o presidente o PL orienta o voto sim presidente ok o PL sim PSB esse destaque é pela rejeição do texto que veio do senado PSB não bem PDT senhor presidente será que em sendo convocado o senhor Paulo Guedes vem aqui como ex-ministro estou tendo essa sensação de qualquer maneira senhor presidente na matéria em questão mandando um abraço para o senador Weverton que foi relator da matéria no senado o PDT vota sim PDT sim solidariedade sim presidente solidariedade sim PSC PROS PTB bloco podemos pessoal pessoal orienta sim e queria pedir aqui para trazer um outro assunto rapidamente senhor presidente nosso companheiro ex-deputado Edmilson e agora prefeito de Belém acabamos de ter notícia que acaba de ser internado por conta do covid ele está bem mas foi internado para estar em observação mas queria que nós aqui desse parlamento mandássemos para o companheiro Edmilson boas energias uma pronta recuperação ele que esteve à frente lá em Belém de uma das maiores campanhas de vacinação à frente de forma contundente no enfrentamento ao vírus na cidade e é um combatente prefeito um combativo prefeito e foi aqui um combativo deputado então esperamos que ele volte logo para a batalha necessária nesses tempos difíceis antes de passar para a próxima orientação só quero registrar a presença aqui do meu querido amigo ex-deputado federal pelo estado do Amazonas Henrique Oliveira uma alegria recebê-lo Henrique PSC PROSPTB é novo PSA não senhor presidente PSA não PSB PSB senhor presidente orienta não mas eu queria aproveitar o PSB já orientou não não orientou deputado Danilo PSB não orientou PSB orientou não PSB já orientou não não tinha orientado o presidente deputado Danilo orientou está ali atrás deputado Bira então ele só falou ele só gesticulou PSB não ele foi ao microfone e orientou não deputado Danilo orientou presidente houve algum engano tudo bem presidente houve algum engano o PSD orienta sim houve é porque o PSB orientou e registraram o PSD PSD sim PSD orienta sim ok deputado Otto PSD sim novo presente o novo mantém a votação de ontem a orientação não fico até surpreso aqui ver tantas mudanças e aqui queria destacar que eu acho que o efeito desse dessa emenda vai ser bem complicado porque a gente tem aí um efeito que pode provocar tanto a não efetivação da manifestação do Ministério Público como também o efeito acho eu contrário aquilo que querem essa emenda que é justamente o que que eles façam isso de forma assodada e incham incham inchem de tantas enrolei aqui no português de tantas medidas justamente para cumprir com prazo agora é lamentável presidente que esteja acontecendo isso com todo o respeito mais uma vez a vossa excelência hoje a gente não vai brigar mas eu queria fazer só um destaque uma referência que ontem eu me equivoquei e eu acho que vossa excelência também quando disse que poderia ser cancelada a votação a qualquer momento antes dela ser encerrada mas na verdade é antes dela adquirir o quórum de votação e já tinha mais de 400 votações e além disso tem que ter uma razoabilidade uma explicação lógica então na verdade ontem não foi cumprido o regimento não cabe mais questão de ordem não cabe mais voltar atrás mas queria fazer esse registro aqui para que isso não aconteça em outras situações deputado Paulo Ganim até para que a gente esclareça isso da forma que nós deveríamos ter tratado esse tema ontem eu quero registrar que nós temos dois precedentes de cancelamento de votação dois precedentes recentes em novembro de 2018 o presidente Rodrigo Maia cancelou uma votação no PL das federações partidárias e em setembro de 2021 o partido novo solicitou o cancelamento de uma votação que já estava próxima ao fim e o presidente cancelou a votação na CCJ então só registrando esses dois precedentes MDB MDB orienta sim presidente MDB sim PC do B Republicanos Republicanos sim Republicanos sim PC do B cidadania 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 não cidadania não patriota PV rede rede sim sim a emenda e não a destaque rede sim maioria PSB muda a orientação para sim presidente PSB PSB muda para sim eu sei que o PSL podemos presidente podemos presidente podemos engenharia a votação orientação sim podemos sim maioria minoria oposição governo painel está bem decidido podemos fazer simbólica não pode ah não pode nessa matéria pode a presidência solicita senhoras deputadas senhoras deputadas que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação tempo de liderança nova orientação do Podemos Podemos muda de orientação orienta não ok Podemos não aberta a votação tempo de liderança pela minoria deputado Marcelo Freixo depois pelo PT deputado Henrique Oliveira agora em Brasília 4 horas e 45 minutos em apreciação um destaque do PSL destaque de número 2 a emenda do Senado Federal número 8 pela rejeição aqueles que votarem sim por enquanto a grande maioria votam pela manutenção do texto que veio do Senado não pela rejeição e aprovação do destaque apresentado pelo PSL deputado Marcelo Freixo na tribuna senhores deputados o ministro Paulo Guedes deve ser demitido e investigado o ministro Paulo Guedes se descobriu essa semana o deputado Arlindo que tem uma empresa offshore em paraíso fiscal é disso que se trata é esse o debate que a gente está fazendo mais importante na casa hoje é verdade que o ministro tem essa empresa em paraíso fiscal há mais tempo do que ele é ministro ele abriu com uma certa antecedência mas eu digo que ele tem que ser demitido e tem que ser investigado por algumas razões por que alguém deputado Marcelo Ramos que preside essa sessão por que alguém abre uma empresa offshore e eu vou seguir aqui o raciocínio do meu grande amigo deputado Elias Vaz do PSB Elias destaca duas razões ou não confia na política econômica do governo no caso dele ele conhece muito bem o ministro que é ele mesmo ou ele não quer pagar imposto por uma razão ou por outra um ministro da economia ter uma empresa no paraíso fiscal é muito grave deputado Bira é muito sério mas eu vou além disso eu vou ler aqui para que a gente comece a entender melhor quem é o ministro Paulo Guedes para que a gente possa juntar peças importantes ao longo do tempo abre aspas deputado Alides o dólar alto é bom para todo mundo todo mundo indo para a Disneylândia empregada doméstica indo para a Disneylândia uma festa danada peraí vai passar vai passar ali em Foz do Iguaçu fecha aspas ministro Paulo Guedes deputado Ataliri lembram disso? eu achei oportuno trazer essa frase hoje porque na verdade o dólar questionado pelo ministro Paulo Guedes ministro da economia causou indignação no ministro porque empregadas domésticas poderiam ir para a Disneylândia então o dólar não pode ser acessível o dólar tem que ser alto para que ministro da economia com empresa em paraíso fiscal possa ganhar dinheiro e isso pode isso é bacana isso é bom o ministro Paulo Guedes é o mesmo abre aspas que diz o seguinte o fiéis levou até filho de porteiro para a universidade fecha aspas então caracterizada a personalidade do ministro a gente precisa olhar a sua conduta política eu ouvi a base do governo argumentar eu ouvi a base do governo argumentar não tem nada de legal não tem nada de legal deputado Arlindo tem sim tem sim não tem ilegal e tem imoral tem as duas coisas quero esclarecer a base do governo deputado Tony que se fosse um cidadão comum mesmo pensando essas barbaridades que ele pensa mesmo tendo um pensamento tão raso acerca da sociedade brasileira ele poderia ter uma empresa ele não confiaria no ministro da economia e ele poderia ter uma empresa mas sendo ele ministro da economia ele não pode ter uma empresa em paraíso fiscal porque ele responde ao princípio da moralidade e da impessoalidade ele tem que responder por lei a moralidade e a impessoalidade então ele não pode exercendo alto cargo público ter uma empresa em paraíso fiscal por uma razão simples que essa lei diz isso ele não pode através das suas atitudes se utilizar do seu cargo para se beneficiar de forma privada por exemplo ele é ministro da economia então se ele dá uma declaração estapafúrdia grave ou inconsequente a sua declaração pode gerar aumento do dólar uma atitude do ministro Paulo Guedes pode gerar aumento do dólar e este aumento do dólar gerado por uma atitude do próprio ministro gera o seu enriquecimento privado isto é ilegal isto é proibido deputado Arlindo que conhece muito bem esse tema eu vou ler aqui código de alta conduta de administração pública federal tem uma regra específica para esses casos está no artigo quinto deputado Atalíria proibindo ministros e funcionários da cúpula do governo de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior passíveis de serem afetadas por políticas governamentais as penas podem ir de advertência a demissão existe lei que proíbe esta atitude do ministro então não é só imoral ele se beneficiar do seu cargo é também ilegal por isso ele precisa ser não só convocado para dar satisfação mas como ele precisa ser investigado ele diz que a empresa offshore é declarada precisamos saber se é declarada e se ela é a única que ele tem precisamos investigar porque o que já sabemos já configura crime já é grave já deveria gerada a demissão porque ele não é um ministro qualquer sem nenhum sem nenhuma menção de desvalor aos outros ministros mas ele é um ministro da economia é da sua atitude é da sua política que se determina o preço do dólar e ele se beneficia disso e não se beneficia pouco os números são impressionantes senhoras e senhores e ele uma outra declaração do ministro Paulo Guedes o dólar é alto isso é normal é normal para quem a sua empresa lucrou 14 milhões desde que ele virou ministro desde que ele esta é uma outra investigação deputado Arlino quanto a empresa dele lucrou antes dele ser ministro quanto a empresa dele lucrou depois dele ser ministro para saber se o seu cargo de ministro o beneficiou de forma privada o que configura crime então a gente está falando de algo que é muito sério é muito grave a gente está falando de alguém que é responsável pelo crescimento de a fome deputado Autônia carcaça de frango está custando nove reais o gás está custando cento e vinte reais a gasolina está uma fortuna o diesel está caro quando o ministro Paulo Guedes fala mas o dólar alto isso não afeta a vida de ninguém como não afeta a vida de ninguém o preço do trigo é determinado pelo dólar o que afeta o preço do pão falando de pão nós temos 19 milhões de famintos no Brasil 19 milhões de famintos nós temos 14 milhões de desempregados isso é o resultado da política econômica do próprio Guedes que a gente descobre que no exercício do ministério da economia se beneficiou como um especulador e alguém que não paga imposto tem preso em paraíso fiscal está correta a convocação para que ele comece a ser investigado como alguém que cometeu o crime num dos cargos mais importantes da república é inadmissível senhoras e senhores eu estou falando da mesma pessoa que quis pagar 200 reais 200 reais de bolsa aqui na neste plenário fomos nós aqui que levamos para 600 a dependência do Paulo Guedes seria 200 para que ganhasse mais em paraíso fiscal é inadmissível que seja convocado presidente quando é possível o tempo de líder do pessoal também vou encerrar a votação e depois tem um minuto ali da oposição eu vou encerrar a votação e depois eu passarei todos os tempos de líderes que estão pendentes como é orientação oposição senhor presidente eu não podia deixar de registrar aqui em nome da oposição que o ministro Paulo Guedes pensa que o Brasil tem um bando de otários é isso ele pensa que nós somos um bando de otários ele chega aqui destrói a indústria está destruída acaba com o PNDES muda o controle do Banco Central vai vender a caixa econômica está anunciando que vai vender o Banco do Brasil diz que o gás vai ficar um terço do preço e dois anos depois está quatro vezes mais caro que é isso que vai acontecer e a gente está assistindo o Brasil numa situação dessa e o pior senhor presidente minha preocupação não é mais com o Bolsonaro não porque ele nós vamos vencê-lo e muito bem é o que esse rastro de destruição vai deixar nesse país e esta casa não pode se omitir o ministro tem que vir para cá frente a frente com nossa casa vou encerrar a votação 287 votos sim 133 votos não duas abstenções fica mantido o texto do Senado aprovada a emenda fica prejudicado destaque número 3 em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovada a matéria vai a sanção antes de votar o projeto de decreto legislativo tempo de liderança do PT deputado Henrique Fontana Obrigado presidente Marcelo cumprimentar os colegas deputados deputadas nosso líder Elvino Bongás que me cede este tempo para falar em nome do partido quero também falar sobre este que é o grande escândalo e mais um grande escândalo do governo Bolsonaro para que servem senhoras e senhores brasileiros brasileiras estas empresas offshore em paraísos fiscais na ampla maioria das vezes elas servem para lavagem de dinheiro pessoas que têm ganhos ganham dinheiro de forma ilícita na maioria das vezes eu quero dizer isto e querem esconder este dinheiro que ganhar querem fazer lavagem deste dinheiro segundo motivo pelo qual existem as offshore e os paraísos fiscais especialmente para sonegar impostos então Paulo Guedes ministro da economia de Bolsonaro é um incentivador da sonegação de impostos enquanto o povo brasileiro segundo ele não pode ter dinheiro para um bolsa família forte robusto para proteger famílias que hoje passam fome ele pode sonegar impostos colocando seu recurso num paraíso fiscal os paraísos fiscais e as offshore também servem para evasão de divisas o que é evasão de divisas para nós conversar numa linguagem bem popular com a nossa população é aquele investidor que joga contra a economia do país ao invés de colocar o dinheiro no país onde ele vive no país onde ele ganha o dinheiro ele retira esse dinheiro do país e coloca num desses paraísos fiscais se todos os investidores brasileiros fizessem o que Paulo Guedes faz a economia brasileira estaria ainda mais quebrada do que está sob a gestão de Paulo Guedes aí vem aquela pergunta que eu tenho dito em algumas análises a este respeito imaginem a palestra de Paulo Guedes ministro da economia de Bolsonaro e Bolsonaro ao lado dele olhando para o chamado posto Ipiranga conversando com mil investidores brasileiros cada um deles presidente Marcelo Ramos com 50 milhões de reais para investir e o ministro Paulo Guedes diria a eles olha o melhor investimento para esses 50 milhões é vocês colocarem o dinheiro num paraíso fiscal nas Ilhas Virgens como eu coloquei e retirar o dinheiro do Brasil porque vocês não devem acreditar na economia brasileira aliás um um brasileiro fez um twitter hoje que eu achei tão inteligente que eu preciso repetir aqui ele disse o seguinte esperto mesmo é o Paulo Guedes em não deixar o dinheiro dele num país onde o ministro da economia se chama Paulo Guedes e o presidente se chama Bolsonaro então de fato para entender uma atuação como esta que alguns tentam dizer aqui da base do governo é impressionante não mas é legal está declarado ali na declaração de ele é tão ilegal primeiro pelo código de ética da alta administração pública mas é tão ilegal que isso estava escondido isso foi descoberto porque tem uma ampla investigação ocorrendo no mundo inteiro com mais de 130 órgãos jornalísticos de investigação que estão descobrindo trazendo à tona esses papéis que procuram esconder patrimônios o ministro Paulo Guedes é um desses sonegadores que esconde patrimônio e que joga contra a economia do país agora o que acontece quando o dólar sobe e o líder Marcelo Freixo colocou de maneira exemplar mas eu vou sublinhar ainda mais cada vez que o dólar sobe pessoas como Paulo Guedes que tem o seu dinheiro colocado em paraísos fiscais todo ele dolarizado ganham cada vez mais dinheiro Paulo Guedes está ganhando desde que virou ministro por conta da péssima gestão econômica que faz junto com Bolsonaro para as necessidades da economia real do Brasil para a nossa economia dos empregos que nós precisamos da renda que nós precisamos para o trabalhador para o senhor e para a senhora que precisa poder comprar mais coisas se alimentar melhor para nós para estas pessoas está muito mal mas para ele que faz parte desta casta privilegiada que tem dinheiro dolarizado em paraísos fiscais a coisa vai cada vez melhor ele ganhou 420 mil reais por mês desde que é ministro da fazenda detonando o valor da moeda do nosso país e tornando portanto seus ganhos em dólar cada vez maiores mas não é só o ganho em dólar do Paulo Guedes que já é gravíssimo porque além além de ilegal isto é imoral isto é inaceitável mas tem mais o dólar alto é uma das grandes causas da inflação e da inflação do preço do gás do preço da gasolina do preço do diesel do preço do arroz do feijão do pão como disse o líder Freixo de todas essas coisas que tem a ver com a vida real de cada um dos brasileiros então dólar alto patrocinado por Paulo Guedes e Bolsonaro é a ruína da economia brasileira mas eu vou dar um outro exemplo que não tem entrado muito nos debates quando duplica o valor do dólar como quer o Paulo Guedes e ele que também quer vender o patrimônio dos brasileiros se ele vai vender por exemplo os correios e eu não quero que ele venda e nós temos que impedir esta venda porque é uma empresa estratégica para o Brasil mas admitamos que os correios presidente Marcelo Ramos ele está ali avaliado em X quando o valor do dólar duplica os correios passam a ser vendidos pela metade do valor real dele para quem tem moeda em dólar para vir comprar o patrimônio brasileiro então a liquidação de patrimônio público que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo no país ela fica gravemente acelerada e depreciada com esta política do dólar alto o slogan do governo Bolsonaro não deve continuar sendo aliás nunca foi Brasil acima de tudo o Brasil está em último lugar na visão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro que é quem nomeou este ministro e quem mantém este ministro porque Bolsonaro poderia quando ficou sabendo que ele tem conta em paraíso fiscal que isto é uma corrupção financeira que isto é algo a corrupção ela tem diversas facetas esta evasão de divisas esta sonegação de impostos esta lavagem de dinheiro proporcionada pelos paraísos fiscais é uma corrupção financeira e Bolsonaro não demitiu o ministro Paulo Guedes portanto ele está conivente com o que o ministro Paulo Guedes fez e o dólar alto como eu dizia ele gera impactos extremamente negativos para a economia brasileira eu aliás apresentei em cima da reflexão que este momento está nos proporcionando apresentei e está aberto para o apoio de colegas que queiram ser signatários junto comigo deste projeto de lei um projeto de lei que diz o seguinte ninguém que queira concorrer a um cargo eletivo no Brasil pode ter um offshore pode ter dinheiro em paraíso fiscal isto é muito importante para reforçar a economia brasileira e para moralizar o mundo financeiro nós precisamos de um outro tipo de política econômica uma política econômica que valorize a economia real que valorize a economia de quem está ali sim no seu pequeno negócio tocando o dia a dia comprando vendendo produzindo fazendo produtos que a partir do produto que produz ele obtém um ganho um lucro ele gera empregos e não esta economia da especulação pura e simples da financiarização e da especulação como eu digo contra a moeda do seu próprio país este é o jogo no qual Paulo Guedes é especializado Paulo Guedes pouco entende da economia real Paulo Guedes provavelmente poucas vezes talvez nenhuma tem entrado dentro de uma indústria para dirigir uma indústria para tomar decisões efetivas do mundo econômico da economia real Paulo Guedes é um operador destes mercados financiarizados Paulo Guedes e Bolsonaro não servem ao Brasil enquanto Bolsonaro continuar presidente com ministro como Paulo Guedes que tem dinheiro no exterior em paraísos fiscais sonegando impostos e jogando contra a economia do próprio país que ele dirige nós estamos mal parados é preciso presidente Marcelo Ramos abrirmos o processo de impeachment contra Bolsonaro dentro do parlamento brasileiro o povo brasileiro não suporta mais um ano e quatro meses de Bolsonaro e Guedes além de investigado deve ser demitido o mais rápido possível eu vou vou passar o tempo de liderança do pessoal mas vou passar também a liderança a presidência ao deputado Gilberto Nascimento só quero antes registrar com alegria a presença aqui de vários prefeitos prefeitos lá do meu estado do Amazonas prefeita Patrícia de Presidente Figueiredo prefeito Andresson de Altazes nosso vice-prefeito e futuro prefeito neto do Baixo Rio de Rio Preto da Eva prefeito Nixon de Tefé prefeito Mário Abraim de Itacoatiara prefeito Edson Júnior de Barcelos prefeito Beto D'Ângelo de Manacapuru prefeito Frederico Júnior de Novo Airão prefeito Denise de Itapiranga e prefeito Gamaliel de Itapauá é uma alegria uma honra recebê-los aqui no plenário da Câmara dos Deputados eu passo o tempo de liderança do pessoal a deputada Talíria e a presidência o deputado Gilberto Nascimento Presidente eu peço o tempo da liderança pelo PSB assim que for possível também presidente deputado Bira não tá bom tá bom tá bom obrigada obrigada presidente o que a gente vive no Brasil hoje é um escárnio pro povo a miséria expressa na carcaça de frango expressa na pelanca no osso de galinha no miojo que o povo é obrigado a comer do outro lado na outra ponta Paulo Guedes e seus amigos estes que impõem uma política econômica que leva a miséria ao povo lucrando ao menos 14 mil reais por dia por conta do paraíso fiscal em que Guedes criminoso tá investindo seu dinheiro tirando o seu dinheiro do Brasil é escandaloso pensar que isso acontece num Brasil em que metade das crianças de até 5 anos vivem na extrema pobreza num Brasil em que 27 milhões de pessoas estão vivendo na miséria com menos de 9 reais por dia o senhor Paulo Guedes não deve ter noção do que é um chefe de família ter que viver com menos de 9 reais por dia que que é isso senhores e senhoras enquanto o senhor Paulo Guedes com a alta do dólar de ontem pra hoje lucrou em um dia 760 mil reais lucrou desde o início da gestão de Bolsonaro com como disse lamentavelmente uma deputada bolsonarista aqui são apenas 10 milhões de dólares 50 milhões de reais fruto do trabalho de Paulo Guedes lucrou durante a gestão Guedes Bolsonaro 14 milhões de reais enquanto o povo miserável tenta se virar pra arrumar comida no Brasil de Paulo Guedes e Bolsonaro 14 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil de Paulo Guedes e Bolsonaro a taxa de informalidade ultrapassou 40% sabemos inclusive que no mesmo corpo que chega fome que chega pobreza que chega o trabalho informal que chega o desespero de não poder alimentar seu filho e sua filha chega também o autoritarismo de Bolsonaro chega o braço armado do Estado com os mais de 30 atos normativos pra liberar arma pra esses mesmos que enriquecem e lamentavelmente o sonegador Paulo Guedes lamentavelmente que tem lucrado ao menos 14 mil reais por dia é ele que tem imposto ao Brasil uma política econômica de austeridade de desmonte do Estado brasileiro de privatizações e que tem imposto ao povo miséria porque a verdade é que ele que controla a política econômica do Brasil está lucrando com ela porque cada vez que o dólar sobe o dinheiro que ele tem fora do Brasil cresce lucra e o dólar subindo faz também com que a inflação dispare e com isso a alta de preço dos alimentos a alta de preço do gás enquanto parte do povo brasileiro vive com menos de nove reais por dia com um bujão de gás custando mais de cem reais Paulo Guedes tem os seus milhões em paraíso fiscais precisa ser investigado o CPI já e com ele que vá também o presidente genocida Bolsonaro impeachment já nesse momento nesse momento eu vou colocar em votação o projeto de decreto legislativo número 255 de 2021 da comissão de relações exteriores e defesa nacional que diz discussão em turno único do projeto de decreto legislativo número 255 de 2021 que aprova o texto da convenção sobre o crime cibernético celebrado em Budapeste em 23 novembro de 2001 tendo parecer da comissão de constituição e justiça de cidadania pela constitucionalidade juridicidade técnica legislativa e no mérito pela aprovação o relator é o deputado Vitor Hugo há requerimento sobre a mesa há um requerimento inclusive de retirada de pauta que requer nos termos do parágrafo único artigo segundo do artigo 83 do regimento interno a retirada do PDL 48 484 barra 21 da pauta da presente sessão para encaminhar o requerimento contra esse requerimento é do PSOL e para encaminhar o requerimento a favor deputada Talíria Petroni obrigada obrigada presidente bem o nosso requerimento de retirada de pauta seu presidente é para chamar atenção para algumas preocupações que temos com a adesão do nosso ponto de vista acelerada do Brasil a convenção sobre crime cibernético a matéria é meritória e nós achamos que é importante os temas trazidos por essa convenção e que o Brasil em algum momento vai precisar ser signatário sem a menor dúvida é uma convenção que trata do compromisso de tipificar crimes de pensar a intercepção ilegal de transmissão de dados obriga os países que aderem a essa convenção a editar leis que estabelecem poderes para investigar crimes cibernéticos mas por que estamos pedindo a retirada de pauta seu presidente essa matéria tramitou na comissão de relações exteriores e algumas críticas de um conjunto de representantes da sociedade civil e eu queria transmiti-las aos senhores e senhoras deputadas primeiro os países que aderiram a essa convenção todos eles o fizeram com ressalvas nos parece que o Brasil está aderindo a uma proposta de adesão a essa convenção sem nenhuma ressalva segundo organizações da sociedade civil também chamam a atenção que a matéria é complexa e que a complexidade da matéria exige que a gente discuta mais que a gente pense quais são os impactos negativos que ela pode ter para o Brasil e diferentemente do que está colocado no texto o Brasil ainda tem prazo para aderir o texto diz que foi concedido o prazo de três anos mas foram cinco anos então o Brasil me parece que ainda tem dois anos para discutir de que forma vai ou não aderir a essa convenção e terceiro a própria convenção traz uma coisa importante que é a necessidade de assegurar condições e salvaguardas associadas à incorporação das obrigações decorrentes da sua adesão pelos estados inclusive salvaguardas em relação à proteção de dados pessoais na esfera da investigação criminal senhores e senhoras na proteção de ativistas de pesquisadores de segurança da informação e nos parece que tínhamos que discutir essas salvaguardas e por fim um último aspecto nos preocupa a partir das colocações trazidas pela sociedade civil representada por exemplo pelo artigo 19 que a convenção possa interferir em temas já regulamentados por lei no Brasil então nós entendemos que há méritos na adesão a essa convenção mas que há tempo para fazer uma discussão melhor para que possamos não correr os riscos já apresentados por diferentes representantes da sociedade civil obrigada presidente ok deputada talíria para encaminhar contra nesse momento nós não temos ninguém para encaminhar contra ok então vamos nesse momento a orientação de bancadas então como vota como orienta o PSL observando que nós estamos votando um requerimento de retirada de pauta do projeto que fala sobre cibernética como vota o PT como orienta o PT presidente Gilberto prazer prazer é meu deputado paulão das nossas alagoas tudo bem deputado Gilberto o PT vota favorável ao requerimento seu presidente do mérito aí a gente vai analisar por santo agora o requerimento votamos com o pessoal portanto votamos sim ao requerimento pessoal ok o PT encaminhando sim como orienta a bancada do PL como orienta a bancada do PP como orienta a bancada do PSD como orienta o MD ok eu não estou conseguindo observar quem está chamando aí presidente pelo PL Bosco deputado Bosco pelo PL tem você nessa palavra pelo orienta não a orientação do PL é não como orienta o PSDB como orienta os republicanos como orienta o PSB senhor presidente em homenagem ao bom debate a boa discussão nós vamos acompanhar o requerimento do pessoal para que seja retirado de pauta esse tema apenas para que a gente tenha oportunidade de aprofundar o debate inclusive com o pessoal que traz uma série de argumentos que são respeitáveis portanto o PSB é favorável a retirada de pauta ok o PSB votando sim como vota o DEM como vota o PDT senhor presidente estamos vivendo hoje um dia estranho aqui no plenário da Câmara dos Deputados a base do governo vota favoravelmente a convocação do ministro da economia para esclarecer as suas contas num paraíso fiscal e agora um requerimento do pessoal o PDT vai encaminhar contra então é um dia muito estranho de qualquer maneira senhor presidente mesmo homenageando o pessoal pela iniciativa o PDT entende que a matéria deva ser votada depois da apreciação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional portanto o PDT vota vota sim vota não vota não ok PDT encaminhando não como encaminha solidariedade PSC PROS PTB o bloco como orienta deputado que vai orientar pelo deputado Tony de Paula pelo bloco senhor presidente o bloco PSC PROS e PTB orienta não eu quero aproveitar esse momento senhor presidente para daqui da casa do povo da Câmara Federal mandar os meus parabéns em meu nome em nome de minha família ao pastor João Luiz João Luiz dono de uma grande empresa no Rio de Janeiro chamado MHS que tem servido ao povo de Deus que tem servido também a toda comunidade carioca fluminense com ações sociais com entregas de cestas básicas alimento socorro ao mais pobre e que tem feito um trabalho de conscientização da nossa juventude para esse momento em que o mundo vive onde temos tantas pessoas perdidas e João Luiz tem feito um trabalho lindo nesse sentido parabéns pastor João Luiz pelo seu aniversário nós lhe amamos ok PSC PROS PTB portanto encaminha ou não como encaminha o Podemos como encaminha o PSOL PSOL orienta sim presidente PSOL orientando sim como encaminha o Avante como encaminha o Avante PC do B cidadania patriota PV 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 não presidente PV encaminha não como vota ou como encaminha a representação do Rede não vai orientar não presidente não maioria a Rede que o presidente a Rede vai orientar não também porque da mesma forma a gente viu que foi aprovado no CCJ por consenso e vamos manter essa orientação ok como vota a maioria como encaminha a maioria como encaminha a minoria oposição governo o presidente queria orientar não pelo MDB orientar não pelo PMDB pelo MDB e por demais partidos do bloco aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acha rejeitado o requerimento passa-se a discussão os deputados que vamos observar já que a lista de discussão aqueles deputados que já se inscreveram para fazer a discussão do projeto em pauta o projeto de decreto legislativo 255 de 2021 que aprova o texto da convenção sobre o crime cibernético convenção celebrada em Budapeste em 23 de novembro de 2001 do PT coronel Tadeu a favor deputado Hildo Rocha do Maranhão a favor deputado Hildo Rocha vai encaminhar a favor não tem observado mais estava aqui há um minuto ok não havendo mais quem queira discutir senhor presidente senhor presidente como deputado Rubens Bueno lá do nosso Paraná tem vossa excelência a palavra muito obrigado muito obrigado pela gentileza eu estou na cidade de bom sucesso no Paraná bom sucesso a vossa excelência deputado Gilberto presidente eu estou em liberdade de votar favoravelmente ao conteúdo ao mérito desse tratado até porque eu fui relator e fomos vitoriosos nas comissões especialmente na CCJ na comissão de relações exteriores na verdade esse tratado ele se adere ele mostra a adesão do Brasil à convenção de Budapeste que estabelece uma cooperação internacional de combate aos crimes cibernéticos já passou pelas comissões está pronto para votar como agora estamos fazendo eu fiz um pedido ao presidente Arthur Lira e o pedido ao presidente em exercício o nosso presidente que está em exercício e junto dele o Marcelo Ramos e junto dele obtivemos com o nosso líder elecomanente a tratativa especialmente o deferimento para ser votado hoje é muito importante até porque já foi aprovado em 2021 aliás em 2021 vence o prazo do Brasil de se tornar aquele que começa a participar aderindo a esse tratado só em 2017 70 milhões de pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos e aí tem todo tipo de crime inclusive aqueles que falam em tipificar até uma legislação própria que é um dever de cada país membro desse tratado da convenção de Budapest é importante porque aí nós estamos vendo trocas de informações treinamento de combate a crimes como invasão criminosa de computadores sistemas fraudes e disseminação de fake news pornografia infantil pedofilia e todo e qualquer que tenha crime durante esses meios e suporte desses meios tecnológicos é muito importante que votemos e possamos participar com os 60 países que já participaram que já estão participando que já aderiram a esse tratado eu peço o apoio dos senhores e das senhoras parlamentares para esse projeto que é muito importante para nós termos aqui uma atuação permanente e constante sete dias por semana 24 horas no ar para poder atender essa demanda dos crimes que acontece nos meios tecnológicos especialmente da internet por isso eu peço a vossa excelência adesão do Brasil ao combate aos crimes cibernéticos ok deputado Rubens Bueno não havendo mais não havendo mais inscritos eu neste momento declaro encerrada a discussão passa-se a votação em votação projeto de decreto legislativo número 255 2001 vamos então agora a orientação de bancadas como orienta o PSL como orienta o Partido dos Trabalhadores como orienta o PL como orienta o PP o Partido dos Trabalhadores deputado Paulão o PT senhor presidente Partido dos Trabalhadores deputado Paulão o som de vossa excelência está chegando com muita dificuldade repita por favor assim a matéria nós votamos aqui tem a menor importância que o pessoal vai apresentar para que pudesse votar ok deputado Paulão no mérito votar projeto votamos está ouvindo seu presidente ok agora estamos ouvindo vossa excelência pode falar do é que a água está um pouco longe o requerimento nós votamos com o pessoal porque entendíamos que podia dialogar mais mas como o requerimento caiu no mérito o PT vota sim inclusive eu sou também integrante da CREDEM a exemplo do deputado Rúlio Buen esse projeto já foi debatido é um projeto importante principalmente da pandemia ele fortalece uma temática que é uma temática eu diria assim que não é aprofundada que são os crimes contra a pedofilia e ele otimiza essa situação portanto o PT vota sim no mérito da matéria ok PT votando sim vamos então ao PSD como encaminha o PSD como encaminha o MDB como encaminha o PSDB como encaminha o Republicanos como encaminha o PSB como encaminha o DEM como encaminha o PDT senhor presidente o presidente oi desculpe tem vossa excelência deputado o PDT tem precedência o PSB está ali na frente por favor deputado Bira ok por favor deputado Bira pela idade tem prioridade eu sou mais jovem é por isso mesmo vamos então o PSB eu quero orientar mas quero juntar com o tempo de líder por gentileza ok presidente deputado pelo PM pelo PM o PDT então agradecendo deputado Bira do Pindaré senhor presidente antes de declarar o voto pelo PDT eu quero dizer que o escândalo do momento está sendo protagonizado pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente do Banco Central Roberto Campos Neto como tem contas em paraísos fiscais paraíso fiscal é para a ocultação ou lavagem de dinheiro observando que há um orador com a palavra nesse momento se alguém estiver na sala aguarde um minuto por favor para que a gente ouça o PDT PDT sou eu senhor presidente sim não eu estou dizendo é que até alguém entrando no som eu estou pedindo que a pessoa aguarde enquanto está ouvindo vossa excelência recuperar meu tempo senhor presidente sem problema o escândalo do momento está sendo protagonizado pelo ministro Paulo Guedes da economia pleno e potenciário a inteligência do governo e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto tem contas certamente numeradas e secretas em paraísos fiscais paraíso fiscal é para a ocultação ou lavagem de dinheiro e agora hoje com apoio da base do governo foi aprovada a convocação para vir ao plenário o ministro Paulo Guedes já depois da aprovação em duas comissões para ele ser convocado eu tenho a impressão de que ele não passa desse final de semana porque senão a base do governo não teria aprovado o requerimento até porque é uma situação vexatória comprometedora ele não pode permanecer a frente do ministério da economia e nem o senhor Roberto Campos a frente do Banco Central claro conflito de interesses mas na matéria que está em votação senhor presidente PDT vota sim ok como vota solidariedade deputado Bira eu vou pedir a vossa excelência que aguarde um pouquinho se vossa excelência me permitir por economia processual gostaria só de se vossa excelência concordar claro vossa excelência é um líder e tem prioridade é muito raro nós estamos faltando aí meia dúzia de partidos só para colher o voto enquanto ok PSD está votando sim e aí nós entramos no processo de votação e vossa excelência fique à vontade para falar pelo partido tudo bem? algum problema não? ok o PSB sim PSD para orientar ok deputado Angela Min por favor pelo P pelo partido pelo bloco progressista ok sim ok o PP sim como vota o bloco PSC pros PTB o bloco como vota a movimentação ok vamos lá então ao PTB podemos já registrou sim PSOL PL ok vamos ao PL PL sim ok PL sim ok vamos ao solidariedade sim presidente solidariedade sim bloco PSC pros PTB PSOL PSOL ao apresentar o requerimento de retira de pauta o fizemos para manifestar nosso desejo de mais debate mas já que a matéria está em pauta nós votamos favoravelmente a ela ok e pedimos e temos a expectativa de que o Senado faça o trabalho que a sociedade civil espera de ver quais são as lacunas que existem no acabou-se legislativo brasileiro que possa ver quais marcos legais ainda são necessários nessa temática então é nosso voto sim com essas ressalvas e com a expectativa de um debate maior de mais escuta da sociedade civil no Senado o que é deputado Talíria PSOL portanto votando sim PV como vota o PV novo presidente PV novo 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 obrigado presidente novo vota sim novo vota sim PC do B como vota o cidadania como vota o PV cidadania sim presidente cidadania sim ok como vota o PV presidente PSC sim presidente bloco PSC prós PTB sim como vota o PV representação da rede o presidente a rede vai votar sim essa convenção então ela é necessária devido ao crescimento acelerado de atividades criminosas cometidas online no Brasil e também no contexto pandêmico em que houve um impulso para o uso da internet como ferramenta cotidiana também se intensificou essas ações então é necessária essa convenção que é um dos únicos instrumentos internacionais de caráter vinculante sobre o tema então portanto é indispensável e a rede vai orientar sim a convenção ok rede orientando sim maioria minoria oposição presidente minoria minoria eu vou falar pela oposição depois presidente Fernando deputado Ivan Valente deputado Ivan Valente pela minoria presidente apesar da que pese que o marco civil da internet já ter criado um importante arcabouço legislativo para efeito de persecução penal nos crimes cibernéticos os meios digitais não respeitam fronteiras necessitando um constante aprimoramento da cooperação e da coordenação entre os países onde a prova precisa ser obtida esse projeto poderia ter mais aperfeiçoamento na própria câmara mas esperamos que o senado consiga elaborar ainda de forma mais importante incremento o combate aos crimes cibernéticos a minoria vota sim presidente presidente pela oposição o minoria o pessoal votou sim é isso deputado como vota a oposição presidente a oposição vota sim eu queria nesse momento agradecer o manifesto que eu recebi do doutor Rodolfo Laterza e cumprimentar cada uma das entidades policiais que assinaram esse manifesto junto com o presidente da comissão de segurança pública e combate ao crime organizado que dá um claro não a PEC 32 o manifesto diz que a PEC 32 perdeu sentido e credibilidade até perante quem a defendia as disposições nela contidas irão gerar causa institucional insegurança jurídica e prejuízos totais a área da segurança pública o relatório da PEC infelizmente é permeado de contradições e não pode ser aprovado por isso manifestamos a nação posição contrária à PEC 32 intitulada reforma administrativa sob pena de danos irreversíveis ao país as sociedades e as políticas de seguranças públicas irão observar a posição de cada parlamentar a favor ou contra essa PEC que sequer confronta os reais privilégios e cria distorções no serviço público eu lhe peço só mais 30 segundos presidente para nominar as instituições associação associação nacional dos praças associação dos delegados de polícia do Brasil federação nacional das entidades oficiais militares estaduais federação nacional dos agentes penitenciários confederação brasileira dos trabalhadores da polícia civil conselho nacional das entidades representativas dos trabalhadores sistema sócio-educativo federação nacional dos guardas municipais associação nacional dos delegados de polícia federal e federação nacional dos delegados da polícia federal então não conseguiram criar divisão ok em votação governo orienta não senhor presidente governo orienta não em votação governo orienta sim perdão ok alterando o governo orienta sim em votação aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha aprovado em votação a redação final aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham tendo permanecido portanto está aprovada e a matéria vai ao senado federal tempo de liderança nesse momento ao deputado Bira do Pindaré obrigado deputado Bira pela sua compreensão para que nós pudéssemos ganhar tempo aqui e ter uma economia processual muito obrigado tem vossa excelência a palavra senhor presidente senhoras e senhores parlamentares senhor presidente o ministro Paulo Guedes não pode continuar no cargo que ocupa não pode continuar sendo ministro a denúncia de dinheiro no paraíso fiscal é uma denúncia gravíssima ou ele está ali sonegando imposto ou ele está ali fazendo lavagem de dinheiro não há outra explicação para esse dinheiro estar em paraíso fiscal e afinal de contas o que ele praticou o que o ministro Paulo Guedes praticou é ilegal é imoral e engorda e engorda eu vou explicar é ilegal porque viola o código de conduta da alta administração no Brasil como ministro ele jamais poderia ter dinheiro em paraíso fiscal jamais e ele não declarou ele escondeu ele escamoteou então o ministro Paulo Guedes está cometendo uma ilegalidade é imoral porque ele é o responsável maior pela economia no Brasil é ele que controla inclusive em certa medida ele controla o valor do dólar ele controla a política de preços na Petrobras portanto toda vez que aumenta o dólar ele fica mais rico ora é uma imoralidade você tem um ministro que se beneficia da própria política do governo ele está enriquecendo com a pobreza do povo porque o povo está pagando em dólar o povo está pagando o gás de cozinha em dólar o povo está pagando a gasolina em dólar o povo está pagando o diesel em dólar e isso está contaminando toda a economia brasileira enquanto isso o ministro está cada vez mais rico enquanto o povo está cada vez mais pobre por isso é uma imoralidade e o que é mais grave engorda engorda o bolso do ministro o ministro já embolsou mais de 14 milhões de reais com essa operação da offshore com esse esquema criminoso de dinheiro em paraíso fiscal mais de 14 milhões sem enfiar um prego numa barra de sabão é dinheiro que todo dia quando aumenta o dólar ele já está mais rico ele já está mais rico com o dinheiro que está acumulando lá fora no paraíso fiscal ora então o que ele está praticando além de ilegal é imoral e está engordando de maneira criminosa o bolso dele próprio portanto é um ministro que não tem mais condição absolutamente nenhuma condição moral de continuar no cargo além disso como se não bastasse nós não podemos esquecer esse é o ministro que desdenhou do povo brasileiro que disse que o dólar não era normal o dólar aumentar que as empregadas domésticas não poderiam viajar para o exterior que o filho do porteiro não tinha nada que ficar entrando em universidade ele debochou da população brasileira de maneira assintosa desrespeitosa e aí agora se revela com essas práticas criminosas que devem ser repudiadas por todos nós de maneira veemente de maneira que nós não podemos aqui endossar essas práticas sobretudo se tratando de Paulo Guedes que veio para este congresso nacional com uma proposta que acabou com a previdência pública hoje nós temos mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras na fila esperando o benefício do INSS e não consegue a responsabilidade é do governo Bolsonaro por intermédio deste ministro que é o ministro Paulo Guedes ele também trouxe para cá a privatização da Eletrobras a privatização desmontando uma estrutura econômica fundamental estratégica para o país o setor energético que nem os Estados Unidos da América foi capaz de privatizar porque até hoje o setor energético dos Estados Unidos é público ele fez isso aqui no Brasil ele também trouxe para cá a privatização dos correios destruindo com o serviço postal nos municípios menores pelo Brasil afora o Estado do Maranhão vai ser brutalmente prejudicado com a privatização dos correios que é a única é o único estabelecimento federal que nós temos na grande maioria dos municípios oferecendo inclusive serviços bancários o banco postal ele simplesmente está privatizando o sistema de serviço postal no Brasil que é a empresa de correios e telégrafos e por fim mandou para cá a PEC 32 a PEC 32 que acaba com o serviço público e ele disse lá atrás que ia fazer isso porque ele ia colocar uma granada no bolso do servidor público chamou o servidor público de parasita e agora a gente descobriu quem é o verdadeiro parasita o verdadeiro parasita é o senhor Paulo Guedes que está ganhando dinheiro fácil lá em paraíso fiscal enquanto o povo está vivendo aqui o seu inferno astral pelo desemprego pela fome pela inflação que ninguém suporta mais ninguém aguenta mais portanto se esse ministro tivesse vergonha na cara ele nem esperava a demissão ele perderia logo a renúncia porque ele não tem mais moral para continuar no cargo que ocupa é por isso seu presidente que eu queria aqui dizer nesta tribuna que a decisão mais acertada dessa casa no dia de hoje foi ter aprovado a convocação do ministro Paulo Guedes ele tem que vir aqui no mínimo para prestar conta dessa imoralidade e dessa ilegalidade que ele está cometendo à frente do ministério da economia isso para mim não é nenhuma surpresa ele é um despreparado um desqualificado uma pessoa completamente descompromissada dos interesses públicos e agora se mostrou também um desmoralizado essa é a realidade infelizmente da economia do ministério da economia no Brasil muito obrigado presidente pela oportunidade agora 5h45 o deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas reassume a presidência da sessão e deve dar continuidade à ordem do dia já foram aprovados dois projetos um projeto de lei um projeto de decreto legislativo e também o requerimento de convocação do ministro da economia Paulo Guedes proposta de emenda constitucional número 391 de 2017 do Senado Federal discussão em segundo turno da proposta de emenda constitucional número 391 de 2017 que altera o artigo 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao fundo de participação dos municípios passa-se a discussão em segundo turno deputado eu vou passar a palavra antes de entrar na lista de discussão ao relator deputado Júlio César senhor presidente senhoras e senhores deputados esta PEC senhor presidente estar aqui desde 2017 havia sido aprovado no Senado e era para ter sido aprovado aqui ainda no ano 2017 e não foi porque houve um conflito aqui com as lideranças do governo e não foi aprovado o segundo turno devo dizer que em 2017 quando foi apreciado o primeiro turno ela teve a favor 343 votos e apenas seis não do total de 349 eu apresentei senhor presidente em primeiro de seis deste ano o requerimento de inclusão de pauta e venho articulando há muito tempo com o presidente da câmara com as lideranças do governo nesta casa ao lado também da CNM o Harold que foi presidente fez várias articulações junto ao governo ele era presidente da CNM o Paulo Zilkowski também e nós hoje estamos votando apreciando o segundo turno dessa PEC muito importante para os municípios brasileiros devo dizer que já tem dois 1% vigendo o primeiro 1% de dezembro de que foi votado em 2007 que foi um projeto de PEC de nossa autoria e que foi aprovado quase pela unanimidade desta casa o segundo foi aprovado em 2013 salvo engano que tinha um projeto meu e um projeto de vários deputados e nós juntamos todos esses projetos de PEC numa só e aprovamos o 1% do mês de julho muito importante também e finalmente este que veio do Senado foi aprovado lá em dois turnos aprovado aqui em primeiro turno ainda 2017 e hoje finalmente depois de tanta articulação vamos apreciar o segundo turno da PEC 391 no 1% dos municípios brasileiros eu pediria permissão senhor presidente para ler apenas o voto voto do relator as propostas de emenda à constituição descritas já foram devidamente só o voto do relator pode ser devidamente analisada no que se refere a admissibilidade juridicidade técnica legislativa e à constitucionalidade pela douta comissão de constituição justiça e cidadania não havendo óbices no mesmo modo para a admissibilidade da emenda que foi apresentada a matéria em tela na legislatura anterior diante disto resta nos então avaliar o mérito e a oportunidade da proposição principal e das demais propostas apensadas inclusive a emenda referida acima não sem antes lembrar aos ilustres membros deste colegiado que a matéria já poderia ter sido deliberado pela câmara no final da legislatura passada decisão que foi interrompida ainda na comissão especial porque sua promulgação teria que aguardar que a cessante intervenção federal do estado do Rio de Janeiro e do estado de Roraima no ano de 2018 de plano interpretando o pensamento de todos os ilustres membros deste colegiado propomos que acelere deliberação da presente matéria na câmara dos deputados e já adiantado no nosso voto porque aprovemos a proposta de emenda à constituição 391 de 2017 nos exatos termos como foi aprovada no senado federal o aumento da proposta de um ponto percentual dos recursos que formam o fundo de participação dos municípios ainda que escalonado em quatro etapas em quatro etapas ao longo de quatro anos a partir de 2020 como está proposta a PEC 391 de 2017 é uma medida justa e oportuna sobretudo porque ela pode mitigar os efeitos da crise que se abalou sobre a economia nacional e que repercute ainda negativamente sobre a arrecadação pública nas três esferas de governo União Estados e Municípios a queda na arrecadação tem naturalmente reflexo de difícil superação para que o equilíbrio sustentável das contas públicas em nossos municípios que são pressionados adicionalmente pela rigidez dos gastos públicos com pessoal e com a previdência dos servidores e com a crescente responsabilidade dos serviços públicos básicos de interesse direto da população local de cada município além disso nunca mais ressaltar que assistimos nos últimos tempos um apelo quase inconsequente na esfera federal pela concessão de incentivos vinculados ao imposto de renda e o IPI como também nos estados no caso do ICMS como instrumento de política anticíclica em resposta à crise financeira que se iniciou em 2008 e que determinou a queda do produto interno bruto dos dois anos seguintes sem que fosse aprovada nenhuma medida compensatória devidamente para os municípios pela redução do repasso do FPM como cota municipais também do ICMS daí o certo da medida que aprovamos nesta casa que reflexiou a aplicação da lei de responsabilidade fiscal em relação ao teto dos gastos em tempo de recessão tendo em vista que a queda na arrecadação não é devidamente acompanhada pela redução proporcional destes gastos reconhecidamente muito rígidos em função de imposições constitucionais e legais como já tínhamos abordado além disso como bem assinalou o ilustre relator da matéria no senado o crescimento dos gastos com pessoais nos municípios é reflexo também dos pisos salariais profissionais como do magistério e da crescente municipalização de políticas públicas em que o custo arcado pelos municípios são insuficientemente cobertos pelas transferências constitucionais ou da União ou dos Estados para tais fins afinal como é do conhecimento de todos os municípios de que pequeno porte são os que mais dependem das transferências da União especialmente do FPM que é de longe a sua principal e senão única fonte de arrecadação não se trata neste caso de desatenção ao esforço local de arrecadar tributos próprios mas sim uma consequência natural da estreita base econômica dos pequenos municípios que não lhe permite ampliar arrecadação de tributos como ISS em virtude da baixa capacidade de consumo local e nem alavancar sua participação no ICMS que é fortemente influenciado pelo valor adicionado local e que reflete o pequeno dinamismo da atividade econômica Assim não se discute mais o entendimento de que a transferência do FPM funciona como eficiente repasse os equalizadores e estabilizadores do ponto de vista fiscal ao atenuarem o impacto negativo de nossas disparidades interregionais sobre a arrecadação local além de contribuírem para o equilíbrio das contas municipais O aumento de 1% do FPM na forma deliberada do Senado Federal constitui providência oportuna e não só é benéfico para os municípios como prudentemente permitirá a União se programar para buscar novas fontes de recursos para compensar a redução de suas receitas na mesma proporção deste modo interpretando o entendimento deste colegiado estamos rejeitando a emenda número 1 de 2018 apresentada na legislatura encerrada e as propostas que foram apensadas a PEC 391 de 2017 não só porque elas estão propondo aumento de percentual de participação dos municípios dos Estados por meio do FPM e do FPE em patamares insuportáveis para o equilíbrio das contas públicas federais como também porque elas propõem imediata vigência dos efeitos financeiros dessas medidas colocando em segundo plano o inadiável meritório esforço que as autoridades econômicas estão fazendo para aumentar a arrecadação reduzir os gastos públicos federais visando a redução do déficit primário como de resto reduzindo pelo menos a velocidade de crescimento de nossa elevada dívida pública o aumento de mais um ponto percentual na transferência do FPM aos municípios para liberar no mês de setembro de cada ano associa de modo complementar em dois aumentos de um ponto percentual do montante do FPM já aprovado recentemente pelo congresso que são liberados em julho e em dezembro de cada ano concluindo presidente sobre este último ponto pedimos venha aos nossos pares para abrir um parânteses para elogiar a compreensão do ilustre membro deste colegiado deputado Pedro Kizai que abriu mão de sua posição ele tinha uma posição de um a outro pé que ele está aqui presente e quer elogiar e agradecer sua compreensão então posição em favor da mudança da data de liberação dos recursos de setembro para março justamente para não prejudicar a rápida deliberação da matéria e sua posterior promulgação fazendo com que a medida aqui debatida tenha seus efeitos financeiros iniciados no próximo exercício o que não aconteceu porque foi esse relatório de 2017 os três aumentos já comentados distribuídos ao longo do ano se constituem em medida eficiente para atenuar o impacto negativo provocado pela sazonalidade que acomete os repasses do FPM muito influenciado pela arrecadação do Imposto de Renda fato já apontado pelo relator do Senado a instabilidade no fluxo financeiro de sua principal fonte de recursos prejudica a gestão fiscal dos municípios que não sabe se pode ou não expandir a prestação de seus serviços públicos na ausência de meios mais estáveis e confiáveis de financiamento cabe por oportuno destacar a estimativa dos valores anuais de acréscimo do FPM derivados pela aprovação da presente proposta de emenda constitucional que foram divulgados na audiência pública realizada nesta comissão pelo coordenador pela coordenação geral da coordenação de análise informação e execução de transferência intergovernamental da Secretaria do Tesouro Nacional STN doutor Ernesto Carneiro aquela época ele era o secretário então está aqui os acréscimos do FPM o ano de 2020 que não vai ser mais em 2020 vai ser em 2022 mas eu acho que em 2022 agora eu vou atualizar vai ser pelo menos um bilhão e meio um bilhão e meio em 2023 mais ou menos um bilhão e meio em 2024 vai ser meio por cento então sem corrigir a arrecadação da União do IPI do Imposto de Renda apenas usando estes números 3 bilhões e por fim por fim em 2024 1% vai ser mais de 6 bilhões de reais distribuído pelo critério do FPM e aqui tem a projeção dos 6 exercícios seguintes que aquela época dava um total de 60 bilhões de reais em 10 anos eu acredito que hoje vai dar 80 bilhões em 10 anos diante de tais números que pode liberar para os municípios em torno de 60 bilhões naquela época este esta projeção eu acho que vai dar 80 bilhões nos próximos 10 anos só poderia concluir que nosso voto é pela aprovação da PEC 391 de 2017 pelas razões expostas ao longo de nosso parecer opinamos inicialmente pela admissibilidade da emenda número 1 de 2018 oferecida a matéria ainda na legislatura anterior no mérito votamos pela aprovação da PEC 391 de 2017 nos exatos termos em que foi aprovado no Senado Federal bem como pela rejeição da emenda número 1 de 2018 a PEC 6 de 2015 a PEC 183 de 2015 a PEC 215 de 2016 a PEC 279 de 2016 a PEC 339 de 2017 e finalmente a PEC 421 de 2018 era este o relatório e peço a compreensão de todos os membros desta casa isto aqui não é de interesse de um partido é interesse do povo brasileiro através de seus municípios e aqui eu acredito todos os partidos tem prefeito tem prefeito de todos os municípios nós temos 5.570 municípios do Brasil e acredito o partido que tem mais municípios está longe de ter mil muito menos de mil 570 600 700 então nós precisamos do apoio de todos os parlamentares para aprovar quem sabe até por unanimidade uma vez que o próprio governo que conseguiu adiar por muito tempo está a favor desta PEC 391 dos municípios brasileiros muito obrigado só para registrar nós estamos votando o segundo turno da matéria segundo turno não tem relatório por uma deferência foi passada a palavra ao deputado Júlio César que é o relator e ele aproveitou para relembrar o relatório e muito bem fundamental o que nos dá segurança para a votação mas só lembrando que no segundo turno não tem relatório passa-se a discussão em segundo turno todos os inscritos são a favor né eu pergunto se nós poderíamos ir deputado eu vou consultar de um por um deputado Vicentinho deputado presidente deputado Vicentinho pois não deputado Vicentinho se todos forem a favor retirarei a minha inscrição também o deputado Pedro já vai usar a palavra então já temos a prova de que nem todos são a favor deputado Vicentinho então não todos são a favor mas nem todos estão abrindo mão de falar entendeu deputado Vicentinho precisa ligar novamente o microfone ok presidente então neste caso como prerrogativa eu também gostaria de fazer uma uma breve fala a respeito pois não deputado Vicentinho depois o deputado Pedro que sai tá bem eu gostaria de ter meu tempo recuperado senhor presidente para dizer a vossa excelência e também a senhoras e senhores deputados fazer uma referência especial aos municipalistas desse país as associações dos municípios são duas grandes que representam os municípios desse país eu saúdo com carinho o professor Eduardo que cumpriu essa missão ainda como prefeito de Várdia Paulista mas depois como professor e como presidente entre tantos outros que fizeram esta jornada de luta ampliar o fundo de participação dos municípios em um por cento para os municípios minimiza senhor presidente as distorções do nosso pacto federativo fiscal os municípios são o elo mais fraco da federação detém as obrigações mais relevantes do estado é ali que acontece tudo educação básica e atenção básica em saúde por um lado e tem um menor nível de arrecadação dos entes da federação por outro lado menos de 4% do PIB enquanto a União arrecada cerca de 22% do PIB em uma carga tributária total na ordem de 34% do PIB de forma que como está escalonado apresentado pelo nobre relator essa ampliação não haverá dificuldade de implementá-la do ponto de vista da gestão fiscal por parte da União nesse contexto senhor presidente que eu refiro aos deputados eu manifesto aqui o meu voto favorável obrigado presidente obrigado deputado Vicentinho deputado Pedro Czai depois deputado Soraya Manato senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas nós estamos votando aqui o segundo turno de uma emenda constitucional que define o fortalecimento de transferência direta de recurso público para os municípios brasileiros um por cento a mais do FPM é uma conquista na democratização do orçamento da União na democratização dos recursos de transferência para municípios onde o impacto maior na política pública sobre o FPM no conjunto da receita dos municípios são dos pequenos e médios um grande município o FPM tem um impacto muito menor na receita mas quando nós estamos falando nos pequenos municípios nos médios municípios que são mais de 3 mil no Brasil nós estamos dizendo que essa decisão aqui do parlamento brasileiro é efetivamente a transferência para a viabilização de políticas públicas na democratização do dinheiro público segundo elemento deputada Érica Cocay quando você transfere para o poder público para a administração pública para viabilizar políticas públicas de certa forma é uma resposta e uma crítica ao que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes querem fazer com a PEC 32 se aprovado 37A que é transferir para o setor privado para transferir para o capital privado prestar e fazer serviço público em política pública é para a prefeitura para o município terceiro lugar eu apresentei uma PEC aqui e tenho orgulho de dizer que a primeira emenda é de 2009 do presidente Lula no governo do presidente Lula que assumiu na luta municipalista com todos os prefeitos em marcha em Brasília de acordar e apoiar 1% em 2009 e o deputado Júlio que foi o autor da proposição teve o acordo com o governo na época do presidente Lula em 2014 juntamos várias emendas constitucionais que junto com o deputado Júlio e demais parlamentares tive na comissão especial e tive a honra e alegria de coordenar também várias reuniões com a presidenta Dilma para que o governo incorporasse e permitisse a votação aqui porque a base do governo era a maioria e construímos a grande maioria para mais 1% no mês de julho e como disse muito bem o deputado Júlio minha proposição era março julho e dezembro tu planeja durante o ano esses investimentos mas como do senado veio a proposição para o mês de setembro no entendimento com o deputado Júlio no entendimento com o deputado Pedro Westfalen que foi o presidente da comissão especial e com os demais deputados a gente recuou para buscar o entendimento recuou para não voltar para o senado recuou para avançar a favor dos municípios e eu estou muito feliz aqui em nome da bancada do partido dos trabalhadores que confiou a este parlamentar participar da comissão especial ver hoje aqui a votação em segundo turno semana passada por duas oportunidades utilizei os microfones deste parlamento para cobrar do deputado e presidente dessa casa deputado Arthur Lira para colocar também na pauta esta matéria então para mim hoje como ex-prefeito da cidade de Chapecó ex-presidente da associação da MOSC ex-presidente da federação catarinense dos municípios estou muito feliz deputado Júlio dessa construção coletiva suprapartidária ganha os municípios ganha a política pública ganha a descentralização e a democratização desses recursos e queira que esse processo se conquiste depois mais 1% no mês de março que este parlamentar propôs como também no mês de maio e aí a gente tem 5% a mais e aí os prefeitos podem planejar suas ações e suas políticas públicas e com isso a gente pode ir diminuindo 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 as emendas parlamentares diminuindo as emendas individuais para transferir diretamente para os municípios produzir suas políticas públicas nossa bancada está muito à vontade porque fizemos parte dessa história 2009 com o presidente Lula 2014 com o presidente Dilma e agora na construção democrática e plural aqui na comissão especial cedemos para avançar cedemos para não retornar para o Senado e a nós para nós vermos aqui esta vitória e espero que seja por unanimidade que os prefeitos que as prefeitas desse país vão dizer obrigado Câmara dos Deputados obrigado o Parlamento Brasileiro que estamos fazendo com que os municípios possam ter dignidade e com a sua autonomia administrativa e política possam conduzir com mais dignidade as políticas públicas para o povo brasileiro que vive lá no município viva o município o deputado Hildo é o último inscrito mas ele tem um compromisso agora então ele vai usar um minuto para fazer uma consideração que tem uma PEC apensada e depois eu retorno as inscrições obrigado deputado Marcelo Ramos presidente da Câmara dos Deputados senhores deputados senhoras deputadas nós estamos deliberando em segundo turno a PEC 391 eu apresentei senhor presidente um pouco antes do senador Raimundo Lira que é o autor desta PEC senador Raimundo Lira do MDB da Paraíba apresentou e eu antes apresentei a PEC 215 aqui na Câmara dos Deputados com igual teor mas o senado foi muito mais rápido aprovou e a minha foi apensada no mesmo teor então eu quero parabenizar aqui o deputado Júlio César pelo trabalho que vem realizando aqui hoje nós temos uma ex-deputada Maria Lúcia de Minas Gerais que agora é prefeita da cidade de Minas Gerais é a mãe do nosso colega deputado Nilton Cardoso e ela sabe da importância desse recurso do FM esse aumento porque significa senhor presidente esse aumento que vai poder contribuir e fazer com que os municípios possam oferecer uma saúde melhor porque pelo menos 15% desse dinheiro tem que ir para a saúde 25% para a educação isso significa dizer dar melhores condições de vida para o povo brasileiro que mora nos municípios portanto parabeniza a todos e parabeniza o presidente por botar em segundo turno vivo obrigado deputado Nilton Cardoso caro presidente deputado Marcelo Ramos caros colegas parlamentares que nos acompanham ao vivo e pelo sistema remoto a toda a população brasileira essa votação é fundamental para o desenvolvimento e o fortalecimento do municipalismo no Brasil e nada melhor do que trazer aqui uma grande prefeita prefeita Maria Lúcia Cardoso minha querida estimada mãe que assume o primeiro mandato como prefeita lá em Pitangui Minas Gerais representando os prefeitos e prefeitas mineiros nesta votação de hoje à tarde e preocupada com o desenvolvimento dos nossos municípios do Estado portanto a Câmara mais uma vez sob vossa presidência assume o protagonismo dos temas importantes para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para o progresso da população e Minas Gerais o estado que tem 853 municípios prosperará com a votação favorável que teremos desta PEC muito obrigado a prefeita Maria Lúcia por presenciar obrigado obrigado deputado seja bem vinda prefeita mãe do nosso querido amigo deputado Soraya Manato deputado João Daniel em discussão a proposta de emenda constituição 391 que aumenta em 1% as transferências da união para o fundo de participação dos municípios agora presidente agora está me ouvindo agora sim presidente nós somos defensores dos municípios nós queremos e nós vemos e acompanhamos as grandes políticas executadas pelos prefeitos e prefeitas portanto é fundamental o apoio aos municípios e por isso nós queremos estar aqui para defender a importância de ter apoio do governo federal aos municípios aliás nós temos vários projetos aí que ajudam os municípios que vem passando por uma grande dificuldade e é nesse sentido que nós queremos defender para que os prefeitos e todos aqueles que fazem as políticas públicas verdadeiras na ponte possam ter apoio do governo federal e o congresso nacional possa fazer justiça que a distribuição tributária e que os municípios possam ter melhor condições para enfrentar tantos momentos difíceis diante de uma política econômica perversa montada por Paulo Guedes e por Bolsonaro Paulo Guedes e Bolsonaro são destruidores dos municípios e é fundamental que nós possamos aqui defender quero saudar todos em nome do nosso ex-prefeito e atual deputado federal Pedro que sai que é um grande defensor lutador da defesa dos recursos do município ele que já foi prefeito que acompanha na bancada esse debate e nós que aqui fazemos o nosso mandato de empenho e defesa de todos os municípios do Brasil em especial dos municípios mais pequenos do semiárido do nordeste e de todos os municípios sergipanos estamos aqui para defender as gestões municipais os recursos e uma melhor distribuição para os municípios do Brasil em especial do nordeste e de sergipe muito obrigado presidente obrigado deputado João Daniel próximo inscrito deputado Merlong Solano deputado Merlong habilitar o áudio por favor habilitar o seu áudio deputado está sem áudio ainda agora consegui finalmente boa noite deputado Marcelo Ramos presidente cumprimentar colegas deputadas e deputadas mandar um abraço forte a pancada municipalista da nossa câmara através do deputado Júlio César e do meu companheiro de partido Pedro votarei com prazer pela aprovação dessa emenda constitucional que amplia o fundo de participação dos municípios em 1% porque entendo que ela está no rumo certo ajuda a corrigir pelo menos em parte as distorções do nosso pacto federativo sabemos todos que a União abocanha cerca de 68% do resultado da tributação da tributação no nosso país e mesmo depois das transferências constitucionais ela ainda fica com cerca de 58% de tudo que os brasileiros e brasileiras pagam de tributos no nosso país é uma concentração excessiva deixando os municípios como os entes federativos que menos participação tem na arrecadação tributária brasileira esse recurso esse 1% que representa cerca de 5 bilhões de reais a mais para os municípios vai ajudar a implementação de políticas que são essenciais à vida das pessoas lá nos municípios essa medida tem uma importância muito forte aqui no Nordeste aonde a participação do FPM é muito grande na receita dos municípios eu espero senhor presidente colegas deputadas e deputados que sigamos esse bom exemplo que estamos dando agora ao aprovar esta PEC que amplia a receita dos municípios e faltemos uma reforma tributária ampla e além de simplificar em frente a grande característica negativa do nosso sistema tributário que é o seu caráter regressivo um sistema tributário caótico com cerca de 92 taxas contribuições e impostos que onera as empresas até para recolher mas que onera sobretudo os mais pobres ao carregar muito tributo sobre o consumo e sobre a produção e sobre a folha de pagamento e aliviar a renda aliviar o patrimônio isso precisa ser enfrentado por meio de uma reforma ampla que alivie a tributação sobre o consumo sobre a folha de pagamento e sobre a produção onerando a renda e o patrimônio para que a gente deixe de ter um sistema tributário que ajuda a concentrar renda e tenha um sistema tributário que contribua para a melhoria da distribuição de renda no nosso país muito obrigado senhor presidente deputado José Hildo Ramos Érica Cocay deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal é a próxima oradora a participar da discussão formal dessa proposta de emenda à constituição em segundo turno que trata do fundo de participação dos municípios O Milton Santos disse que a gente não pensa o universo a partir do universo a gente pensa o universo a partir de um lugar a partir de um espaço a partir de um território território é muito mais do que uma área geográfica o território onde se constrói a trama das relações onde se fazem as tranças dos direitos as tranças dos saberes as tranças do afeto e quando nós falamos em municípios nós estamos falando de uma territorialidade que precisa ser respeitada e uma territorialidade onde a vida acontece é no município que a vida acontece é no município que as políticas públicas elas se efetivam é no município que as pessoas constroem as suas relações isso que Paulo Freire diz que a gente não nasce pronto e a gente vai se fazendo e eu digo que a gente também nem sai daqui pronto a gente vai se construindo e se fazendo como fruto dessa trama ou dessas tranças de relações que caracterizam e reconhecem a nossa própria humanidade por isso estamos discutindo uma PEC que valoriza os municípios que estabelece um percentual que chega por volta de 5 bilhões a mais para que os municípios possam efetivar as políticas públicas a maior parte dos servidores e servidoras do nosso país estão nos municípios estão ali nos municípios a maior parte das construções e das construções da saúde básica do ensino do ensino fundamental estão também no município e é fruto do próprio município essa proposição ela portanto representa uma democratização dos recursos reconhecer o chão que se pisa reconhecer que nós somos fruto deste chão onde nós pisamos todos os dias e onde nós nos fazemos humanos nos seus recortes culturais e recortes identitários portanto nós estamos aqui discutindo este aumento de recursos e aumento de recursos que irá beneficiar fundamentalmente os pequenos municípios os pequenos municípios que não tem uma vida tão pujante que possa ter a sua própria arrecadação a partir da sua própria atividade produtiva e da sua atividade concreta e nesse sentido também essa proposição ajuda a diminuir as desigualdades que existem entre as diversas localidades desse Brasil que tem como vertente estruturante um dos maiores problemas a serem enfrentados a própria desigualdade sobre os mais profundos e mais vastos pontos de vista então esta proposição que fortalece município que estabelece recursos para os municípios que concluídos como diz representarão um acréscimo de por volta de 5 bilhões ou um pouco mais que se transforma em políticas públicas e são as políticas públicas que reafirmam a nossa condição de viver com dignidade essa dignidade que está na nossa constituição essa constituição que está sofrendo o seu mais profundo e estruturante golpe com a PEC 32 que como disse bem o deputado Pedro Kizai não é a lógica de democratizar não é a lógica de enfrentar as desigualdades não é a lógica de valorizar territórios onde as políticas públicas acontecem a lógica que está na PEC 32 é de colocar o Estado a serviço do governante com a flexibilização do concurso público e com o tempo ou com a precarização de diversas relações inclusive com um contrato por tempo determinado de até 10 anos essa lógica da PEC 32 ela é enfrentada com essa proposição que teve um belíssimo relatório do deputado Júlio César que é municipalista de alma é municipalista de alma como é também o deputado Pedro Kizai e tantos outros parlamentares que entendem a importância do próprio município que vem a partir de um processo de democratização dos recursos públicos para que ele atinja um Brasil esquecido um Brasil invisibilizado um Brasil profundo onde a vida acontece por fim apenas lembrar que essa PEC 32 que ataca tantos servidores atacará fundamentalmente servidores municipais que são a maioria dos servidores do nosso país que enfrenta toda sorte de pandemias todos os dias em defesa em defesa da vida presidente apenas para um registro só um pouquinho deputado Júlio deputado Sostris um minuto presidente eu com muita satisfação quero receber no plenário da Câmara dos Deputados o prefeito do município de Trajano de Moraes no Rio de Janeiro prefeito Rodrigo Viana está reeleito fazendo seu belo trabalho do nosso Partido Democrata junto com um grupo de vereadores daquela cidade que como a maioria dos prefeitos dos 5.570 municípios do Brasil vem ao nosso estado deputado Paulo Ramos vem à Brasília em busca dos recursos do governo federal das nossas emendas eu quero desejar as boas-vindas ao prefeito ao grupo de vereadores e dizer que essa casa se alegra muito com certeza o município de Trajano de Moraes será sempre lembrado pelo nosso mandato e pelos parlamentares do Rio de Janeiro assim como está aqui a Benedita da Silva Paulo Ramos e tantos outros colegas com alimentares Gurgel nosso amigo querido presidente do PL também o Martinho Porto todos nós desejamos as boas-vindas aos senhores muito obrigado presidente deputado Julinho um minuto deputado Julinho deputado Julinho um minuto e depois eu vou voltar à ordem dos inscritos isso aqui é o nosso outro presidente apenas para fazer um registro nada mais oportuno do que esta casa é apreciar eu tenho certeza que será aprovado a PEC 391 do 1% do FPM para os municípios brasileiros é um presente que se faz aos municípios através dos prefeitos hoje é o dia dos prefeitos então senhores prefeitos aqui nós temos alguns prefeitos aqui presentes vocês estão recebendo no dia de hoje no dia dos prefeitos o 1% do FPM brasileiro senhor presidente na mesma esteira deputado Julio César nós vamos dar um presente para os prefeitos e prefeitas no dia do prefeito e da prefeita votando mais 1% do FPM a oposição nossa bancada e ter participado da comissão especial para construir hoje a PEC do 1% e aprovar no dia do prefeito no dia da prefeita não tem melhor presente para os municípios e para o povo brasileiro deputado José Ayrton Félix Cirilo está virtual? deputado José Ayrton está virtual? não deputado Pedro Westphalen Pedro Westphalen deputado Coronel Tadeu deputado Westphalen está? está? cadê ele? deputado Pedro abriu o microfone deputado Pedro deputado Pedro ligar o microfone deputado Pedro ligar o microfone deputado Pedro o microfone está desligado seu microfone está desligado Preciso que V. Exª ligue o microfone. Agora sim. Agora sim. Uma alegria lhe ver, lhe ver bem. Ouviu, deputado? Grande abraço. Alegria lhe ver presidir nessa sessão. Eu lhe admiro muito, o seu trabalho. Parabéns. Numa noite histórica, eu agradeço ao nosso líder Cacau a oportunidade de poder me manifestar, uma vez que eu presidi a comissão especial que teve como relator o deputado Júlio César, o deputado Pedro Czai, vice-presidente, e nós prosseguimos, presidente, naquela data, há dois anos atrás, aprovar em 30 dias, pela compreensão dos deputados que faziam parte da nossa comissão especial, aprovar a 391, a PEC 391 2017. E não fizemos politicagem em cima disso pela necessidade dos municípios do Brasil inteiro terem esse aumento de receita da mais alta importância. Menos Brasília, mais municípios. deixamos de fazer várias várias ações em estados que poderiam ser feitas, até para discutir com o cidadão, mas naquela ocasião nós optamos por seriamente fazer andar a comissão e em 30 dias nós aprovamos o relatório, até porque nós tivemos a compreensão de deputados, como o deputado Pedro, que tinha emendas importantes, mas abriu mão de apresentá-las para podermos aprovar o relatório do deputado Júlio César. Depois foi, foi, o Senado voltou para nós votarmos aqui e fico com muita alegria de ver pautado hoje esse presente para os municípios onde a vida acontece. É ali que a gente nasce, cresce, casa, faz as escolhas da vida e é a entidade federativa que menos recebe dinheiro. Sai dos municípios, vai para a federação e retorna muito pouco. Então, nesse momento, essa Câmara Federal, o Partido do Progressista, todos os partidos que participaram dessa construção fazem uma entrega àquelas pessoas que confiaram nos seus mandatos a nós, meu caro presidente. Alegria de ver a noite de novo e ter em alto conceito numa noite histórica. Pode ter certeza que hoje, mais uma vez, esse parlamento que tem contribuído muito para o país, principalmente na pandemia, com leis importantes, destravando burocracias, fazendo o país andar mais uma vez cumpre a sua função ao botar esse 1% para os municípios. Portanto, eu agradeço ao nosso LKK de permitir que a gente, aqui de longe, recuperando-se do Covid, agradeço, presidente, a sua torcida e sei que as orações foram muito grandes. Eu estive bem complicado aqui, estive na UTI, estive me incubado, voltei, estou voltando na semana que vem para Brasília, dia 18, estou voltando à Brasília para conviver com os amigos e continuar essa construção de um país fazendo das nossas divergências, não um tipo de briga, presidente, mas de um aprendizado na busca do bem comum. Portanto, a minha manifestação é emocionada por ver o amigo de volta e hoje presidindo essa sessão, fico mais feliz ainda. Que tem no presidente Arthur Lina um presidente que está também fazendo a sua parte, tendo a sua contribuição nesse momento difícil do país, o Parlamento Federal não está submetido, o Congresso não está submetido, a Câmara Federal não está submetido. Portanto, muito obrigado, presidente, e hoje se conclui uma etapa que nós fizemos no passado em 30 dias, votamos, e não foi possível no passado, mas hoje está sendo, eu tenho certeza que nós aprovaríamos por unanimidade esse presente aos municípios que tanto merecem. Muito obrigado, presidente, um forte abraço, dia 18 eu quero dar um abraço para o Paterno pessoalmente aí. Obrigado, deputado Pedro, quero dizer que a minha alegria de vê-lo bem é dividida com todos os nossos colegas deputados e deputadas, sabemos os momentos difíceis que Vossa Excelência passou e poder ouvi-lo e reencontrá-lo e em breve abraçá-lo vai ser motivo de alegria para todos que lhe querem bem nessa casa. Declaro encerrada a discussão, passa-se a votação. em votação a proposta de emenda à Constituição número 391 de 2017 em segundo turno. Ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Como orienta o PSL. Sr. Presidente, o PSL orienta sim, depois orientar pela maioria, juntar o tempo de liderança também. Sr. Presidente, abre a votação. Eu vou abrir, vou abrir. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no InfoLeg parlamentar. Está iniciada a votação, como orienta o PT. Presidente, quero orientar favorável à matéria. Somos favoráveis ao fortalecimento do Pacto Federativo e para ter um Pacto Federativo é necessário um fortalecimento das receitas e da descentralização dos recursos para os municípios. Portanto, nós defendemos esse repasse de mais 1% no mês de setembro para os municípios brasileiros, porque compreendemos que é o ente mais objetivo, mais concreto, mais próximo das pessoas para executar um conjunto de políticas sociais e políticas... Pode. Presidente, pelo PL, presidente. Só um pouco, só um pouco. Só para concluir, presidente. Políticas no sentido de emancipação do nosso povo, na geração de emprego e renda e também nas demandas de infraestrutura que os municípios brasileiros precisam tanto. Então, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores orienta simples. Como orienta o PL, deputado Bosco. Presidente, o PL parabeniza todos os prefeitos, os prefeitos do Brasil, são 5.570 municípios. Mas todo mundo quer falar. Seguindo a orientação do nosso líder, deputado Herto Roberto, o PL orienta o voto sim, sabendo da importância, presidente, desse 1% para os municípios brasileiros, o cidadão brasileiro mora no município ou de Aracaju, ou de São Paulo, ou da Paraíba. Parabéns ao relator, deputado Júlio César. Parabéns aos prefeitos nesse dia dos prefeitos. É a orientação do PL do nosso líder, deputado Herto Roberto. Obrigado, presidente. PLC e PP, deputado Cacá Leão. Presidente, eu sempre digo nesta casa que entre governo federal, governo estadual e os municípios, eu sempre, e o nosso mandato sempre estará ao lado dos municípios. Esta casa hoje faz um gesto importante neste dia em que comemoramos o dia dos prefeitos. o nosso progressista irá orientar o voto sim, mas também reafirmando o nosso entendimento que este é apenas o primeiro passo de uma pauta municipalista. Nós ainda temos que votar o parcelamento do INSS à PEC de número 15 de 240 meses, como também devo estar dando entrada nesses próximos dias a uma PEC que reduz a alíquota do INSS para beneficiar os municípios do Brasil. Progressistas, Ariane. Progressistas, sim. PSD. Senhor presidente, pelo PSD, senhor presidente. Peraí, pelo PSD, o líder está aqui no remoto, deputado. Não, então pode passar, senhor presidente. Se o líder puder, PSD, PSD, presidente, vota sim. Senhor presidente. Deputado Helder, Mauro, um minuto. Obrigado, senhor presidente. PSD, vota sim, conforme a orientação do líder, mas eu quero aproveitar para parabenizar o nosso vereador, presidente da Câmara do município de Cametá, que está nos visitando, João Paulo, e parabenizá-lo pelo grande trabalho que faz naquele município e no estado do Pará. Vamos estar juntos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. MDB. MDB. PSDB. Senhor presidente, bom lembrar que as atividades econômicas, os impostos são gerados nos municípios. Nunca teve sentido o dinheiro vir ao governo federal para depois ser devolvido aos municípios. Nós estamos aqui hoje fazendo justiça aonde a grande maioria dos serviços são prestados. Saúde, educação, a área social é preponderentemente prestado nos municípios. por isso, essa medida vem tarde, mas justa. Terá apoio do PSDB, principalmente os municípios pequenos, são dependentes do fundo de participação dos municípios, coisa que os municípios grandes não são tão dependentes assim. Mas, mesmo que tarde, é importante esse 1%. Parabéns aos municípios pequenos que estão batalhando por isso, todos os nossos municípios estão batalhando por isso há vários anos. Finalmente, vamos finalizar essa votação. o PSDB sim, republicanos. PSB. Senhor presidente, o PSB votará sim e eu encaminho como ex-prefeita com profundo compromisso com os municípios brasileiros e o municipalismo para que nós possamos votar nesse dia do prefeito e da prefeita esse presente de 1% do FPM a mais para os municípios brasileiros. Mas é preciso fazer mais para os municípios. É preciso votar a PEC que realmente parcela a dívida do INSS, mas não apenas o parcelamento dessa dívida, mas também uma discussão profunda nesta casa a respeito da mudança de alíquota que pode ser proporcional ao número de habitantes de cada município. Portanto, senhor presidente, PSB encaminha sim em defesa dos municípios brasileiros. PSB sim. DEM! 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 Deputado Gaguinho, DEM! Deputado Gaguinho! DEM! 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 Oriente pelo DEM! Senhor presidente, o DEM orienta sim nós parabenizamos aí aos nossos prefeitos de todo o Brasil, principalmente os prefeitos do Tocantins, lá no meu estado. Votamos sim para para que os prefeitos possam estar aí honrando seus compromissos em virtude dessa pandemia de tudo aí que aconteceu nesse país. É sim, senhor presidente. DEM! 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 As deputadas Ângela Amin e Lídice da Mata estão aqui presentes e que foram constituintes sendo hoje 7 de outubro e a Constituição é de 5 de outubro de 88 sabem que a Constituição de 88 foi municipalista, descentralizou os recursos, fortaleceu os municípios. Com o passar do tempo tudo foi sendo desfigurado. E agora estamos tendo a oportunidade de apoiar os municípios. E todos nós somos municipalistas. Compreendemos que o prefeito é o gestor mais próximo da população e é o mais fiscalizado. Portanto, o PDT hoje vota sim na certeza de que estará contribuindo para o fortalecimento da gestão municipal. Muito obrigado. Obrigado. Solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade vai encaminhar o voto sim e gostaria aqui de parabenizar todos os prefeitos do estado de Goiás e ressaltar aqui também a participação e o empenho da FGM e da Federação Goiana dos Municípios na pessoa do seu presidente prefeito Haroldo Naves do município de Campos Verdes e dizer que os prefeitos goianos sempre lutaram por essa PEC e hoje é um dia histórico dia do prefeito e da prefeita e nada mais justo do que essa casa votar essa PEC no dia de hoje. O Solidariedade votará sim. Solidariedade sim. PSC prós do PTB PSC sim senhor presidente PSC sim Podemos Pessoal Presidente o pessoal orienta sim a estimativa é de uma redistribuição de 5 bi para os municípios brasileiros isso vai ajudar a reduzir desigualdades em especial a municípios pequenos municípios do interior então o pessoal é favorável a essa matéria ainda mais nesse momento dramático que o Brasil atravessa. Novo Novo Avante PC do B Senhor presidente o PC do B vota sim a esta matéria somos favoráveis e consideramos que é muito importante que em momentos tão difíceis os municípios têm um recurso a mais 1% no orçamento do município no repasse municipal é muito importante é melhor do que pegar esse dinheiro deixar à disposição das emendas de relator que isso vai acabar virando um grande escândalo no Congresso Nacional que é o esquema que se está caminhando para traduzir estas emendas de relator então é muito melhor que a gente pegue recursos da União e coloque mais na mão das prefeituras que é quem teve muita dificuldade para tocar esse momento de pandemia muito obrigada novo presente o novo entende que há argumentos alinhados com nossos valores e princípios tanto para votar favorável como para votar contra nós defendemos sim a descentralização de recursos assim como a descentralização de responsabilidade o que torna essa matéria por um lado meritória por outro lado também a gente está falando de algo que não revê o pacto federativo não revê o equilíbrio fiscal ainda mais num momento como esse em que não são só os municípios que estão passando por problemas mas também a União então com argumentos favoráveis argumentos contra entendendo também a possibilidade de cada parlamentar favorecer ou priorizar pontos divergentes nessa matéria o novo libera a bancada e entende que há sim argumentos para votar das duas formas obrigado presidente senhor presidente avante cidadania cidadania presidente orienta sim essa importante matéria é fundamental nós termos a responsabilidade de cada vez mais potencializarmos as ações que são executadas pelo município com recursos a carga tributária no Brasil ela é distribuída de maneira desproporcional onde o município que é onde as pessoas vivem onde o serviço é cobrado onde o serviço do dia a dia do cidadão é executado não tem recursos suficientes e a menor proporção entre os entes da federação por isso o cidadania que é municipalista defende que os municípios tenham cada vez mais autonomia para poder prestar seu serviço porque assim nós teremos maior e melhor qualidade a própria população tem mais condições de exigir da administração municipal do que da administração estadual e federal é fundamental fortalecermos o município é ainda pouco diante do que acreditamos mas é um primeiro passo importante por isso cidadania sim cidadania sim republicanos presidente republicanos republicanos é sim republicanos sim patriota pv rede 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 assim a rede assim a PEC no segundo turno a 391 que vai dar aliás vai disciplinar essa distribuição de recursos pela união aos fundos que são necessários para os municípios tira legal vamos votar 444 já está aí maioria posso encerrar as votações aí eu vou passar o tempo de lida maioria orienta sim maioria sim minoria minoria vota sim presidente unificada acho que é muito importante esse projeto porque ele soma 1% no FPM da verba que vem do imposto de renda e do IPI né e essa descentralização é fundamental e eu também concordo que essas emendas de relator precisam acabar esse tratoraço o orçamento tem que ser centralizado distribuído e tendo prioridade na ponta nos municípios por isso a minoria vota unificada eu quero aproveitar esse momento para parabenizar todos os partidos que votaram pela convocação prerrogativa do congresso de Paulo Guedes esse que está liquidando com a vida do povo brasileiro com fome miséria caristia e reformas destruidoras de direitos ele precisa prestar contas do seu enriquecimento ilícito presidente governo vou olhar agora governo governo orienta sim medida medida importante de descentralização desconcentração de tributos que esse 1% certamente contribuirá ainda mais para o desenvolvimento dos municípios do Brasil então o governo orienta sim governo sim oposição oposição sim oposição sim eu vou passar para alguns tempos de líderes e deputados que me pediram um minuto eu só quero fazer um registro aqui importante em relação a essa matéria quando o presidente Arthur me comunicou que viajaria para o exterior eu discuti com ele a construção de uma pauta para esses dias que eu estaria no exercício da presidência pedir a inclusão dessa matéria e simbolicamente sem que isso tivesse sido planejado a matéria está pautada exatamente no dia do prefeito nós temos um desequilíbrio absurdo no pacto federativo nacional que concentra recursos na união e que deixa os municípios brasileiros de pires na mão mas as pessoas não vivem na união as pessoas não vivem nos estados as pessoas vivem nas cidades então eu sou um cara muito grato ao presidente Arthur Lira por ter permitido que eu presidisse essa sessão de votação dessa matéria grato a Deus ao povo do Amazonas que me dão a oportunidade de nesse momento aprovar uma medida com o apoio de todos os colegas fundamental para o Estado brasileiro que vai garantir melhoria na oferta de saúde de educação de infraestrutura nos mais de 5.500 municípios brasileiros e quero lembrar que no pacote das medidas municipalistas que eu combinei com o presidente Arthur de fazer andar nessa semana eu também assinei hoje a determinação da instalação amanhã da comissão especial da PEC 122 que é uma PEC fundamental que estabelece que qualquer nova obrigação repassada para os municípios precisa estar acompanhada da nova fonte de financiamento para que a gente garanta a sustentabilidade dos municípios brasileiros então dito isso eu vou passar provisoriamente aqui a presidência ao deputado Haroldo e os tempos de líderes que estão na fila aqui antes de um minuto ao deputado Marcon vossa excelência vai eu vou encerrar a votação e daí eu teria um encaminhamento com vossa excelência eu vou encerrar a votação uma questão de ordem eu vou encerrar a votação nós vamos ouvir os deputados que pretendem usar o minuto vamos ouvir os tempos de líderes e ainda vamos enfrentar duas pautas hoje que vai nos exigir alguma energia a PEC 5 a PEC 5 sob a relatoria do deputado Paulo Magalhães e o PL 2058 ok encerrada a votação 456 votos sim 3 votos não senhor presidente aprovada está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 391 de 2017 fica dispensada a redação final da matéria nos termos do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 195 do regimento interno a matéria vai à promulgação parabéns aí a todos os deputados e deputadas e a todos os prefeitos e acima de tudo a todos os moradores dos municípios brasileiros senhor presidente só uma questão de ordem vossa excelência vice-presidente do congresso sim como semana que vem tem uma dinâmica diferente aqui que vossa excelência pode mediar a promulgação dessa emenda quando as lideranças aqui das bancadas possam estar presente e prestigiando a promulgação de vossa excelência ou do deputado do senador Rodrigo Pacheco presidente do congresso podíamos fazer um encaminhamento que dê condições de nós estarmos aqui no dia da promulgação senhor presidente o presidente Rodrigo Pacheco também está no exterior também está em Roma mas já vou entrar em contato com ele com a secretaria geral da mesa do congresso nacional para garantir que a gente marque a data da promulgação e avisar tempestivamente todos os deputados e lideranças envolvidos nessa matéria para que lá estejam deputado Daniel senhor presidente pedindo permissão a vossa excelência para dizer que se encontra aqui no plenário uma delegação do município de Várzea da Roça comandada pelo prefeito Danilo Salles pela presidente da câmara a vereadora Talita vereadora com 19 anos já é presidente da câmara o vereador Sandro Nezinho vieram aqui para comemorar esse momento de reforço de recursos para os municípios e vieram aqui também para comemorar a licitação para o projeto do eixo sul da transposição do Rio São Francisco que vai garantir água para boa parte do sertão da Bahia inclusive para a barragem do São José no município de Várzea da Roça obrigado senhor presidente Muito obrigado senhor presidente eu quero aqui aproveitar o dia de hoje para homenagear a todos os prefeitos do nosso Brasil e nesse dia tão especial fico muito feliz de podermos ter aprovado aqui essa PEC tão importante que aumenta em 1% o repasse aos municípios eu que tive a honra de ser prefeito em 2012 da minha querida cidade de Ibirité a época aos 21 anos de idade o prefeito mais jovem do Brasil meu pai também foi prefeito por 3 mandatos meu avô também foi prefeito então eu sei muito bem o quão difícil é a missão dos prefeitos afinal as pessoas moram é nos municípios é nos municípios que estão os problemas do dia a dia e são os prefeitos encarregados por melhorar a vida das pessoas então parabéns a todos os colegas pela aprovação dessa tão importante PEC no dia de hoje muito obrigado senhor presidente o candidato marcou um minuto senhor presidente eu vim à tribuna agradecer e saudar três municípios do Rio Grande do Sul que eu sou conhecimento tenho conhecimento e se tiver outro município faço questão de falar município de Santa Cecília estava aqui essa semana prefeito João ele fez um programa para ajudar as amei amigo e pequena empresa com cinco mil reais para cada uma para manter os seus estabelecimentos e os seus empregos município de Pontão prefeito Velter colocando duzentos três parcelas de duzentos reais para as famílias carentes para comprar o que necessita prefeito município de Sarandi prefeito de Bastiani com dois programas um pagando vinte e quatro meses quem financiar durante a pandemia amigo e pequena empresa vai ter o juro o juro pago pelo município de Sarandi o juro pago pelo município de Sarandi isso mostra que é possível ter financiamento a juros zero para a micro e pequena empresa vinte e quatro meses município paga e três parcelas para mil famílias carentes o volume de duzentos reais por mês meus parabéns para o município de Sarandi município de Pontão e município de Santa Cecília do Sul gostaria de colocar na voz do Brasil senhor presidente um minuto para o deputado José Neto senhor presidente queria aqui parabenizar também nessa votação que atende aos municípios a confederação nacional dos municípios mas lembrar que essa questão do um por cento é uma grande vitória nosso Pedro que o Zay foi o relator petista mas é preciso que os municípios abram o olho fala-se em 16 bilhões de orçamento paralelo e esse dinheiro vem das políticas públicas dos municípios e acaba virando moeda de troca nesta casa nós não temos nada contra a medida contra as emendas impositivas mas temos que começar a rever a situação que estamos hoje enfrentando uma situação absurda de orçamento paralelo que prejudica a política que cria um grande balcão nesta casa e que fatalmente tira dos municípios brasileiros o recurso da política pública do Bolsa Família do Luz para Todos do CRAS da saúde da educação e essa pauta com certeza essa pauta tem que ser tratada pela CMN para que nós possamos ter os municípios com o valor que eles merecem encerro dizendo senhor presidente chega dessa conversinha bonita de mais Brasília e menos Brasil cada dia esse governo dilapida mais o patrimônio dos municípios e dos estados portanto mais municípios mais povo mais os mais pobres e mais orçamento para um Brasil que passa fome o minuto deputado Enio Verri presidente eu quero primeiro parabenizá-lo em ver um colega um companheiro do Paraná presidindo esta casa espero que o dia seja de forma definitiva parabéns por fim eu quero aqui parabenizar a decisão desta casa em aumentar o 1% o fundo de participação dos municípios a aprovação dessa PEC quase por unanimidade ela mostra o compromisso dessa casa com o desenvolvimento dos municípios em especial dos pequenos municípios que passa por uma grande crise nesse momento nós sabemos que aqui em Brasília nós decidimos o futuro desse país mas os problemas estão na ponta estão nos municípios é lá que tem a necessidade da cesta básica das políticas públicas de inclusão social da saúde pública e é também lá aquela região em cada município que os prefeitos sentem a necessidade de mais recursos por isso parabenizo a Câmara por ter aprovado parabenizo também esse momento no dia dos prefeitos muito obrigado por favor coloque nas redes sociais deputada Joyce Hasselman pela coordenadoria dos direitos da mulher cinco minutos deputada perdão 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 deputada Joyce eu havia prometido um minuto deputada Érica Cocay Presidente eu venho a esta tribuna para prestar a minha solidariedade a família aos amigos da Silma Silma da Cruz Galvão foi vítima de um feminicídio uma dirigente sindical um sindicato dos trabalhadores e empresas que prestam serviço e ocupava uma diretoria e uma atuação no enfrentamento a todas as desigualdades raciais e as desigualdades de direitos entre homens e mulheres Silma com certeza vai deixar muita saudade em todas as pessoas que aprendem a pegar a vida pelo braço a carregar a primavera pelos dentes como ela fazia uma mulher que deixa a sua história a história que passa a ser também a nossa história que é a história da luta por uma sociedade onde nenhuma mulher tenha que sair desta vida simplesmente porque é mulher Silma foi vítima de um assassinato muito brutal muito brutal mas seguramente quem segurou aquela faca não foi a mão apenas de um homem sexista machista que achava que ela não tinha o direito de viver mas foi a lógica patriarcal patrimonialista a lógica que faz com que mulheres sofram neste país Silma presente Deputada Joyce Hasselman senhor presidente senhores deputados faz pouco mais de três meses que eu não ocupo essa tribuna e hoje faço até mesmo com uma certa emoção não é novidade para nenhum de vocês os fatos que se sucederam há pouco mais de três meses cinco fraturas no meu rosto uma fratura na minha coluna dente quebrado um joelho estourado um corte profundo no queixo apesar de todos esses eventos eu não deixei de trabalhar um único dia mantive meu compromisso com a população e com esse parlamento e eu vim aqui para dizer a todos aqueles que expressaram solidariedade que estiveram comigo aqueles que me apoiam e também os desafetos que eu faço uma promessa nessa tribuna e a promessa é eu não vou desistir não me interessa o tipo de ameaça que façam não me interessa o tipo de agressão que se suceda eu não vou desistir a imprensa me questiona muito e me questionou muitas vezes se eu de fato concordei ou acredito que a conclusão da polícia e aqui todo o meu respeito ao trabalho da polícia era algo que realmente lá no fundo da minha alma eu acreditava de que todos esses machucados e fraturas teriam acontecido por uma queda da própria altura vejam eu não tenho 100 anos eu tinha uma pancada na parte de trás da cabeça e ainda que eu tivesse 100 anos seria difícil explicar 5 fraturas na parte do rosto da frente mais na coluna mais uma pancada na cabeça a polícia não teve material para seguir a investigação por uma questão muito simples nós não temos câmeras de segurança nos nossos apartamentos funcionais nem nas escadas em uma única escada e nem nos halls dos apartamentos e ainda a pontos cegos então senhores não eu não acredito numa simples queda eu sou uma mulher extremamente forte eu sei das ameaças que eu sofro eu sei as ameaças que eu sofri e eu ainda acredito que cedo ou tarde essa verdade vai aparecer mas o que mais me chocou de tudo isso senhores é que apesar de tudo que aconteceu apesar de claramente muitos virem pela imprensa qual era a situação física na qual eu me encontrava eu tive que mais uma vez enfrentar como parlamentar como mulher e como cidadã uma enxurrada de fake news uma enxurrada de fake news a começar por uma e me desculpem basta seguir o rastro de quem montou e espalhou as fake news a começar por uma que foi espalhada por pessoas infelizmente ligadas a esse governo de que eu teria drogada senhores eu nunca fumei um cigarro eu desafio qualquer um a ter uma imagem minha com um cigarro na mão eu nunca fumei um cigarro mas que eu teria sob o uso de entorpecentes batido o meu carro entrado com um nome falso no hospital inclusive pegaram essa imagem de um carro que não é meu parecido com o meu e circularam por todos os cantos essa é só uma das fake news de tantas 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 que surgiram obviamente foi muito fácil desmontar isso o próprio estadão fez uma matéria sobre as fake news que foram criadas por conta disso de uma crueldade de uma sujeira eu sou Joyce Hasselman nasci Joyce Cristina Joyce Cristina Bejuska lá no interiorzinho do Paraná e eu tive que matar um leão por dia para sobreviver para chegar até aqui para fazer a carreira que eu fiz como jornalista a minha carreira não é política é como comunicadora de expressão nacional eu fui ameaçada muitas vezes e eu nunca desisti eu não tenho medo de nada nem de ninguém então pouco me interessa mais uma vez o que os detratores façam o que os detratores falem porque eu vou continuar seguindo em frente com a espinha ereta com a cabeça erguida é bem verdade que agora com uma cicatriz mas ela vai ficar aqui ela vai ficar aqui para lembrar e para eu mesma lembrar e para eu mesma todos os dias me lembrar de onde eu saí onde eu cheguei e que eu como mulher não tenho o direito de desistir nesse país em que mulheres sofrem violência política de gênero todos os dias em que eu sofri todos os tipos de violência sigo em frente e espero poder de fato estimular outras mulheres a seguirem o caminho da boa política muito obrigada presidente senhor presidente só para fazer um esclarecimento por favor coitado que eu estou aqui embaixo sobre presidência de vossa excelência ontem eu fiz questão de publicar os projetos que seriam votados e a ordem em que eles seriam votados os projetos que seriam votados e a ordem que seria votado hoje havia uma dúvida mais cedo se estaria preparado o relatório por conta de ajustes de pedido de ajustes da PEC 5 e por isso nós suspendemos a PEC 5 esperando o posicionamento do deputado Paulo Magalhães que é o relator o deputado Paulo Magalhães apresentou o relatório o relatório não tem mudanças substanciais e diante disso nós trouxemos a PEC 5 como fora comunicado desde ontem que estaria na pauta então não há surpresa nenhuma na decisão de que após essa matéria nós votaremos a PEC 5 um minuto deputado Otto Alencar senhor presidente agradeço a atenção a aprovação da PEC 391 e o aumento de 1% no fundo de participação dos municípios assegura os justos recursos para os nossos estados e municípios e na Bahia eu fico grato de saber que agora nossos prefeitos e prefeitas a qual eu faço uma homenagem pelo seu dia tenham a certeza de aqui na Câmara deputados federais municipalistas como eu estarão lutando pelas causas que são importantes e tão necessárias para os municípios onde a vida realmente reside onde nós precisamos levar mais investimentos na área de saúde de educação de segurança e de infraestrutura básica contem comigo e com o PSD um grande abraço tempo de líder deputado José Rocha senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores parlamentares hoje realmente é um dia de muita alegria para o municipalismo brasileiro quando esta casa atendendo as reivindicações ouvindo as vozes dos prefeitos de todo o país querendo mais recursos para poder desenvolver os seus projetos nos seus municípios e hoje justamente dia dos prefeitos nós aqui na câmara dos deputados aprovamos a PEC 391 com 456 votos favoráveis isso demonstra que essa casa tem compromisso com o municipalismo e que essa casa atendeu os reclamos da CNM dos prefeitos das prefeitas para que pudessem ter melhores condições financeiras para gerir os seus municípios e aqui atendendo as solicitações dos prefeitos do meu estado daqueles que me honraram com seu apoio dei o meu voto favorável com muito orgulho e com muita alegria de poder estar aqui contribuindo para a melhoria das condições dos nossos municípios na área da saúde da educação da infraestrutura na área social áreas que são muito caras aos senhores prefeitos e as senhoras prefeitas o custo é alto para se prestar uma boa saúde uma saúde de qualidade uma boa educação e o serviço social e trabalhar na infraestrutura mas o acréscimo de 1% ao fundo de participação dos municípios que hoje aqui se deu através da aprovação da PEC 391 já alivia um pouco o sofrimento dos prefeitos mas a luta continua a luta vai continuar porque temos ainda outras etapas a serem vencidas em favor dos municípios a exemplo do parcelamento das dívidas do INSS em 240 meses porque os municípios não aguentam essa carga que é colocada sobre eles e preciso a essa casa ser sensível também a esse parcelamento e o governo também juntos para podermos minorar o sofrimento dos municípios do povo que paga o seu tributo mas que os municípios não têm as condições de honrar com esses compromissos que se avolumam a cada ano a cada gestão portanto venho aqui para emprestar todo o meu apoio aos municípios que lutam pelo parcelamento do INSS que estavam lutando pelo 1% a mais do FPM e que hoje conseguimos aprovar com um número aqui de 456 deputados e quero parabenizar aqui ao nosso presidente exercício dessa casa Marcelo Ramos que pautou essa matéria para o dia de hoje para o dia dos prefeitos e aqui nós temos essa grande vitória a vitória do municipalismo mas senhor presidente senhoras e senhores deputados quero aqui também é ao ocupar essa tribuna com uma alegria muito grande pelas conquistas que foram além dos municípios na terça-feira dia 5 nesse plenário conseguimos votar o PDLN 406 de 2019 que trata do acordo de cooperação antártica entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República do Chile assinado em Santiago no dia 26 de janeiro de 2013 esse acordo é muito importante para o Brasil e para a nossa marinha pois oferece diversas possibilidades de mútuo acordo entre os dois países tanto na área científica como no intercâmbio de informações novas tecnologias troca de experiência formação de recursos humanos como na logística na ciência na pesquisa um trabalho que a marinha desenvolve com muito empenho lá na base na base de Alcântara desse grande programa Proantar é importante lembrar que o Chile por sua proximidade com o continente Antártico oferece pontos de apoio para as aeronaves e embarcações brasileiras o que beneficia diretamente o programa Antártico brasileiro o Proantar que tem a honra de presidir nessa casa a frente parlamentar do Proantar que mantém uma estação de pesquisa permanente naquele continente a estação Antártica comandante Ferraz fundamental no apoio às atividades operacionais e de pesquisa na região como presidente da frente parlamentar mista de apoio ao programa Antártico brasileiro agradeço o apoio dos líderes e dos colegas pela aprovação do PDLN 406 e também parabenizo o comando da Marinha através da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar a ser sim fundamental para a continuidade do programa Antártico brasileiro na pessoa do nosso comandante Rocha Martins o motivo de grande satisfação para todos nós de podermos participar desse momento tão importante para o para a Marinha quero também senhor presidente outro motivo que me traz grande satisfação é a minha querida Bahia ocorreu na última semana quando aprovamos o projeto de lei do Congresso Nacional PLN 15 de 2021 durante a tramitação do PLN apresentei emenda destinando recursos para o asfaltamento do trecho da BR-030 entre os municípios de Carianha Feira da Mata e Cocos essa foi a única emenda que tratava de recursos para referir o trecho felizmente foi aprovada o que para concluir deputado o que permitiu elevar de 2 bilhões para 7 bilhões de reais o montante para o início das obras de asfaltamento com a minha iniciativa será possível atender uma justa e histórica reivindicação daquela região da Bahia agradeço ao relator deputado Juscelino Filho que acolheu a minha emenda e também meus colegas deputados e senadores que votaram favoravelmente ao texto já convertido na lei 14.209 de 2021 parabenizo os moradores de Carianha Feira da Mata e Cocos por essa grande conquista muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado Ricardo Barros tempo de líder senhor presidente nobres colegas agora há pouco no palácio do Planalto tivemos uma solenidade para homenagear os atletas olímpicos e paralímpicos que orgulharam o nosso Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e vou tratar deste assunto antes cumprimentando os prefeitos lembrando que essa PEC foi aprovada com o sim do governo com apoio do presidente Bolsonaro que orientou o voto sim para que os prefeitos pudessem ter mais recursos consolidando o discurso de menos Brasil menos Brasília mais Brasil menos Brasília mais Brasil foi sempre uma retórica importante do governo e esta votação de hoje consolida este olhar do governo federal do presidente Bolsonaro para os municípios nos jogos paralímpicos de Tóquio a delegação brasileira viajou ao Japão apoiada por um investimento de 117 milhões do governo Bolsonaro via Bolsa Atleta programa de patrocínio individual Brasil competiu em Tóquio com a sua maior delegação de jogos paralímpicos no exterior foram 259 atléticas foi a maior e melhor campanha do Brasil em Paralimpíadas com 72 medalhas 68 das 72 medalhas do Brasil foram conquistadas por beneficiários do Bolsa Atleta inclusive 20 das 22 medalhas de ouro obtidas o Brasil teve recorde de ouro com 22 medalhas superando as 21 do jogo de Londres de 2012 foi em Tóquio que o Brasil chegou a sua centésima medalha de ouro na história dos jogos paralímpicos o Brasil encerrou os jogos na sétima colocação do ranking mundial o atletismo foi a modalidade que mais garantiu medalhas ao Brasil em Tóquio uma delas foi conquistada por Vinícius Rodrigues de Maringá minha cidade que ganhou a medalha de prata dos 100 metros rasos dos Jogos Paralímpicos ele ficou um centésimo do primeiro colocado que conquistou o ouro ganharam medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio o atleta mais jovem da Bolsa Atleta Jardênia Barbosa de 17 anos e o atleta mais experiente contemplada pelo programa Beth Gomes de 56 anos resultados inéditos obtidos primeira mulher brasileira a ganhar medalha de ouro em judô e uma edição de Jogos das Paralímpicos Alana Maldonado primeiro ouro brasileiro de história na história do halterofilismo em Paralimpíadas Mariana Dandreia primeira medalha do Brasil no Taekwondo Jogos Paralímpicos por Natan Torquato mas nos Jogos Olímpicos também fizemos um grande desempenho foram a campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio foi a melhor performance do nosso país na história dos Jogos na história dos Jogos Olímpicos seis sete medalhas de ouro seis de prata oito de bronze o Brasil ficou em décimo segundo lugar no quadro de medalhas o Bolsa Atleta o programa de patrocínio direto do governo Bolsonaro está conectado a 90% dos pódios do Brasil das 21 medalhas conquistadas no Japão 19 tem participação de atletas com o apoio do programa que é um dos maiores do mundo no patrocínio individual do programa dos 302 atletas convocados para os Jogos Olímpicos 242 que respondem a 80% da delegação fazem parte do Bolsa Atleta o Ministério da Cidadania assegurou para o Bolsa Atleta no ano de 2021 um orçamento de 145 milhões ou maior desde 2014 esse valor é superior inclusive ao de 2016 ano dos Jogos no Rio de Janeiro que foi de 143 milhões o governo federal é o maior patrocinador do esporte olímpico paralímpico no país com investimento anual superior a 750 milhões neste valor estão abrigados o tripé que hoje representa o maior fonte de investimentos do esporte brasileiro a lei das loterias o Bolsa Atleta e a lei de incentivo ao esporte os atletas militares representaram 30% da delegação brasileira em Tóquio com mais de 90 esportistas os atletas brasileiros chegaram ao fim dos jogos sem nenhum caso de Covid-19 na nossa delegação dos 317 atletas que defenderam o país em Tóquio 303 receberam pelo menos uma dose de vacina e 259 receberam as duas doses de vacina Rebeca Andrade foi da ginástica artística foi a primeira mulher brasileira a subir duas vezes no pódio em uma mesma olimpíada ouro no salto e prata no individual geral ela tem o apoio do Bolsa Pódio um pódio inédito foi o da dupla de tênis feminino Laura Pigosi e Luiz Estefani que ganharam medalha de bronze Luiz Estefani recebe o Bolsa Atleta Internacional do Governo Federal na prova de 400 metros com barreiras o atletismo Alisson dos Santos conquistou a medalha de bronze em uma prova que foi a mais rápida da história da categoria ele recebe o Bolsa pódio e faz parte do programa de alto rendimento das forças armadas na marinha do Brasil então fica aqui a prestação de contas da ação do governo do presidente Bolsonaro nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas e a saudação que fazemos aos atletas que estiveram hoje em grande número no Palácio do Planalto para serem homenageados pelo presidente Bolsonaro com a presença de vários ministros e parlamentares que puderam lá comparecer então fica aqui o nosso registro dessa importante desse importante desempenho de atletas brasileiros e a esperança de que vamos a cada Olimpíada quebrar o nosso recorde de medalhas como vimos fazendo obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Ricardo Barros próximo na lista deputado Charles evangelista evangelista senhor presidente senhoras senhores deputados presidente primeiro complementando aqui também o nosso líder do governo Ricardo Barros hoje eu tive a honra de participar também no Palácio do Planalto do presidente Bolsonaro podendo receber os medalhistas paralímpicos que participaram deste ano das Paralimpíadas presidente recebendo de forma muito simpática onde todos os atletas muito felizes em serem recebidos aproveitar já parabenizá-los também pela conquista da medalha por levar o nome do nosso país no pódio por carregar o nome desse país atletas que eu tive a oportunidade de acompanhá-los pela televisão e parabenizá-los porque quebramos o recorde de medalhas paralímpicas nos jogos paralímpicos desse ano é uma grande honra também parabenizar a Caixa Econômica por estar investindo cada vez mais nesses atletas e é nítido ali também o agradecimento deles ao governo federal especialmente ao presidente Jair Bolsonaro presidente mas falar aqui também da PEC que nós aprovamos hoje a PEC 391 2017 parabenizar todo esse plenário quase que unanimidade tivemos apenas três votos contrários a aprovação dessa PEC e eu particularmente fico muito feliz de poder participar dessa aprovação que é mais uma bandeira que nós carregamos quando fomos eleitos em 2018 de mais Brasil e menos Brasília obviamente é um passo pequeno é um por cento de aumento do FPM mas é um passo não ficamos estagnados obviamente que essa casa tem que avançar cada vez mais aprofundando o pacto federativo e podendo deixar o recurso aonde ele tem que ser deixado que é no município aonde a população reside aonde o prefeito os vereadores estão perto dos moradores e sabem ali os reais problemas de toda de toda a cidade de todo o município né eu sempre falei que é um absurdo o dinheiro ser arrecadado no município ou no estado vir para Brasília para depois voltar né infelizmente a probabilidade de poder institucionalizar a compra de voto ou ter cada vez mais corrupção aumenta né então temos que deixar aí o dinheiro realmente nos municípios municípios estes que tem passado uma grande dificuldade os prefeitos tem passado uma grande dificuldade para poder honrar os seus compromissos e dar uma qualidade de vida com relação a saúde segurança educação saneamento e várias outras áreas para a população que reside no município por conta de falta de recursos muitos municípios mineiros Minas que é o maior estado em número de municípios com 853 municípios muitos municípios vivem exclusivamente com o FPM que não dá para honrar os recursos mas vive também batendo na porta de deputados né e assim a gente sempre que pode estar ajudando e fazemos isso com muita honra para que eles possam dar uma qualidade de vida melhor aproveitar e já parabenizar os prefeitos nesse dia 6 de outubro de 2021 o dia dos prefeitos parabenizá-los os bons prefeitos né os prefeitos vagabundos não tem a minha consideração parabenizar os bons prefeitos pelo trabalho excelente excelente que faz né um trabalho sério que realmente honra a confiança dos votos que tiveram esses prefeitos sim tem o meu respeito tem a minha confiança e faz aí uma grande diferença quando eu falo quem? os bons prefeitos né principalmente em Minas Gerais nós tivemos aí alguns prefeitos que foram guerreiros realmente para poder ser conduzido aí na reeleição o governo do PT que administrou o Estado na última gestão estadual infelizmente terceirizou a crise deixou de repassar recursos para os prefeitos mineiros e os prefeitos tiveram que se desdobrarem para poder honrar aí os seus compromissos né hoje graças a Deus temos um governador sério que tem feito um grande trabalho o governador Zema além de pagar os compromissos além de honrar os compromissos com os prefeitos honra também os compromissos passados honra também os compromissos passados de uma péssima gestão do governo PT que tivemos e vem pagando parcelado honrando os seus compromissos e também os compromissos passados então deixo aqui a minha manifestação dando os parabéns a todos os prefeitos do Brasil especialmente aos prefeitos de Minas Gerais o meu estado deixar o nosso gabinete à inteira disposição para que a gente possa continuar fazendo aí grandes parcerias ajudando os municípios ajudando os bons prefeitos que realmente querem fazer a grande diferença como eu disse repito prefeito vagabundo que não honra o recurso público que não honra os votos que tiveram não tem admiração parabéns os prefeitos especialmente os prefeitos de Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Charles Evangelista vamos passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri senhor presidente senhores deputados eu venho aqui falar sobre a PEC dos precatórios que o presidente dessa casa tem feito sessões todos os dias para correr rapidamente o prazo e a gente votar rapidamente essa PEC que na realidade é um absoluto escárnio me chamaram a atenção outro dia para um fato que é irrefutável se alguém empresta dinheiro para o governo o governo da calote esse sujeito entra na justiça depois de anos consegue um precatório chega na hora de pagar o governo diz que vai pagar em 10 anos quem vai querer emprestar dinheiro para o governo quem vai querer investir nesse país quem vai querer gerar emprego e renda num lugar em que eu digo que o governo vai descumprir a lei vai descumprir o contrato não vai te pagar você vai ser obrigado a entrar na justiça para ser pago quando você depois de anos conseguir o direito de cobrar na justiça você vai ter parcelamento de 10 anos da sua dívida a gente já tem experiências bem sucedidas nos estados de negociação e de compensação desses precatórios Alagoas já fez isso Rio de Janeiro já fez isso a gente tem alternativas que não o calote que não a pedalada em 10 anos e o secretário Bruno Funchal foi na comissão especial recentemente da PEC dos precatórios e disse com todas as palavras nós temos dinheiro para pagar o problema não é dinheiro para pagar a gente disse ué precatório é dívida obrigatória é despesa logo não deveria estar no teto de gastos vamos tirar de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22 tira lança como despesa aí o governo diz que não quer por que não quer porque se a gente tira os precatórios do cálculo do teto de 2016 não sobra espaço fiscal para o governo promover a obra e ampliar gasto em ano eleitoral é isso que o governo quer diminuir a credibilidade do nosso país frente aos investidores nacionais e internacionais acabar com a nossa moeda com o ministro Paulo Guedes lucrando com a desvalorização do real ganhando 14 mil reais por dia com a desvalorização do real dando calote em quem tem direito de receber do governo acabando com o poder de compra do brasileiro que já não tem mais condição nenhuma eu não sei como esse congresso nacional não está num estado assim de votação de calamidade pública pela situação dos preços dos combustíveis dos alimentos da inflação galopante que a gente vê hoje eu não sei como ainda não teve uma intervenção desse parlamento em cima do ministério da economia como ainda não teve nenhuma reação desse parlamento a essa política econômica desastrosa mas o fato é que nós já temos experiências nos estados para compensar os precatórios não precisa dar calote a gente tem dinheiro para pagar a gente tem um espaço fiscal para pagar só que o governo quer mais limite acima do teto para aumentar gasto público em ano eleitoral isso vai gerar mais inflação isso vai gerar mais corrosão do poder de compra isso vai piorar ainda mais a nossa economia eu empresto dinheiro para um sujeito o sujeito se nega a pagar eu demoro cinco seis sete oito anos na justiça para conseguir o direito a esse pagamento quando eu vou receber esse precatório o governo diz não eu vou parcelar em dez anos e o pior e o pior sabendo que por duas vezes o supremo tribunal federal já declarou a incondicionalidade do parcelamento de precatório duas vezes isso vai ser judicializado depois o governo reclama ah o supremo não deixa o presidente governar ah o congresso não deixa o presidente governar faz peca inconstitucional vai ser questionado no suprema o ab já afirmou que vai ingressar com a di o supremo vai confirmar a própria jurisprudência e o texto da constituição não pode parcelar precatório e aí a gente vai fazer o que vai votar uma solução emergencial no ano que vem vai votar crédito suplementar para a gente não morrer de fome no ano que vem vai votar crédito extraordinário para a gente não como a gente está votando subvenção para gás para o sujeito não ser obrigado a usar lenha no ano que vem vai votar mais uma subvenção mais um subsídio para o sujeito conseguir comer um pé de frango no ano que vem com crédito extraordinário dado para o governo mais uma vez a gente vai dar uma resposta simples e burra para um problema complexo uma resposta que é absolutamente inconstitucional uma resposta em desacordo com o texto da constituição com a jurisprudência do supremo e que vai piorar o desemprego vai piorar o índice de investimento vai piorar toda a situação de investimento público e privado do nosso país tem tanta opção tem tanta alternativa para pagamento precatório a gente poderia utilizar fundos de depósito judicial poderia tirar parte desse dinheiro para pagar para pagar os precatórios a remuneração é pela poupança que é uma das menores possíveis isso ainda daria um lucro um superávit para a União que receberia esse dinheiro a gente poderia emitir títulos de dívida para esses sujeitos que estão devendo o precatório e eles sujeitos têm o direito de negociar esse título fazer um mercado secundário disso mil alternativas que não aumentariam a inflação mil alternativas que não aumentariam o desemprego que não tirariam a nossa credibilidade que não tirariam a condição do governo de tomar empréstimo em sendo aprovada essa PEC é uma bomba o próximo governo quem quer que assuma seja Bolsonaro Lula terceira via ninguém vai conseguir pagar essa conta ninguém vai conseguir resolver esse orçamento que vai ser estourado com a aprovação dessa PEC que o presidente da casa faz questão de acelerar o máximo possível obrigado presidente obrigado um minuto deputado Altineu presidente o povo brasileiro tem sofrido muito com o preço da gasolina com o aumento dos alimentos com a inflação em alta e quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo o dólar oficial era 3,85 hoje bateu 5,50 o responsável por isso é o ministro Paulo Guedes a gasolina podia hoje se o dólar fosse 4 reais ou 4,50 está 20% mais barato só com o aumento do câmbio o ministro Paulo Guedes não conseguiu controlar a economia brasileira ele faz mal ao povo brasileiro sobretudo a população mais humilde e ele faz mal ao governo Bolsonaro além de tudo nesse momento surge ainda essa questão dos recursos que não foram declarados no exterior está na hora do ministro Paulo Guedes sair do governo para bem da população mais carente para o bem do Brasil obrigado deputado Altineu deputado subtenente Gonzaga eu queria fazer um apelo a vossa excelência na presidência dessa dessa sessão e como vice-presidente da câmara para que de fato não seja votado a PEC 05 2021 hoje essa PEC ela é de fevereiro ela deu entrada na CCJ em fevereiro teve uma tramitação relâmpago na CCJ e a comissão especial desde agosto eu sou membro da comissão especial não houve nenhuma avaliação e nós entendemos que não há nenhuma urgência que justifica receber primeiro ser trazida plenário segundo receber um relatório e já votar ainda no mesmo dia isso aqui faz uma mudança importante no Conselho Nacional do Ministério Público mudanças com que nem bandido tem aqui por exemplo no caso da prescrição nós fazemos um apelo para que essa matéria não seja votada hoje precisamos discutir com muito mais deputado subtenente Gonzaga só registrar vossa excelência que ontem eu anunciei a pauta item a item desta cadeira no encerramento da sessão fiz questão de mandar a pauta na lista de transmissão de todos os deputados salvo se algum não tiver o meu número registrado pode não ter recebido e desde o início da sessão não houvera até aqui nenhum questionamento em relação a inclusão dessa matéria na pauta no entanto não só diante da ponderação de vossa excelência mas da ponderação do deputado Paulo Ganime do deputado Bongás e de um conjunto de deputados da casa e diante do fato de que houve mudança no texto do relatório ainda que a mudança não seja substancial eu quero comunicar que estou retirando da pauta de hoje a PEC 5 ela entra na pauta de amanhã então já fica comunicado de que ela estará na pauta de amanhã e nós encerraremos os trabalhos com a votação do projeto de lei número 2058 de 2021 eu agradeço agradeço vossa excelência considero que ainda é urgente reconheço que vossa excelência deu publicidade na pauta mas efetivamente o texto é bem maior bem mais amplo o alcance muito maior do que inclusive o projeto do texto do projeto original e efetivamente esse relatório não foi de conhecimento da comissão eu sou da comissão especial então vossa excelência que é um deputado extremamente diligente acho que também teria muita dificuldade em avançar num texto dessa magnitude sem a possibilidade sem espaço para o debate nós esperamos que inclusive nem amanhã a gente possa votar porque é muito grave mas agradeço vossa excelência reconhecendo que ontem de fato foi dada a divulgação da pauta de hoje eu informo mais uma vez e mais uma vez publicamente para que não haja questionamento amanhã de que por determinação do presidente Adoliri pelo acordo das lideranças amanhã o APEC 5 estará na pauta será o segundo item da pauta de amanhã obviamente que há os mecanismos regimentais como retirada de pauta e outros mecanismos que nós vamos avaliar democraticamente durante o decorrer da sessão mas a matéria estará na pauta amanhã como o segundo item da pauta o primeiro será a questão do tempo de TV o tempo partidário de TV e a segunda será a PEC 5 ok projeto de lei número 2058 de 2021 do senhor deputado Tiago Dimas discussão em turno único do projeto de lei número 2058 de 2021 que altera a lei número 14151 de 12 de maio de 2021 para disciplinar as atividades de teletrabalho trabalho remoto outra forma de trabalho à distância de empregadas gestantes pendentes de pareceres das comissões de defesa dos direitos da mulher de segurança social e família trabalho da administração e serviço público de construção e justiça e de cidadania há requerimento sob a mesa requerimento de retirada de pauta requer nos termos do parágrafo único inciso 2 a linha C do artigo 83 do regimento interno retirada do PL 2058 de 2021 na pauta da presente sessão para encaminhar o requerimento a favor deputada Érica Cocay Em pauta agora o projeto de lei 2058 que trata das atividades de teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância de empregadas gestantes a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal requer a retirada de pauta desse projeto de lei Uma proposição de autoria deputada Perpetua Almeida que assegurava a proteção para as grávidas que as grávidas poderiam ser afastadas do local de trabalho e a partir daí se ele teria direito a todos os benefícios a todas as condições como se em efetivo exercício do trabalho estivesse É isso que está vigindo hoje neste país Está vigindo uma tentativa de impedir que nós tenhamos tantas mortes de grávidas por Covid É bom lembrar que de cada cem mortes de grávidas por Covid no mundo por volta de 77 estão neste país A tentativa desta casa de proteger duas vidas proteger duas vidas e assegurar que a gravidez pudesse ser vivenciada com a beleza e a magia que ela carrega Esta proposição ela sugere a possibilidade de volta ao trabalho das grávidas As grávidas vacinadas podem voltar mas também as grávidas que disseram que fizeram opção por não vacinar podem voltar ao trabalho sem vacinas sem vacinas As grávidas com comorbidade por exemplo terão que atestar atestar que não podem retornar ao seu próprio trabalho e tem que atestar que não podem retornar a partir de uma consulta médica que não ter acessível para todas as mulheres trabalhadoras deste país da mesma forma Aí aqui se assegura e a gente reconhece que evoluiu bastante o parecer da deputada Paula Belmonte que as grávidas que não podem voltar ao trabalho mas elas podem ser obrigadas pelos patrões a estabelecer que elas não querem ser vacinadas para que elas possam voltar ao trabalho Elas podem ser obrigadas a isso como está dito no parecer mas ainda assim se assegura que as grávidas impossibilitadas de retorno ao trabalho possam perceber um salário maternidade para que sejam afastadas Mas quem é que vai estabelecer quais são as condições necessárias e seguras para a grávida voltar a trabalhar? O Ministério da Saúde Apenas o Ministério da Saúde Esse mesmo o Ministério que disse que não haveria que se vacinar adolescentes é a única autoridade exclusiva sem procedimentos sem critérios pré-determinados que pode estabelecer que as grávidas voltem ou não ao trabalho Por isso nós não podemos permitir que haja um retrocesso no que esta casa conquistou de direitos das próprias grávidas Por isso nós achamos que se o problema está na pequena e na pequena empresa que não tem mais como marcar o salário Eu gostaria Se o problema está nas pequenas e médias empresas que não se sabe os dados porque não há dados não há dados do real impacto disso não há dados da dificuldade dessas pequenas e médias empresas Então por que não trabalhar com a proposição para as pequenas e para as médias Por que o governo não fez isso com orçamento de guerra que o governo se comprometeu de fazer isso com o grupo de trabalho e não fez e agora se quer tirar os direitos das grávidas É contra Coronel Tadeu Deputado Coronel Tadeu vai falar contra o requerimento de retirada de pauta desse projeto de lei Senhor presidente senhores parlamentares nós temos um problema sério no mercado de trabalho muito sério nós em 2019 devido a diversas ações do governo nós conseguimos criar cerca de 3 milhões 3 milhões e meio aí veio a pandemia e essa casa aprovou um projeto que coloca as gestantes em casa e aí eu pergunto há determinadas funções que fica inviável continuar em casa quem é que banca isso o empresário não tem mais condições o empresário não vai conseguir pagar e o que vai acontecer com essas mulheres vão ser desempregadas vão ser discriminadas por uma atitude nossa que nós estamos aqui tratando de forma cruel o empresário que quer dar o emprego a essas mulheres gestação não é doença gestação é algo natural é da natureza é muito tranquilo você retornar ao trabalho sem nenhum problema sem nenhuma sequela tomando todas as precauções se a gente não aprovar esse projeto aqui nós vamos estar sacrificando literalmente o emprego de milhares e milhares de gestantes então eu peço a todos vocês que não retiremos de pauta nesse momento vamos discutir está em plenário ele já veio de uma comissão vamos devolver vamos dar garantia de emprego é o que a gente mais precisa nesse momento e agora daqui a pouco vai ter gente gritando aqui está vendo demitiram as grávidas claro nós aprovamos um troço que não tem cabimento então vamos evitar isso tentar usar um pouco a lógica do mercado de trabalho para que a gente possa garantir o emprego dessas mulheres não há mal nenhum nisso e querer colocar essa conta nos empresários gente está pesada a conta está pesado demais foram meses e meses sem faturamento e fica absolutamente inviável sustentar uma situação dessa é isso seu presidente sou contra a retirada de pauta obrigado orientação de bancada como orienta o PSL PSL não a retirada de pauta senhor presidente a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT PT acha que ainda que tenha havido um esforço para segurar o pagamento salário maternidade há um prejuízo para as grávidas as grávidas que forem forçadas por exemplo a dizer que não querem vacinar podem voltar a trabalhar estarem exposta expostas ao vírus nós precisamos proteger aliás a maior estabilidade que se tem nesse país são das grávidas até grávidas que ocupam funções de livre provimento são estáveis não podemos retroceder não podemos achar que o interesse de quem quer que seja é maior do que o interesse da vida do que o interesse de preservar a vida das mulheres de preservar a vida das grávidas de preservar portanto duas vidas portanto nós não podemos admitir nenhum retrocesso no que nós conquistamos se há problema com a pequena empresa vamos discutir a pequena empresa e apresentar solução para tanto eu não vou votar nem eu quero votar sim o PL presente pelo PL o PL orienta o voto não presidente senhor presidente PSD senhor presidente o PSD orienta não a retirada de pauta esse projeto tem sido amplamente discutido entre os nossos pares a relatora se aprofundou no debate ouviu todos os segmentos nós temos que eu faço um apelo ao governo nós temos que ouvir o governo mas nós temos que ouvir o setor produtivo que é a casa da moeda do Brasil que é quem paga a conta né então muitas as gestantes todos praticamente estão vacinadas muitas querem grande maioria voltar ao trabalho até porque poderão ser demitidas mais adiante né e poderá no futuro haver inclusive retaliação dificuldade na contratação no mercado de trabalho para as mulheres portanto senhor presidente não retirada de pauta temos que votar esse projeto porque ele é fundamental para o setor produtivo para as mulheres e sobretudo para o Brasil MDB MDB não senhor presidente MDB não PSDB senhor presidente a orientação é não pela retirada a deputada Paula Belmundo está fazendo um trabalho excepcional persistente tenaz e é importante essa proteção e ajuda as gestantes por isso a nossa orientação é não retirada de pauta nós temos que discutir esse projeto que está procurando emprego republicanos que está procurando emprego republicanos votar não pela retirada de pauta republicanos não PSB PSB senhor presidente PC do B PC do B senhor presidente é muito importante que a gente faça esse debate da forma como ele precisa ser feito quando nós aprovamos o projeto de lei do afastamento das grávidas do trabalho presencial inclusive um projeto de autoria da bancada do PC do B que tem a mim como autora nós levantamos a preocupação de que entre 100% das grávidas que morreram no mundo 77% estavam no Brasil morreram durante o processo de pandemia então houve uma comoção e uma preocupação e acreditem o Brasil não mudou ainda esses números vergonhosos da morte de grávidas na pandemia então a Câmara e o Senado aprovou esse projeto de lei e aí depois surgiu a negociação para que o governo federal garantisse o pagamento do afastamento das grávidas para as pequenas e médias empresas várias reuniões nós fizemos com o Ministério da Economia inclusive com a ministra Damares e houve sim uma preocupação do Ministério da Economia e da ministra Damares que buscariam uma forma de garantir com que as pequenas e médias empresas não marcassem com este pagamento a nossa surpresa que de repente aparece um projeto como esse mudando completamente a posição da Câmara aliás eu reconheço todo o esforço da nossa relatora que buscou negociar com a gente negociar com o governo também deputada Paula Belmonte se esforçou muito para chegar ao relatório dela acontece que a única coisa boa que teria no projeto e que consta inclusive do relatório da deputada Paula Belmonte o governo é contra o governo é contra que a União assuma a responsabilidade pelo pagamento das grávidas afastadas aquelas que forem trabalhadoras de pequena e média empresa o governo está com e mais o projeto consta coisas que eu considero que seria uma desmoralização para a Câmara votar nós fizemos todo o esforço aqui já ficou provado e comprovado que a vacina salva vidas porque que o projeto tem que entrar nesse debate se grávida pode ficar ou não sem ser vacinada aí o patrão vai chamar ela e dizer você não se vacinou porque não quis vem a trabalhar e consequentemente ela está obrigado deputada pessoal deputada é um minuto eu abri o minuto quando vossa já tinha falado dois e aí mais trinta segundos quero dizer o voto eu estou agradecendo vossa excelência foi muito paciente comigo mas era preciso fazer essas explicações o PCdoB é pela retirada do projeto para que a gente retome as discussões está que nem o governo a favor do projeto porque não quer pagar pelo afastamento das grávidas quando se refere às pequenas e médias empresas PSB DEM PDT presidente o PDT vai orientar sim pela retirada de pauta PDT sim solidariedade 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 deputado Tiago Dimas solidariedade Tiago Dimas solidariedade senhor presidente sem dúvida alguma um dia uma noite muito importante aguardada tanto pelas mulheres trabalhadoras desse país que desejam retornar aquelas que estão gestantes e que querem ter o seu direito ao trabalho assegurado a lei 11.141 impôs um afastamento compulsório e imputa a obrigatoriedade de pagamento para o empregador de todo o salário da gestante que é afastada no momento que essa lei foi aprovada por nós aqui o país vivia uma outra situação em relação a covid muito diferente do que a gente vivencia hoje então é indiscutível que a gente precisa disciplinar essa lei de modo a permitir que as gestantes possam retornar ao trabalho de uma forma segura preservando é claro a sua saúde dando o direito ao afastamento daqueles casos que precisam ser mantidos afastados mas assegurando a sua renda que é um dos princípios mas também mas também colocando a questão de subsídio através do auxílio maternidade para que esse afastamento nos casos que forem necessários fiquem a cargo do pagamento do salário com os próprios impostos que os empresários ajudam a arrecadar e que hoje tem por exemplo o auxílio maternidade que é o que o projeto prevê portanto temos que votar esse projeto e dar um alento em meio a essa pandemia a quem gera emprego no país podendo 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 presidente essa matéria já foi analisada nós protegemos na pandemia as gestantes a obrigação do parlamento brasileiro a pandemia já está quase no fim e sabemos a dificuldade que tem os nossos empresários principalmente o micro empresário pequeno empresário ninguém aqui quer demitir uma gestante pelo contrário ela está no seu ventre com o futuro da nossa nação é preciso ter todo o cuidado mas é preciso também disciplinar a atividade as atividades do teletrabalho por isso nós podemos encaminhamos não a não retirada dessa matéria de pauta podemos não PSC prós PTB pessoal presidente eu queria chamar a atenção dessa casa para dois dados 77% das mortes de gestantes e de puérperas por covid-19 aconteceram no Brasil 77% um outro dado a taxa de mortalidade de grávidas e puérperas por covid no Brasil é de 7,2% sendo que a taxa de morte por covid das demais pessoas não grávidas não puérperas é de 2,8% a chance de uma gestante e de uma puérpera morrer de covid no Brasil é enorme essa casa aprovou uma legislação que avançou na proteção de gestantes e puérperas não podemos retroceder o relatório avançou mas tem problemas por que o governo por que o governo não assume a responsabilidade não dá 30 segundos para concluir senhor presidente por gentileza para colocar em oposição grávidas deputada Adriana vai orientar pelo novo presidente novo cidadania novo deputada Adriana Ventura novo deputada Adriana Ventura obrigado seu presidente obrigada na verdade o novo orienta não a retirada de pauta porque esse é um tema que sim precisamos debater precisamos avançar afinal de contas foi criado um problema que precisamos corrigir a intenção de afastar as grávidas ela tem uma boa intenção mas o resultado do mercado de trabalho para as mulheres e grávidas que querem retornar ao trabalho é desastroso isso está interferindo no mercado de trabalho inclusive na autonomia e vontade das mulheres então esse debate precisa avançar e continuar o novo orienta não a retirada presidente cidadania presidente o cidadania orienta não a retirada e eu como relatora do projeto quero deixar claro para que a gente possa sensibilizar sensibilizar todos os deputados é muito importante que esse texto saibam que esse texto está sendo construído há quase 60 dias e nós estamos eu como uma mãe de seis filhos que já tive grávida seis vezes eu sei que gravidez não é doença mas sabemos que temos que ter cuidado com as nossas grávidas e nesse sentido o texto ele traz a imunização da grávida o acesso a essa vacinação que o governo já se comprometeu e já nos falou que tem acesso 100% da imunização e mais também preserva o direito de toda cidadã brasileira a escolher se quer ser imunizada ou não então existem duas opções a opção de ela ser 100% imunizada e ela preservar o direito de ela escolher a imunização é muito importante dizer que hoje 100% está sendo pago pelo setor produtivo e quando a gente fala isso nós estamos falando do micro empresário que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária e deixando claro nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho nesse momento tão especial da gestação muitas das vezes tem uma perda salarial porque ganham comissão hora extra então por favor vamos votar a favor das grávidas e a favor também da geração de emprego e da economia do nosso país é não não a retirada de pauta presidente PSB por favor PSB desculpa deputada presidente o PSB considera que nós devemos retirar de pauta para entrar num acordo com a relatora e com essa casa é muito estranho que a maioria dos homens aqui se pronuncie dessa forma sem ouvir as mulheres desta casa ou pelo menos ouvindo parcialmente nenhuma outra legislação fala sobre vacinação só essa eu quero registrar o esforço da deputada Paula Belmonte fez um esforço muito grande agradecer inclusive a incorporação do texto nosso do PSB garantindo que seja considerado gravidez de alto risco e nesse sentido faça jus ao salário e maternidade mas nós precisamos que o governo possa assumir não é uma responsabilidade do micro pequeno empresário quando nós dizemos que a gravidez é um estado natural é verdade é um estado natural nós mulheres somos quem mais não é possível ignorar o número de mulheres grávidas que morreram no Brasil as puérperas não é possível ignorar que mulheres grávidas tem depressão pós-parto e outras complicações e tudo isso é desconsiderado nessa discussão os homens sabem mais de gravidez aqui do que as próprias mulheres por incrível que pareça e aí senhor presidente eu gostaria de solicitar e a todos os líderes dessa casa que possamos encontrar um texto que realmente possa nos unificar retirar essa questão das vacinas já unifica a nossa posição muito obrigada por enquanto contra a votação a favor da retirada de palma rede tv meu presidente a rede vai orientar a favor da retirada existe uma preocupação grande em relação a esse texto a trazer um retrocesso que deveria proteger as mulheres gestantes empregadas nesse momento de pandemia acabar que prejudicá-las nos seus direitos então é possível se haja uma maior discussão melhor debate com calma porque são as mulheres que estão falando aqui que é necessário momento para rediscutir esse texto por mais que haja boa intenção da relatora mas pelo que é apresentado retrocede ao projeto que foi defendido aqui pela deputada Perpetua Almeida então pela coerência aqui da câmara é melhor retirada desse projeto Deputada Carme a senhora quer alguma sugestão? Maioria minoria minoria encaminham votos sim presidente minoria sim oposição oposição presidente oposição segue a condição e o que está apontado pelo conjunto dos partidos da sua base mas é muito importante que nós saibamos qual é a centralidade centralidade será que é o empresário ou será que é a grávida será que é o empresário ou será que é a grávida quanto realmente se impactou na pequena na média nas empresas menores não se sabe porque o governo se recusou a fazer um grupo de trabalho e discutir uma solução para as pequenas e para as médias ou para as microempresas o governo se recusou a fazer isso as vidas a vida das mulheres importam a vida das grávidas importam nós estamos aqui dizendo que as grávidas tem estabilidade elas não podem ser demitidas mas aqui há uma preocupação é que despreza as grávidas porque é uma proposição que possibilita que a grávida não vacinada volte a trabalhar e aqui se fala em atestado quando se sabe que não tem acesso igualitário apenas para concluir então portanto aqui se sabe o nível de desigualdade que existe e essa casa ao invés de estar protegendo quem deve ser protegida que são as grávidas aqui está se dedicando a proteger empresários que o governo deveria ter feito uma política para dar sustentação aos pequenos aos micro empresários assegurando o direito das grávidas direito de grávidas é inegociável governo governo alguém vai orientar pelo governo é retirado encerrado a votação 121 votos sim 318 votos não presidente só para conseguir dar meu voto que eu acabei não votando bem deputado para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de defesa dos direitos da mulher segurança social e família trabalho da administração de serviço público e de condição e justiça e de cidadania concedo a palavra a deputada Belmont Paula Belmont pedindo que vá direto a parte dispositiva do voto considerando que o voto foi disponibilizado no sistema que nós já estamos aqui há um bom tempo e que ainda temos sete destaques para enfrentar presidente antes de eu ir ao voto eu não tenho como subir nessa tribuna e agradecer a participações de alguns deputados algumas deputadas que estamos aí construindo esse texto e esse acordo então eu quero aqui agradecer a deputada Perpetua Almeida que é autora do projeto que nós vamos estar aqui fazendo a regulamentação que foi sempre muito receptiva para que a gente pudesse construir o texto possível é importante dizer que aqui nesse parlamento muitas das vezes nós não conseguimos construir o ideal mas sim o possível quero também agradecer a deputada e hoje coordenadora da bancada feminina da secretaria da mulher a deputada Celina Leão que sempre nos apoiou para que a gente pudesse estar relatando esse projeto e estar construindo esse texto quero agradecer aqui ao líder do governo deputado Ricardo Barros que apesar de sabermos algumas objeções do governo ele procurou sempre nos atender e está construindo um termo possível para que a gente possa trazer essa regulamentação agradecer ao líder do PSL Vitor Hugo que também fez questão de estar construindo conosco isso e em especial a deputada Lítice da Mata que também foi através de uma sugestão da deputada Lítice da Mata do PSB que nós estamos aqui incorporando no texto a sugestão da extensão da licença maternidade muito grata deputada além desses deputados eu quero também agradecer a toda consultoria da casa que nos auxiliaram e que foram algumas reuniões nós estamos há semanas construindo esse texto então eu quero eu quero agradecer o doutor Allan doutor Túlio e doutor Davi também quero agradecer a nossa consultora mora aqui das mulheres da Secretaria da Mulher a consultora Daniela e também agradecer o meu gabinete em nome do Luiz Eduardo e a todos que estão aqui para que a gente possa construir construir e fazer com que o nosso Brasil seja mais representado quero estou aqui abrindo o texto mas eu quero registrar que quando falam empresários nós estamos falando de 80% dos empresários são micro empresários pessoas que não tem férias pessoas que acordam de domingo para trabalhar e muitas das vezes não para gerar emprego se sacrificam pessoalmente nós estamos falando do setor que sustenta o Brasil e é fundamental que nós aqui no parlamento possamos auxiliar sim o setor econômico porque o setor econômico gera emprego o setor econômico traz mais prosperidade para a nossa população precisamos acabar com essa falácia de que empresário é contra empregado não empresários tem que estar junto com os empregados para que a gente possa desenvolver o nosso país e agora eu vou direto ao voto ante ao exposto do âmbito da comissão de defesa de direitos da mulher somos pela aprovação do projeto lei 2058 de 2021 da forma do substitutivo apresentado quero também registrar esse projeto é do deputado Tiago Dimas que esteve sempre comigo para que a gente pudesse construir o melhor texto no âmbito da comissão de seguridade social e família somos pela aprovação do projeto da lei número 2058 de 2020 na forma do substitutivo da comissão de defesa dos direitos da mulher o projeto número 2058 de 2021 da autoria do ilustre deputado Tiago Dimas pretende alterar a lei 14651 de 12 de maio de 2021 para disciplinar as atividades do teletrabalho trabalho remoto outra forma de trabalho à distância dos empregadas gestantes nesse sentido dispõe que a empregada gestante vacinada contra o covid-19 não terá ajuste ao afastamento que se trata no artigo primeiro daquele diploma que permite durante a emergência de saúde pública da importância nacional decorrente do novo coronavírus o afastamento da empregada gestante na atividade do trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração propõe ainda que essa empregada ficará à disposição para exercer atividade em seu domicílio por meio de teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância sendo que na hipótese de a natureza de função desempenhada pela empregada gestante não ser compatível ao teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância o empregador poderá suspender temporariamente o contrato de trabalho na forma do programa emergencial da manutenção do emprego e na renda instituído pela medida provisória 1441 de 21 garantiria o recebimento do benefício dessa política pela trabalhadora grávida na justificação parlamentar embasa a proposição na necessidade de ajustar a referida legislação de maneira que se a empregada gestante não puder realizar seu trabalho na forma remota não recairá sobre o empregador o ônibus de pagar a sua remuneração além disso observa o autor do projeto que aspecto relevante e coerente à discriminação de contratação das mulheres ocasião em que o empregador deliberadamente optará por critérios alegadamente discriminatórios para a contratação das novos funcionários evitando contratar empregadas do sexo feminino matéria foi despachada na comissão de defesa de direitos da mulher de seguridade social e família de trabalho da administração de serviço público da constituição de justiça e cidadania e foi aprovado o requerimento de urgência estado a matéria pronta para apreciação do plenário o projeto de lei que cuja relatoria tive a honra de ser designada trata de um tema muito caro a pauta feminina nos contextos mediante a relativa proteção da mulher nessa grave crise pandêmica pela qual atravessa o Brasil todos sabemos que são mulheres as maiores prejudicadas não somente pela necessidade medidas de isolamento social mas também pelos desavastadores efeitos socioeconômicos decorrente da pandemia do covid-19 a segunda onda do contágio e mortes provocadas por essa terrível doença em um preocupante processo de intensificação da crise sanitária e socioeconômica por Guevinha passando o Brasil apresentou no primeiro semestre desse ano um efeito perverso entre nossas mulheres gestantes e pérperos eu quero fazer um parênteses aqui presidente que eu sou além de mulher eu sou mãe de seis filhos eu tive a grande oportunidade e honra de ter seis gestações então eu sei exatamente o que que é estar numa gestação entendo perfeitamente que uma gestação não significa doença mas eu entendo também a necessidade de alguns cuidados o número de mortes entre elas por covid-19 mais que dobrou em 2021 quanto comparado com média semanal verificada em 2020 sendo que a quantidade de mortes nesse grupo ficou muito acima do registrado na população em geral segundo os dados analisados pelo observatório obstétrico brasileiro do covid-19 de acordo com o citado levantamento uma média de 10.5 gestantes de perpéruas morrerão por semana em 2020 chegando no total de 453 mortes no ano passado e 43 semanas epidemiológicas já em 2021 a média de óbitos por semana chegou até 10 de abril em 25.8 neste grupo totalizando 361 óbitos neste ano durante 14 semanas epidemiológicas segundo o mesmo estudo houve um aumento de 145,4 na média semanal de 2021 quanto comparado à média de morte semanal do ano passado enquanto isso a população em geral aumentou a taxa de morte semanal de 2020 na comparação do ano anterior que foi de 61,6 segundo o estudo da IDASA publicado no periódico Oxford Academic a Universidade de Oxford no Reino Unido grávidas do covid tem 17 vezes mais chances de morte do que a gestante sem doença esse triste quadro nos impõe o dever de se encontrar encontrar a solução para grave problema que tem ocorrido entre nossas grávidas sobretudo aquelas que acabam se expondo ao contágio pelo novo coronavírus em razão do desempenho das atividades profissionais essa exposição é sem dúvida muito maior entre mulheres empregadas cujas atividades laborais são incompatíveis com o trabalho remoto à distância por outro lado a lei 14.158 que é da deputada quero agradecer a oportunidade de também elogiar o trabalho da senhora que naquele momento era fundamental dia 12 de maio de 2020 deputada perpétua Almeida vem impondo um excessivo ônus sobre os empregadores que na hipótese entre que essas empregadas gestantes não possam realizar o trabalho da forma remota tem que arcar com o pagamento dos seus salários durante o período do afastamento atividades laborais que não podem ser realizadas de forma remota como as do legista de construção civil acabamento nas convecções de sapato ou mesmo vendedoras do comércio dentre outras farão com que os empregados tendem a contratar homens para preencher tais vagas ou mesmo para substituir mulheres que estejam nessas posições de forma a minorar custos da forma preventiva essa escolha não seria explicada apenas por um eventual desejo egoísta por lucro o fato é que as empresas estão sofrendo sérias dificuldades financeiras em decorrente da crise mundial causada pelo covid-19 e que é um cenário que não é ainda confortável para a retomada do crescimento assumir completamente o afastamento longo da empregada gestante sem prejuízo da remuneração como estabelece o capítulo do artigo primeiro da lei 14.151 de 2021 sujeito o empregador a contratar trabalhador temporário ou encerrar determinadas atividades qualquer uma das alternativas é penosa ao ponto de vista econômico diante disso não poderíamos deixar de nos posicionar pela aprovação da matéria ainda que nossa avaliação a melhor solução para o problema exige uma outra construção mas que essa perfeita sintonia com a finalidade do projeto sob exame uma das premissas do nosso substitutivo é compatibilizar a proteção da mulher do nascituro com as diversas hipóteses que podem justificar o retorno das atividades presenciais isso aconteceria quando forem preenchidas uma das seguintes condições o encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus a vacinação assegurada contra o coronavírus a partir do dia que a autoridade sanitária considere completa imunização a recusa da empregada gestante que se submeter ao programa nacional da vacinação contra o coronavírus e que ele tiver sido disponibilizado conforme o calendário divulgado pela autoridade da saúde e a interrupção da gestação observando o disposto do artigo 395 da consolidação das leis de trabalho aprovada pelo decreto lei número 5452 do dia 1º de maio de 1943 com o recebimento do salário maternidade no período nele previsto as duas primeiras hipóteses são as ideais o término da situação de emergência como a liberação das restrições pessoais e coletivas e o anseio de toda a população a imunização completa dos cidadãos com ênfase nos grupos prioritários e como vem sendo cobrado de forma justa do Estado vem com alegria livre todo o esforço para ampliação da cobertura vacinal neste ponto é importante lembrar que em julho desse ano o Ministério da Saúde voltou a incluir as grávidas como público prioritário no Programa Nacional da Vacinação de acordo com o governo a liberação ocorreu após análise técnicas debates com pesquisadores e avaliação de dados epidemiológicos todos apresentados mostram que a letalidade de covid-19 em grávidas no Brasil está cerca de 10% enquanto a população geral está em 2% técnicos do Ministério da Saúde nos afirmaram em reunião ocorrida dia 27 de setembro que já estão sendo distribuídos nos governos locais imunizantes suficientes para vacinar todas as gestantes do país no que concerne a interrupção da gestação por corrença de aborto todos sabemos que é uma marcante tragédia pessoal familiar e social um bebê que não se nasce é uma promessa e uma esperança frustrada o retorno da mulher ao trabalho após o período de duas semanas de afastamento que lhe é legal garantido todavia faz parte desse processo de superação dos lutos nós estamos entre as defensores de liberdade de privada e de submeter ou não as vacinas ainda sem estudos conclusivos sobre seus efeitos nas gestantes e nos seus bebês embora tudo indique que a vacinação apresente mais benefício do que risco nessa situação conforme justificou o Ministério da Saúde menciona a decisão de incluir gestante sem comorbidades entre os públicos prioritários da PNI essas prerrogativas para nós é um direito inabalável para todas as escolhas gera consequência é dever do Estado garantir o sustento daqueles que foram impedidos de trabalhar o Estado porém se desencube dessa obrigação a oferecer meios adequados de imunização quem opta por rejeitar a vacina afirma que o risco da vacinação é maior que o risco da doença nesse sentido naturalmente abre a mão de aguardar aguardar a imunização e pode observar as medidas de proteção individuais e coletivas retornar ao trabalho para contemplar as gestantes que por força de fatores independente da sua vontade ainda não estão imunizadas propomos por meio do substitutivo que apresentamos a seguir que diante dessas graves riscos sociais a fim de preservar a vida a saúde e integridade física das mulheres e dos seus bebês sejam concedidas a extensão de benefícios salário maternidade por equiparação dessa situação e hipóteses da gestação risco que foi inclusive uma sugestão da deputada Litz da Mata essa solução busca inspirar diretamente o inciso terceiro o parágrafo terceiro do artigo 394 da CLT que equipará a gravidez a risco das situações em que não é possível a gestante ou a lactante afastada de atividades consideradas insalubres exercer suas atividades em lugar salubre na empresa determinando assim o pagamento do salário de maternidade esse dispositivo que nos serve de paradigma convém destacar foi incluído na CLT por meio de reforma trabalhista vinculada à lei 13.467 de 13 de julho de 2017 embora não constasse no projeto de lei original da autoria do poder executivo o referido dispositivo foi incluído no substitutivo do relator da matéria nesta casa o deputado Rogério Marinho vindo a ser sancionado e prolongado juntamente com as demais alterações daquela reforma por outro lado a fim de evitar fraudes fixamos o prazo de carência mínima correspondente a um período de três contribuições mensais imediatamente anteriores a concessões e extensão do salário maternidade que propomos no substitutivo para as mulheres que não possuem o tempo de contribuição correspondente a carência restarão duas alternativas optarão pela suspensão do contrato do seu trabalho e voltar ao trabalho presencial até que cumpra carência entendemos que o Estado deve proteger e trabalhar a gestante o risco que o Covid-19 apresenta para ela e seus bebês assegurando e acesso ao sistema de seguridade social oferecer a devida cobertura secundária concretizando a efetiva proteção da maternidade programizada nos artigos 6º do capítulo 201 inciso 2 ambos da Constituição Federal quanto a constitucionalidade do projeto nosso caráter é pela plena compatibilidade entre o projeto e o substitutivo com a nossa carta maior em relação à juridicidade da matéria não há qualquer infringência das disposições da regra de técnica legislativa ou outras contidas na lei complementar número 95 de 1998 o projeto sob exame obedece toda a forma legislativa conclusão do voto antes posto no âmbito da comissão de defesa de direitos da mulher somos pela aprovação do projeto 2058 de 2021 na forma do substitutivo apresentado âmbito da comissão de seguridade social e família somos pela aprovação da lei 2058 de 2021 da forma do substitutivo da comissão de direitos da defesa da mulher no âmbito da comissão do trabalho da administração e serviço público somos pela aprovação do projeto lei 2058 de 2021 da forma do substitutivo da comissão de direitos de deveres da mulher na comissão da constituição e da cidadania somos pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica legislativa o projeto de lei de 2058 de 2021 o substitutivo da comissão de direitos da mulher esse é o nosso voto presidente requerimento de adiamento de discussão requer nós temos o artigo 117 combinado com 117 inciso 10 combinado com o artigo 117 parágrafo 1º do regimento interno adiamento por uma sessão da discussão do PL 2058 constante da pauta da presente sessão para encaminhar o requerimento o deputado Erika Cocay deputado Talíria Petrone Bom, a deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal apresentou o seu relatório com relação a esse projeto de lei que disciplina as atividades de teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância de empregadas gestantes e o PT e o pessoal pedem o adiamento da discussão desse relatório Presidente nós estamos algumas semanas tentando chegar a um texto que seja razoável É verdade que a relatora conseguiu tirar grandes problemas que tinham no texto original mas há uma questão de fundo que faz com que nós não queiramos votar essa matéria nesse momento Em maio deputada perpétua que eu me recordo foi em maio nós aprovamos nessa casa uma legislação fundamental para incidir sobre um cenário dramático no Brasil Se é verdade que a pandemia chegou com força em nosso país que já matou quase 600 mil pessoas que a resposta do governo federal tem sido negacionismo demorou a comprar vacina incentivou o não uso de máscara e muitas dessas mortes são evitáveis também é verdade que essas mortes atingem setores de forma mais contundente e as grávidas e as puérperas têm sofrido duramente o que é a consequência da covid-19 é chocante constatar que no Brasil estão 77% das mortes de grávidas e puérperas do mundo inteiro se a taxa de mortalidade por covid deputada Vivi no Brasil é de 2,5% que me recorde quando fazemos o recorte de grávidas e puérperas essa taxa sobe para mais de 7% e essa casa aprovou uma legislação protetiva para gestantes que afirma categoricamente que gestantes durante a pandemia num cenário de mortalidade materna e de morte de puérperas têm que estar afastadas do trabalho e não podemos retroceder está colocada nessa casa uma falsa polarização entre gestantes e puérperas e micro pequenos e médios empresários o que devíamos estar aqui discutindo é como o poder público como o poder executivo poderia estar garantindo o dono da padaria o dono do comércio o pequeno para que ele pudesse manter fazer valer a lei e afastar as gestantes a gente não tinha que estar flexibilizando a proteção das gestantes para ajudar os pequenos e médios empresários ao contrário é papel do poder público proteger as gestantes e garantir para o pequeno que ela possa ser afastada então o pessoal não quer votar deputado Tiago Dimas senhor presidente senhoras senhores amigos colegas e colegas deputados e deputadas esse projeto de lei 2058 ele está na pauta desde do dia 15 do 7 quando a gente aprovou a urgência em julho de lá pra cá nós tivemos 33 sessões deliberativas das quais 26 incluindo essa de hoje ele esteve na pauta então é indiscutível que há uma ampla necessidade uma grande necessidade de ser votada eu fico muito feliz de que a gente esteja hoje chegando a esse ponto depois de muita discussão e aqui eu quero enaltecer todo o trabalho que foi realizado o debate e as discussões de forma muito respeitosa que a deputada Paulo Belmonte conduziu com todos os segmentos com todos os partidos com a esquerda com a direita com a oposição com o governo de forma a construir um texto da melhor forma possível é claro que não conseguimos agradar a todos ninguém consegue agradar e atender a todos os pleitos certamente os destaques estão aí e poderão modificar determinados pontos dentro do relatório mas eu faço aqui um apelo para que a gente possa manter essa votação porque afinal de contas essa lei que determina o home office para todas as gestantes vai ser ter o seu princípio assegurado com esse projeto de lei que o primeiro de todos eles é assegurar a saúde das gestantes e o afastamento daqueles casos que forem necessários colocando a saúde em primeiro lugar e assegurando também o direito a sua renda integral isso é importante ser mencionado porque elas não terão prejuízos salariais com a aprovação desse projeto de lei então é fundamental que a gente possa manter esse diálogo manter essa votação e aprovar mecanismos que vão disciplinar é isso que o projeto de lei determina ele disciplina a lei de lá pra cá só para os senhores terem em mente quando essa lei foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados nós tínhamos 930 mortes na média diária da Covid quando foi aprovado no Senado esse número já era de 2.600 mortes na média diária e hoje esse número já é bem aquém nós estamos aí com 521 mortes diárias sem falar que há uma ampla vacinação da população então é discutível que o momento é outro e que a gente tem que tomar uma medida porque o empresário que está lá na ponta tendo que garantir o salário do afastamento da gestante e contratando a substituta não aguenta continuar pagando por isso orientação de bancada PSL presidente vamos orientar pelo PSL pelo bloco pela maioria e até porque é muito semelhante ao anterior ressalvado aqueles que queiram alterar portanto o tema já foi bastante discutido e não é o caso de adiantamento de discussão portanto orienta não rejeitando o adiamento da discussão vamos discutir ouvir as sugestões a relatora tenha acatado o que é possível e vamos votar PT o direito dos empresários não pode politir com o direito das grávidas não pode nós não podemos esta casa estarmos votando aqui o retorno porque o projeto é para o retorno do trabalho das grávidas enquanto nós estamos votando de forma remota esta casa está votando de forma remota o retorno das grávidas ao trabalho retornos das grávidas pela simple imunização com critérios que não são definidos da grávida que disseram que não quer se imunizar ela retorna ao trabalho então portanto o retorno ao trabalho ele tem que se dar primeiro em condições de segurança segundo ele não pode ser a norma a norma tem que ser a saúde das grávidas a saúde a preservação da vida por isso nós queremos adiar essa discussão se tem problema com as micro e pequenas empresas que o governo ajude essas empresas PT sim MDB PSDB PSDB não é o adiamento da discussão PSB PDT solidariedade MDB não senhor presidente MDB não solidariedade solidariedade não senhor presidente eu só quero aqui mencionar que um dado do CAGED 65,5% das demissões formais no país nos últimos meses estão concentradas nas mulheres e é indiscutível são dados oficiais do CAGED e é indiscutível que uma legislação nesse sentido tem prejudicado a contratação do público feminino sobretudo daquelas em período produtivo das mulheres dentro de uma faixa etária passíveis de engravidar pelo pelo meio empresarial porque emprega desse país então os reflexos que essa lei pode causar a médio e longo prazo da forma como está eles são inimagináveis e já estão sendo sentidos pelo mercado então a gente mais uma vez eu com base nesse argumento solicito que a gente possa votar esse texto no dia de hoje presidente 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 pelo PL PL orienta não presidente PL não PSC próximo PTB pessoal pessoal a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que existem seus votos em fôlego parlamentar está iniciada a votação pessoal o pessoal orienta sim ao requerimento de adiamento de discussão senhor presidente porque o pessoal quer manter a legislação vigente protetiva das gestantes hipoérperas e o pessoal entende seu presidente que esse projeto retrocede embora deputada Paula Belmonte tenha havido melhoras no relatório ele retrocede na legislação vigente e o pessoal entende que é papel do governo garantir a sobrevivência dos pequenos do dono da padaria do dono do comércio local que muitas vezes tem apenas uma funcionária polarizar a direita de gestante hipoérpera com a sobrevivência dos pequenos e médios empresários é um escândalo um escárnio nós precisamos manter a proteção de gestantes hipoérperas num Brasil em que concentra 77% das mortes de gestantes hipoérperas do mundo por covid obrigada presidente PDT PDT o PDT naturalmente entende que temos que construir uma legislação que ao mesmo tempo proteja as mulheres proteja as crianças e proteja o emprego obviamente que no mérito vamos debater vamos discutir entendemos que devemos caminhar no mérito mas como ainda há conflitos a ser dirimidos o PDT nesse momento orienta o voto sim valeu novo seu presidente o novo orienta não ao diamento de discussão nós queremos sim discutir essa matéria a gente acha que é um assunto importante a gente precisa proteger as mulheres principalmente aquelas que querem voltar para o trabalho a gente precisa discutir questões ainda que ficaram pendentes mas a gente está falando de proteção da autonomia e liberdade da mulher principalmente da mulher gestante de liberdade de escolha por isso o novo orienta não PC do B senhor presidente todos já sabemos que nos primeiros meses de pandemia fecharam 800 mil pequenas empresas eu pergunto a culpa é das mulheres a culpa é das grávidas tem 15 milhões de desempregados no Brasil a culpa é das mulheres tem milhões 19 milhões de brasileiros passando fome a culpa é das mulheres a culpa é da incompetência do governo Bolsonaro que não resolveu esses problemas e não assumiu o compromisso de garantir que o Estado brasileiro assumisse o pagamento das pequenas e micro empresas com afastamento das grávidas porque o que se está tentando fazer aqui é botar pequena e micro empresa contra a grávida botar grávidas contra pequena e micro empresa parem com isso vamos buscar uma saída para resolver o problema mas nós não podemos culpar as grávidas pelo cidadania presidente nós estamos aqui protegendo a mulher grávida nós estamos protegendo as nossas mulheres estamos projetejando o nosso país mais uma vez eu quero enfatizar que o projeto que está sendo votado que está sendo discutido é um projeto que procura sim trazer a imunização para as mulheres o acesso e a distribuição como o governo se comprometeu da distribuição de todas essas vacinas e que a gente possa manter principalmente num momento importante de nós mulheres que elas possam ter poder econômico é fundamental que a gente possa trazer essa oportunização das mulheres poderem estar mais tranquilas e não fechar portas de futuros empregos e empregos para essas mulheres infelizmente hoje muitas leis que a gente visa proteger muitas das vezes nós mulheres somos desprotegidas porque os empregadores não querem mais empregar as mulheres por isso vamos votar não rede a rede orienta se o adiamento da discussão do seu presidente pelo não retrocesso obrigado minoria senhor presidente presidente desculpe a minoria orienta a deputada gentil obrigado agora deputado Henrique antes eu sempre deixo vocês se resolverem mas dessa vez todas eu vou valer optar pelas mulheres já que essa pauta tem mais identidade com elas Henrique eu vou encaminhar aqui é porque presidente as vezes a gente vê que tem boa intenção tanto do deputado Thiago Dimas como da deputada Paula mas as vezes na tentativa de ajudar a gente acaba prejudicando na verdade a deputada perpétua aprovou aqui um projeto de afastamento das grávidas e o que ficou de acordo foi que depois se tentaria resolver a sustentabilidade para as pequenas e microempresas e agora como o governo não resolveu isso agora a saída é o seguinte voltam as mulheres e as vezes os critérios não são os corretos e esse projeto a cada semana ele piora os critérios e nós não podemos fazer essa votação dessa forma porque o texto não está bom o que se pede aqui é o adiamento da discussão para trabalhar melhor o projeto em cima do acordo original que é trabalhar a sustentação das micro e pequenas empresas como ele está é muito ruim a gente votar por isso a minoria encaminha sim ao adiamento da discussão oposição presidente a oposição orienta sim ao adiamento dessa discussão acreditamos que esse projeto tem ainda muito a ser discutido antes a ser discutido fora daqui do plenário antes fazer uma discussão mais afinada sobre de fato o que seria garantir o direito das mulheres nesse momento de pandemia inclusive deputada talíria minha líder estava comentando aqui que esse é o mesmo argumento que se usa por exemplo para que a mulher não tenha direito a licença maternidade ou que tenha uma licença maternidade mais curta então nós não podemos deixar que seja colocado como uma garantia de manutenção de empregos uma proposta em que vai atingir diretamente a saúde da mulher eu como trabalhadora da saúde quando a gente tem que fazer uma decisão sobre algo relacionado às mulheres a saúde sempre vem em primeiro lugar e nós temos que garantir sim manutenção dos empregos mas com qualidade de saúde os líderes estão orientando suas bancadas para a votação do requerimento de adiamento da fase formal de discussão desse projeto de lei deputada Paula Belmonte eu vou encerrar a votação olha lá só um pouquinho deputada Paula é porque tem fala de vossa excelência que tem dúvida de lá tem fala dali que tem dúvida aqui não tem problema eu vou encerrar a votação eu vou dar a palavra para a vossa excelência só um pouquinho 107 votos sim 300 votos não rejeitado o requerimento deputada Paula o presidente foi falado agora que teria prejuízo na licença maternidade isso não é verdade nós estamos trabalhando numa extensão do auxílio maternidade a grávida após essa 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 após o nascimento da criança ela vai continuar com o mesmo período da licença maternidade e nós estamos fazendo a extensão do auxílio maternidade caso ela não tenha acesso à vacinação tá só para deixar isso claro ok posso só desculpa não é porque não foi exatamente isso que foi colocado a doutora Paula é um argumento mais político é que muitas vezes não se ampliam direitos de mulheres com a justificativa que isso vai prejudicar ao mercado os empreendedores os empresários é isso não foi sobre o mérito foi a relação da política temos que aumentar a licença passa-se a discussão você não topa direto para a votação não e o do rocha perpétuo almeida os homens estão todos automaticamente cortados aqui dessa fala viu e mesmo assim ainda tem um monte de mulher você ganhou até biscoito de barana senhor presidente colegas parlamentares eu queria pedir ao plenário desta casa que não instalasse hoje aqui o falso debate se gravidez é doença ou não eu já fiquei grávida eu já fiquei grávida mais de uma vez e eu sei que não é doença e todos nós sabemos que não é doença não usem este argumento que obriga as grávidas voltarem ao trabalho com essa justificativa de que gravidez não é doença quando o plenário desta casa e do senado por praticamente unanimidade aprovou o projeto de lei que afasta as grávidas do trabalho presencial é de fato porque o Brasil está entre os países que mais morreram grávidas na pandemia a cada 100 grávidas que morrem no mundo 77% são brasileiras e foi a vacina que melhorou a mortalidade no planeta é a vacina que está resolvendo essa questão então vamos separar bem aqui as coisas quando aprovamos o projeto de lei que as micro e pequenas empresas procurar procurar o parlamento e procurar o governo para que a gente pudesse discutir uma alternativa financeira para que o Estado brasileiro assumisse o compromisso de pagar o salário das grávidas afastadas da pequena e micro empresa nós instalamos reunião nesta casa deputada dorinha deputada selina eu e outras colegas parlamentares participamos das discussões e o governo esteve na reunião e assumiu o compromisso de uma emenda que foi aprovada inclusive na casa numa medida provisória para poder repor este pagamento às pequenas e micro a medida provisória morreu no Senado e depois o governo não encontrou uma saída então agora para a irresponsabilidade e incompetência do governo nós vamos punir as mulheres nós vamos obrigar as mulheres a voltar ao trabalho nós vamos fazer um debate aqui sobre vacinas esse debate sobre vacina esta casa já fez várias vezes fomos nós que garantimos e levantamos recursos para a compra de vacina está provado que a imunização tem salvado vidas agora quem tem que dizer que mesmo depois de vacinada uma grávida volta ou não ao trabalho é a sua médica é o PNI tem que ter regras não pode ser desta forma porque a trabalhadora é a parte frágil de um contrato de trabalho o trabalhador pode chamar e botar condições olha se você não assinar aqui a parte frágil de um contrato de trabalho é a gestante nesta hora não é a empresa nós sempre quisemos discutir a questão da empresa a gente se colocou à disposição e encontramos uma saída então a ideia da mudança ou de acréscimo era só isso era apenas discutir como o governo pagava e repunha as pequenas e micro empresas mas se chegou a um projeto aqui que entra em vários detalhes e aí nós não podemos aceitar obrigado deputado eu vou já passar a vossa excelência deputado Dudu eu vou passar a presidência ao deputado Peternelli só quero só quero antes ler aqui dois atos da mesa que foram dois atos da presidência que foram assinados nos termos do parágrafo 2 do artigo 202 do regimento interno esta presidência decide constituir comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda constitucional número 122 de 2015 do senado federal que acrescenta os parágrafos 6º e 7º artigo 167 da constituição federal para proibir a imposição e a transferência por lei de qualquer encargo financeiro da corrente de prestação de serviço público para a união os estados o distrito federal e os municípios bem como para proibir a criação ou aumento de despesa que não conte da lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo chefe do poder executivo nos termos que especifica e a pensada e resolve designar para compô-la na forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes na relação anexa convocar os membros ora designados para reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 7 de outubro quinta-feira às 14h30 no plenário 8 do anexo 2 Brasília 6 de outubro de 2021 Marcelo Ramos ato da presidência nos termos do parágrafo 2 do artigo 202 do regimento interno esta presidência decide constituir comissão especial destinada a proferir e parecer a proposta de emenda constitucional número 10 de 2021 do senhor Rodrigo de Castro e outros que alteram o inciso 4 parágrafo 2 do artigo 4 da emenda constitucional número 109 de 2021 o cumprimento do acordo que nós fizemos quando da votação da PEC emergencial retirando da redução de incentivos fiscais a lei de informática nacional resolve designar para compô-la na forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes da relação anexa convocar os membros ora designados para reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 7 de outubro quinta-feira às 14h30 no plenário 6 do anexo 2 Brasília 6 de outubro de 2021 Marcelo Ramos e por fim eu vou passar pelo whatsapp na lista de transmissão dos deputados mas já anunciar a sequência de votação amanhã urgência requerimento 1-966-2021 e mérito do PRC 3721 que institui na Câmara dos Deputados o prêmio Paulo Gustavo de valorização do humor e da comédia 2- requerimento 19-1969-2021 requer nos termos do artigo 155 do regimento interno da Câmara dos Deputados urgência na apreciação do projeto de lei número 3418-2021 esse será votado só urgência PL 4572-19 adequar o dispositivo referente à divulgação partidária à utilização da internet bem como estabelecer propaganda partidária paga na rádio e na televisão o item 1 e 2 serão votados muito rápidos eu abrirei a sessão amanhã impreterivelmente às 9 horas 9 horas eu estarei aqui e aguardarei apenas dar o quórum para iniciar a votação e estou deixando a PEC 5 como o quarto item que ao tempo vai dar por volta de 10 e meia 11 horas que é o tempo que nós já temos um quórum que garanta a votação dela já que ela precisa de quórum qualificado PEC 5 atero o artigo 130A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e da outras providências MP 1057-2021 institui o programa de estímulo ao crédito e dispõe sobre crédito presumido apurado com base em crédito decorrente de diferenças temporárias e por fim o PL 3320 altera a lei nº 12.485 de 12 de setembro de 2011 para autorizar em caráter excepcional devido a pandemia do Covid a adaptação das outorgas do serviço especial de televisão por assinatura TVA criado pelo decreto nº 95744 de 23 de fevereiro de 1988 para outorgas de serviço de radiodifusão de sons e imagens nos termos que especifica esses serão os seis itens da pauta amanhã um minuto deputado Dudu da Fonte e eu passo a presidência ao meu querido amigo deputado general Peternelli diz que a orientação e a votação até o final é isso é muita triste a orientação à mesa o deputado Peternelli ficará com a responsabilidade de levar a votação dessa matéria até o final inclusive enfrentando todos os destaques só para justificar senhor presidente com muita insatisfação que trago esse tema ao plenário da câmara dos deputados que é justamente a questão do abastecimento de água no estado de Pernambuco e em todo o nordeste hoje infelizmente ainda dependemos do carro pipa o ministro Rogério Marinho teve nas dependências da casa hoje para tratar desse assunto e a preocupação é muito grande por falta de orçamento para que a gente possa dar condições mínimas de abastecimento de água nas casas das pessoas é lamentável que em pleno 2021 a gente ainda esteja recorrendo ao carro pipa mas também nós precisamos ter a responsabilidade para não deixar saltar a água nas casas das pessoas e hoje não falta só o orçamento para que o governo possa financiar o abastecimento de água para completar falta também dignidade nos preços pagos pelos serviços dos pipeiros no estado de Pernambuco e em todo o nordeste os pipeiros estão com seus preços defasados infelizmente nós temos que tratar desse assunto para que a gente possa dar condições para eles abastecerem seus carros comprarem pneus e prestarem um serviço digno à população então senhor presidente eu peço para eu vou conceder mais tempo só que eu vou explicar o seguinte nós temos obstrução nós temos sete destaques e isso deve ir perto de meia noite então as pessoas que estão sempre pedindo um tempinho vai no final é muita coisa então deputado da fonte para concluir para concluir eu peço dignidade ao tratamento dos pipeiros para que haja o equilíbrio no pagamento dos preços pelos serviços prestados por eles porque o diesel subiu muito o pneu o custo do caminhão mas também eu peço esse orçamento a união para que a gente possa entregar água na casa das pessoas nós não podemos deixar a população sem água que é um bem tão precioso muito obrigado senhor presidente senhor presidente justificar o deputado Célio Silveira e o deputado Vitor Lipe tiveram problema no aplicativo mas votaram com o partido na última votação para discutir a favor deputado Bibo Nunes Bibo não está no sistema Bibo não está Bibo Nunes Deputada Érica Cocay não ele é depois de você estou pronto nós escutamos uma série de argumentos que não se sustentam o primeiro deles é que é preciso assegurar o sustento das grávidas as grávidas tem sustento hoje essa casa aprovou uma proposição por unanimidade de autoria deputada perpétua Almeida que assegura o afastamento das grávidas para e com a sua remuneração então não cabe esse argumento é preciso manter o emprego das grávidas as grávidas detém a maior estabilidade que esse país tem até grávidas em condições de ocupar funções de livre provimento são detentoras de estabilidade então portanto esses argumentos não sustentam e aqui tentar atribuir a grávida a responsabilidade e a culpa pelo desemprego no Brasil isso é inadmissível inadmissível nós aqui teríamos que estar discutindo como o governo vai estruturar um apoio para as micro e pequenas empresas para que as grávidas possam estar afastadas do trabalho e sejam preservadas na sua vida na sua capacidade de viver plenamente porque nós temos e eu vou repetir o dado que já foi bastante dito aqui de cada 100 grávidas que falecem em função da covid 77 são brasileiras e para além disso essa proposição como está ela assegura que se a grávida quiser disser que não quer se vacinar ela volta ao trabalho sem vacinação sem imunização ela volta ao trabalho e dizer que vai se analisar se ela tem condições de volta a volta ao trabalho é a regra é a regra não é a exceção a exceção está posta em condições muito específicas como por exemplo a condição da grávida ser detentora de uma comorbidade que ela já tem assegurada por exemplo o salário ou seja o auxílio doença e aqui se assegura o salário maternidade que recompõe o conjunto da remuneração então não tem como você está aqui num duelo que é falso de dizer que é o pequeno empresário contra as grávidas e as grávidas contra o pequeno empresário porque não se sabe qual é o impacto real na pequena na micro e na pequena empresa desta proposição que aqui está e se é preciso ter um auxílio do Estado nós somos favoráveis então tenhamos o auxílio do Estado para as micros e pequenas empresas para as empresas filantrópicas ou para as instituições filantrópicas somos de acordo com isso mas não como está aqui obrigando grávidas sem vacinação a voltar ao trabalho estabelecendo condições de pressão nós sabemos que a relação de forças não é igual por isso nós não podemos votar por isso nós não podemos votar nessa proposição que retira direito das grávidas coronel Tadeu presidente primeiro eu quero descumprimentar o deputado Tiago Dimas e também a deputada Paula Belmonte pelo relatório o relatório ele está muito claro quem lê o relatório eu tive fiz a leitura completa do relatório da deputada Paula Belmonte e a gente vê uma lógica naquilo que está sendo proposto e muito fácil de se entender primeiro que não são todas as gestantes que estão retornando para o trabalho são aquelas que não podem exercer o seu trabalho remotamente aí eu faço uma pergunta para o deputado Tiago Dimas para a deputada Paula Belmonte aquelas mulheres que são meis microempresária individual uma cabeleireira por exemplo deputada Paula Belmonte essa mulher se estiver grávida ela está em casa ou ela está no seu salão trabalhando até que a condição de gestante lhe permita trabalhar é uma resposta óbvia ela está lá no salão atendendo então pode-se trabalhar tranquilamente e tem um segundo aspecto que é o ônus excessivo grifos meus do relatório da deputada Paula Belmonte ônus excessivo a quem paga um funcionário com todos os seus encargos sociais e tem que mantê-lo em casa além de pagar tem que contratar um para substituir aquele posto de trabalho paga dois o momento não é para isso e aí por último que o tempo é pequeno para essa discussão eu pergunto cadê a confiança na vacina nós não brigamos tanto para vacinar as pessoas se vacinou tomou a segunda dose está 100% pronto ou nós jogamos dinheiro fora aqui comprando 300 milhões de doses claro que não então nós temos que confiar nesse processo sanitário que está em desenvolvimento no país 50% da nossa população já está 100% imunizada ou 50% já que ninguém quer fazer um estudo científico disso então não tem por que recusar esse projeto na forma que ele está não tem por que muitos estão preocupados com a vida eu também estou e principalmente com a sobrevivência das gestantes porque depois do que é que ela vai sobreviver se ela perder esse posto de trabalho obrigado senhor presidente ela é inestável talíria petrone doutora soraya manato deputado joão daniel muito bom deputado tiago dimas depois de defesa senhor presidente falar aqui do plenário mesmo de forma bem rápida e aproveitando o momento e mencionar uma reportagem que foi publicada pelo valor investe e ela traz um dado do cagé desse que eu acabei de mencionar mas que complementa a informação de que além de termos uma grande demissão das mulheres elas representam um grande percentual embora sejam representem mais em quantidade do que homens e são consequentemente mais demitidas mas a retomada da economia e aqui quando o mercado começou a reagir em três meses foram criadas 697 mil e 300 vagas mas 77% dessas vagas foram para homens então fica claro e evidente que há uma clara diminuição da contratação de mulheres então a gente não está aqui hoje só dispondo de um projeto que fala sobre grávidas fala sobre gestantes a gente está aqui sobretudo também defendendo a manutenção e a geração de emprego para as mulheres infelizmente há no mercado uma é uma discriminação odiosa e isso tem começado a acontecer em relação a contratação de mulheres infelizmente em virtude de legislações como essa existem empresas que estão deixando de contratar mulheres e contratando exclusivamente homens então a gente tem que corrigir determinados equívocos nesse sentido e eu tenho muita convicção de que uma disciplinação e a gente conseguindo disciplinar essa legislação vamos conseguir melhorar consideravelmente então contra dados não há argumentos eu aqui mencionei dados concretos de clara discriminação da contratação de mulheres e esse projeto corrige isso deputada Maria do Rosário deputado Odair Cunha deputado Alencar Santana Braga deputada Jandira Feghali A deputada Jandira Feghali do PCdoB do Rio de Janeiro se dirige à tribuna para participar da discussão desse projeto de lei que trata das atividades de teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância de empregada gestante durante muitos meses desde o ano passado e esse também trazendo a esta tribuna a nossa preocupação com as mulheres grávidas na pandemia obviamente que gravidez não é uma doença em si mas as transformações no corpo de uma grávida do ponto de vista hormonal cardiovascular levaram ao mundo científico a compreender e a atestar o seu risco maior durante a pandemia da covid-19 para o seu óbito e o óbito do seu bebê e por isso o mundo todo não apenas o Brasil compreendeu a importância de proteger as mulheres da pandemia as mulheres grávidas e as puérperas o Brasil foi campeão de mortes de grávidas e puérperas na pandemia da covid-19 um campeonato vergonhoso e isso levou as nossas leis eu fiz lei inclusive aprovada por essa casa que levou a validação de exames de pré-natal e prioridade nas UTIs deputada perpétua fez lei para garantir o teletrabalho que foi aprovado por unanimidade na câmara e no senado quando houve a grita justa de pequenas e médias empresas de buscar a sustentabilidade para a ausência das mulheres grávidas no seu emprego olha não são todas as mulheres que estão grávidas e nem todas as micro e pequenas empresas tem mulheres grávidas no conjunto dos seus funcionários parece que todo mundo de repente ficou grávido e isso é o que vai gerar o grande prejuízo do mundo empresarial por favor por favor então o que se fez foi um acordo com o governo no sentido de garantir a sustentabilidade das pequenas e médias empresas houve reunião deputada perpétua participou no entanto isso não evoluiu e de repente vem a plenário um projeto que devolve as mulheres grávidas ao trabalho e com alguns critérios que me parecem bastante duros inclusive é a primeira lei é o primeiro texto que eu vejo legitimar a negação da vacina acabei de falar isso para a deputada relatora como que nós vamos escrever aqui o negacionismo expresso num texto de lei elogiando quase o negacionismo a negação da vacina como um mecanismo legal nós não podemos aceitar um texto em que se escreve isso no parágrafo sétimo do artigo segundo não é possível aceitarmos isso num texto legal por isso não é possível aprovar o projeto na forma como ele está nós não podemos legitimar isso no momento que nós vivemos ainda de pandemia no Brasil declaro encerrada a discussão o projeto foi emendado para oferecer parecer as emendas de plenário pelas comissões de defesa dos direitos da mulher seguridade social e família trabalho da administração pública serviço público e da construção em justiça e da cidadania concedo a palavra a deputada a deputada a deputada paula belmonte retorno do trabalho presencial o caso da gestante de comorbidades que insere em grupo de risco ao covid-19 de acordo com o plano nacional de imunização seja alterada a expressão autoridade sanitária no dispositivo que prevê a vacinação da gestante como hipótese de retorno ao trabalho presencial c no artigo caso da recusa da gestante pode ser vacinada seja previsto por ela assine um termo de responsabilidade d seja subrimida a carência de três meses prevista no parágrafo sexto e os demais dispositivos relacionados a exigência e seja incluído o seguinte parágrafo do artigo primeiro da lei 14.151 de 2021 o retorno ao trabalho presencial das lactantes durante a pandemia de que se trata essa lei ocorrerão com base nos mesmos méritos e condições definidas pelo Ministério da Saúde após oitiva do Conselho Nacional da Saúde nos termos previstos do inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo a emenda número 2 propõe a inclusão do novo parágrafo do artigo primeiro da lei número 14.151 de 12 de maio de 2021 modificado pelo artigo segundo do substitutivo a redação proposta é a seguinte após o encerramento do estado de emergência de saúde pública que trata no inciso primeiro do artigo 3 do parágrafo terceiro deverá ser observada a ocorrência de novas situações de risco em qualquer grau para que a gestante devido ser assegurado o afastamento das atividades de trabalho presencial pelo tempo que perduraram condições de insegurança decorrentes ao covid-19 após amplo diálogo com diversos líderes partidários e demais parlamentares dessa casa resolvemos acatar parcialmente a emenda número 1 que para suprimir a exigência de carência para recebimento da extensão do salário maternidade para empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada por rações alheias à sua vontade bem como as demais dispositivos que disciplinam a situação da empregada que não houve cumprimento desse período de carência A emenda número 2 protocolada no dia de hoje pretende incluir a garantia do afastamento do futuro das gestantes em virtude da ocorrência das novas condições de insegurança decorrente do covid-19 Entendemos que tal dispositivo desborda do problema que estamos pontualmente enfrentando nessa matéria de forma que achamos que deva ser discutido com mais tranquilidade em outra oportunidade Numa outra frente julgamos pertinente a sugestão de exigir termo de responsabilidade da segurada gestante que exercendo uma liberdade individual faz opção por não vacinar e que portanto tenha que retornar ao trabalho presencial Nesse ponto após ouvir a bancada do PSL concluímos ser importante explicitar que a opção pela não vacinação é um direito fundamental não podendo ser exercido dessa escolha acarretar qualquer restrição de direitos à gestante no que consiste a menção do órgão competente para definir quanto esquema de vacinação perfaz a imunização completa pelo covid-19 acatamos também essa emenda para substituir a expressão autoridade sanitária por ministério da saúde e com a sugestão da deputada Carmen Zanotto do cidadania colocamos o plano nacional de imunização ante ao exposto no âmbito no âmbito da comissão de defesa de direitos humanos direitos da mulher somos pela aprovação parcial das emendas de plenário número 1 na forma da subemenda substitutiva em anexo e pela rejeição das demais emendas com apoiamento regimental no âmbito da comissão de seguridade social e família somos pela aprovação parcial da emenda número 1 da subemenda substitutiva em anexo e pela rejeição das demais emendas com apoiamento regimental no âmbito da CETASP somos pela aprovação parcial da emenda número 1 da forma subemenda substitutiva em anexo e pela rejeição das demais emendas com apoiamento regimental na comissão de justiça na comissão da constituição e justiça e cidadania somos pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas do plenário e em apoio regimental e subemenda substitutiva da comissão da mulher esse é o nosso nosso voto presidente requerimento de adiamento de votação requer nos termos do artigo 193 parágrafo terceiro do caput e o artigo 117 inciso décimo do regimento interno o adiamento por uma sessão de votação do pl 2058 de 2021 constante da pauta da presente sessão requerimento do pt para encaminhar o requerimento a favor vou chamar um a favor e um contra deputada érica érica cocai nós estamos aqui há quase 22 horas deste dia de hoje discutindo a obrigatoriedade do retorno do trabalho das grávidas e aqui argumentos de que as mulheres são as que são mais desempregadas porque as mulheres sofrem uma discriminação são argumentos que tentam justificar a exposição ao risco o risco de morte das grávidas e dos seus bebês há uma discriminação porque esse país é um país sexista aliás esse sexismo ele tem sido a tônica do próprio presidente da república não é por isso que vai se colocar e empurrar as grávidas para que ela esteja numa situação de insegurança insegurança nós sabemos que gravidez não é doença mas é um momento muito específico com muitas mutações no corpo da mulher que possibilitam que ela se vulnerabilize com relação ao próprio vírus nós sabemos disso tanto é que as grávidas na medida em que ela que é possível elas são removidas do trabalho presencial nós sabemos disso nós sabemos disso mas aqui o que se quer sobre o argumento de que há uma discriminação das mulheres no mundo do trabalho vamos jogar as grávidas jogar as grávidas para que elas vivam uma situação de insegurança insegurança sobre a sua própria saúde e a sua própria vida isso é de uma crueldade muito grande é de uma crueldade profunda até porque aqui se diz que as grávidas serão demitidas grávidas não são demitidas neste país grávidas tem estabilidade neste país grávidas portanto tem seu emprego assegurado até um período depois do retorno ou do fim da própria do próprio retorno ao trabalho depois do fim da licença maternidade então portanto se busca de toda forma valorizar o empresário em detrimento da vida das grávidas e dos seus bebês porque aqui é bom repetir 77% das mortes que acontecem no Brasil no mundo são de brasileiras grávidas e puérperas e aqui nada disso está sendo considerado aqui deveria haver um esforço para que o governo arcasse com um programa de apoio às micro e pequenas para que as grávidas continuem na situação atual que é uma situação de preservação da sua própria vida num projeto que foi aprovado por unanimidade nesta casa por isso nós queremos adiar essa votação não terá a nossa digital projetos que tiram direitos de grávidas nesse país para orientar contra o requerimento Tiago Dimas Senhor presidente acho que a gente já discutiu bastante está na hora de votarmos portanto quero aqui pedir apoio dos colegas para que a gente possa iniciar quanto antes essa votação contra o adiamento da discussão da votação dessa forma então passamos a orientação de bancadas eu pergunto se nós podemos colocar em bloco a favor a oposição e contra os demais partidos quero ter um direito de orientar não ressalvado o direito da orientação então vamos começar como vota o PSL PSL bloco solicita o Tiago Dimas para orientar Tiago Tiago orientar PSL bloco e maioria pelo PSL o bloco a maioria poderíamos orientar por gentileza não contra o requerimento de adiamento de votação inclusive o solidariedade também como orienta o PT nós não não podemos na calada da noite estarmos aqui aprovando uma proposição que é uma proposição que leva o retorno ao trabalho das grávidas o retorno ao trabalho das grávidas e que aqui se estabelece inclusive que a grávida que não estiver totalmente imunizada possa voltar ao trabalho numa relação de forças que é desigual nós sabemos que a relação de forças não é a mesma entre o empregador e a empregada ou o empregado é uma relação desigual aqui se fala ah mas se tiver uma comorbidade pode levar o atestado e entrar e se afastar com salário e maternidade bom e as grávidas tem acesso a saúde todas as grávidas tem o mesmo acesso a saúde para ali ter um atestado e as relações que são postas de uma profunda crueldade em que quer se colocar a vida de mulheres em risco para segurar o direito de empresários PT vota sim como orienta o MDB presidente pelo PL presidente pois não pois não pois não pois não pois não nós vamos seguindo está aberta a votação presidente o PL vota não o PDC orienta sim senhor presidente o novo orienta não presidente PSB PSDB PDT senhor presidente PSB PSB por favor deputado PSB orienta sim senhor presidente PDT PDT orienta sim senhor presidente PSOL tá bom tá bom beijo tchau pessoal orienta sim presidente PC do B senhor presidente o PC do B orienta sim e queria fazer um alerta nesta casa nós estamos aqui no plenário menos de 15 deputados embora nós somos 513 isso quer dizer o que que mais de 95% da câmara está neste momento votando de casa votando de forma remota e nós alertamos e pedimos desta forma agora se nós achamos que deputado não está preparado para vir para o plenário aí nós concordamos que as grávidas estão preparadas para voltarem ao seu trabalho nas condições que estão colocando será que isso não dói na consciência de quem está tomando essa decisão muito obrigada como orienta o cidadania não presidente só lembrando que nós não estamos aqui na calada na noite nós temos aqui nós estamos aqui com esse projeto que já foi colocado em pauta seis vezes tivemos toda oportunidade de conversar estive à disposição de todos os deputados que me procuraram eu procurei muitos deputados liderança então é importante deixar isso registrado que aqui nós estamos defendendo a grávida e estamos defendendo a transparência e nós estamos com esse projeto já seis vezes na pauta conversamos adiamos votação não votamos para que a gente pudesse ter a discussão devida e agora nós estamos tendo aqui a discussão no plenário como orienta o partido verde como orienta a minoria senhor presidente na verdade esse projeto entrou e saiu seis vezes da pauta porque é um projeto complexo difícil e da semana passada para cá na verdade houve exigências inclusive de um partido grande da casa que é o PSL e que na minha opinião piora o texto piora o texto no sentido de legalizar conceitos que vão contra a grande maioria da sociedade brasileira então eu penso que não é o momento da gente votar o projeto desta forma a gente sabe que na política às vezes é difícil construir acordos mas o que está em jogo aqui é a gestação é o risco à vida e é o risco aos bebês então nós estamos tratando de mulheres grávidas estamos falando de direito à vida então essa construção sempre tem que ser cuidadosa cautelosa e é isso que nós estamos tentando preservar MDB presidente PSDB orienta não MDB não presidente MDB não minoria sim a rede sim senhor presidente a rede sim PSDB não senhor presidente PSDB não oposição oposição presidente são 21 horas e 35 minutos e aqui está se discutindo inclusive um texto que diz o exercício da opção de não se vacinar é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual não podendo ser imposto a gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direitos em razão dela está escrito isso é a lógica emanada pelo presidente da república que afeta o direito das grávidas nós deveríamos aqui estar dizendo ou discutindo e eu repito como o governo vai subsidiar as empresas que não tem condições por serem micro e pequenas de estarem arcando sem grandes custos ou sequelas com o afastamento das grávidas nada é mais importante do que a vida nada é mais importante do que preservar a vida das grávidas deste país portanto a oposição vota a oposição vota sim dessa maneira com 384 votos eu vou encerrar a votação ah ok quem ainda não votou por gentileza em votação o requerimento de adiamento da votação desse projeto de lei projeto de lei 258 de 2021 ok com todos do plenário tendo votado encerro a votação votos sim 105 votos não 285 está rejeitado o requerimento de adiamento da votação passa-se a votação para encaminhar favorável coronel tadeu para encaminhar contrário deputada érica cocaia rejeitado o requerimento de adiamento da votação começa a fase de votação com o encaminhamento contrário e a favor agora o encaminhamento contrário a esse projeto a deputada érica cocai na tribuna ela que é do PT do distrito federal é preciso que nós resgatemos a situação atual das trabalhadoras grávidas elas estão afastadas do trabalho e estão detendo o direito da sua remuneração em defesa da vida isso foi um projeto da deputada perpétua aprovado por unanimidade nas duas casas porque houve um reconhecimento que essa casa deveria se dedicar a fazer uma proteção de um segmento da população brasileira atingido de forma muito intensa pela covid-19 é sempre bom lembrar que de 100 mulheres que morrem grávidas ou puérperas no mundo 77 eram brasileiras e essa casa prontamente atuou em várias frentes para poder fazer com que nós tivéssemos um enfrentamento mínimo à covid que não estava sendo efetivado pelo governo federal então aqui nós aprovamos o orçamento de guerra nós aprovamos inúmeras inúmeras proposições aprovamos o auxílio emergencial a época que o governo depois reduz reduz mas aprovamos e o orçamento de guerra possibilitava que o governo pudesse assegurar aquilo que foi um compromisso dele mesmo de que iria emendar outra proposição legislativa para segurar o suporte para as micro e pequenas empresas cumprirem a própria lei o governo não fez isso o governo não fez isso chegou a haver inclusive reuniões o governo não foi adiante e aí se engedrou e se preparou uma proposição que houve várias versões vários pareceres e houve também o processo de negociação nós achamos que vários aspectos de que se avançou foi fruto da negociação que foi feita a questão do salário maternidade foi uma reunião que fizemos com a relatora uma proposição do próprio PSB da deputada Lites da Mata que colocou esta possibilidade do salário da maternidade sabemos que houve muitos avanços e lutamos por esse avanço e achamos que esses avanços tem sim a nossa participação mas isso não significa que nós vamos permitir que haja retrocesso no que está posto se é que se construiu um projeto nós vamos repetir quantas vezes foram necessárias havia que se dedicar a fazer uma proposição de suporte a micro e pequena mas aqui quer se jogar empresário contra a grávida isso é extremamente cruel aqui quer se responsabilizar as grávidas pelo desemprego das mulheres aqui quer se responsabilizar as grávidas e não proteger quem deve ser protegida que são as grávidas desse país a favor do projeto deputado Tiago Dimas abre mão deputada perpétua Almeida para encaminhar a votação contrária ao projeto de lei ao relatório da deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal deputada perpétua Almeida do PCdoB do Acre na tribuna Sr. Presidente colegas parlamentares eu vi parlamentares aqui hoje justificando que deviam aprovar esse projeto porque grávidas estavam sendo demitidas ou mulheres em idade fértil não estavam sendo contratadas primeiro não é verdade que grávidas estão sendo demitidas o Brasil tem uma CLT e ela funciona segunda questão o desemprego das mulheres no país não coloquem na conta das grávidas não coloquem coloquem na incompetência do governo Bolsonaro os 15 milhões de desempregados no Brasil hoje não é culpa das grávidas os 19 milhões de brasileiros que estão passando fome é culpa do governo Bolsonaro não é culpa das grávidas eu insisto aqui enquanto estava funcionando a medida provisória que repassava recurso para as micro e pequenas empresas pagarem os seus trabalhadores afastados e aí no caso as grávidas sem perda de salário ninguém estava reclamando porque estava tendo uma forma de você compensar quando acabou essa alternativa as micro e pequenas buscaram a casa para discutir e buscaram o governo e nós instalamos a mesa de negociação porque nós queríamos ajudar a resolver a pequena e micro empresa a pagar suas trabalhadoras afastadas e o governo concordou e o governo inclusive apontou qual era a saída fez uma emenda numa medida provisória que caducou no Senado mas o governo fez isso depois de muita existência porque o governo também não queria o governo não queria resolver o problema é tanto que quando a medida provisória caducou no Senado o governo não apresentou alternativa de novo aí agora nós vamos votar um projeto de lei punindo as grávidas porque o governo não cumpriu a sua parte não cumpriu a sua palavra não é justo que aconteça isso aliás o desemprego das mulheres no Brasil é também o desemprego dos homens é o desemprego do governo Bolsonaro e é claro que na pandemia as mulheres sofreram mais e tem mais dificuldade de arrumar emprego porque elas praticamente sozinhas assumiram a responsabilidade do lar elas ficaram em casa na maioria das vezes assumindo o trabalho em casa assumindo a criação dos filhos assumindo todo o trabalho do lar e as vezes assumindo o idoso isso está em tudo que é pesquisa porque não dizemos porque não fazemos justiça aqui é ruim para a câmara que votou um projeto de lei compreendendo a importância das grávidas agora jogar isso fora porque que se não buscou a saída para resolver o problema financeiro das micro e pequenas empresas que todos nós queremos ajudar a resolver mas punir as grávidas com isso não é correto da nossa parte muito obrigada passa-se a votação em votação a subemenda substitutiva oferecida pela relatora da comissão de defesa dos direitos da mulher ao projeto de lei número 2058 de 2021 ressalvados os destaques orientação de bancada solicito ao deputado Tiago Dimas que oriente pelo PSL pelo bloco e pela maioria senhor presidente pelo PSL pelo bloco pela maioria pelo solidariedade inclusive nós solicitamos a aprovação do texto oferecido pela relatora muito bem conceituado discutido enfim um grande avanço para disciplinar essa lei portanto orientamos sim como orienta o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras orienta contrária a proposição PT tem uma clareza muito grande que essa discussão é uma discussão extremamente falsa é sempre a mesma discussão quando houve a discussão daqui da PEC que restabelecia ou estabelecia os direitos das domésticas se dizia a mesma coisa isso é contra as domésticas porque vai se assegurar direito e elas vão perder o emprego aqui o que está se dizendo é que é preciso colocar a grávida em risco em risco frente ao coronavírus porque sabemos que há uma vulnerabilização maior das grávidas e dos bebês em risco porque senão elas vão perder o emprego não vai perder emprego grávida porque tem estabilidade mas diz que as mulheres são desempregadas porque as grávidas precisam ser protegidas que coisa macabra que escolha de Sofia que quer se impor a este país nós ficamos com o direito das grávidas ficamos com a legislação que aqui está e temos disposição de discutir como orienta o MDB como orienta o PSDB como orienta o PSB senhor presidente pelas razões já alegadas aqui durante toda essa noite o PSB apesar de reconhecer o esforço enorme da deputada Paula e agradecer o acolhimento da nossa emenda considero até que acho que o PSL não agiu de boa fé com a deputada porque fez uma exigência no texto que realmente é uma afirmação do negacionismo colocado como texto de lei não é responsabilidade dela é uma exigência colocada pelos partidos e pelo partido mas infelizmente transforma o texto num texto que nós não podemos aprovar o PSB mantém o destaque para retirarmos estas afirmações muito obrigada a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar está iniciada a votação Presidente o PSL orienta o voto sim presidente voto sim registrado PL MDB orienta sim PSDB orienta sim MDB sim presidente MDB sim PDT PSC PROS PTB o novo orienta sim presidente novo sim pessoal pessoal orienta não presidente não tem como a gente ser favorável uma proposta que ao redirecionar o trabalho das mulheres grávidas coloca em risco a sua vida coloca em risco a garantia da sua saúde sabemos que as grávidas estão no grupo de risco também e nesse momento não tem como a gente ficar nessa falsa polêmica de dizer que são as grávidas contra os pequenos empresários quando na verdade a gente sabe que na prática vai acontecer vai acontecer um retorno de mulheres grávidas alocar de trabalho com aumento de contaminação e que nós não podemos correr esse risco sobretudo precisamos defender a vida os direitos das mulheres grávidas então por isso o pessoal orienta não no mérito desta matéria PC do B atenção brasileiros é hora neste momento de fiscalizar o seu voto e o voto do seu parlamentar o fato de terem fechado 800 mil pequenas e micro empresas no Brasil é pela incompetência do governo Bolsonaro a culpa não é das grávidas os 15 milhões de desempregados no Brasil é incompetência do governo Bolsonaro a culpa não é das grávidas o fato de 19 milhões de pessoas terem voltado ao mapa da fome e a miséria no Brasil é culpa do governo Bolsonaro a culpa não é das grávidas portanto para resolver um problema das micro e pequenas empresas que o governo não cumpriu o acordo dele não podemos punir as grávidas por isso o PCdoB encaminha não ao projeto PDT subtenente Gonzaga PDT vai orientar o voto não senhor presidente cidadania presidente eu quero esclarecer algumas coisas que estão sendo faladas aqui e eu como relatora tenho responsabilidade do que está sendo falado aqui eu quero deixar isso claro primeira coisa como cidadã brasileira mulher e mãe de seis filhos tive seis gestações eu jamais ficaria contra uma mulher grávida eu acho que isso é um dom divino um dom sagrado então nós temos que ter cuidado com o que está sendo falado aqui para a gente não ficar colocando uma situação algo que não é verdade e nós estamos defendendo no nosso relatório a volta da grávida imunizada imunizada e estamos fazendo pressão no nosso relatório para que o governo disponibilize a imunização 100% das grávidas mas também preservando o direito individual dessas grávidas fazerem opção se querem ou não ser vacinadas então vamos deixar isso claro porque eu estou vendo aqui deputado falando estamos falando aqui deputado falando que nós estamos contra a grávida muito pelo contrário muito pelo contrário nós queremos é preservar o emprego queremos preservar o sonho de cada grávida em voltar a trabalhar como foi dito aqui pelo deputado Tadeu muitas mulheres que hoje não estão na CLT mas estão com autonomia estão trabalhando e muitas das vezes não tem acesso e nós estamos colocando o acesso 100% da imunização para elas entrarem no trabalho então por favor como orienta o PV como orienta a rede a rede primeiramente quero mostrar minha solidariedade às gestantes às grávidas empregadas nós estamos vendo hoje nessa votação desse PL é extremamente significante mas no sentido de ver todo o avanço que foi conquistado por esta casa sendo retrocedido isso é uma responsabilidade que está tendo aqui hoje dessa votação quando a gente faz uma proposição é no sentido de assegurar e garantir direitos e temos que ter responsabilidade dessa forma pela insegurança que a gente está vendo em relação de assegurar o retorno das lágrimas ao trabalho a rede vai orientar não que poderia ser muito melhor em relação a essa segurança para as gestantes orientar o bloco PSC presidente PSC nós orientamos sim entendemos que o objetivo da lei que prevalece ela é nobre mas acaba causando um efeito colateral nesta realidade que é o problema do emprego exatamente para as mulheres tanto entendemos que é um aperfeiçoamento necessário e votamos sim como orienta a minoria senhor presidente para falar com muita franqueza nós não estaríamos debatendo esse projeto se o governo tivesse cumprido seu papel se fizesse como o resto do mundo fez colocado recursos para assegurar as empresas a tranquilidade no momento de pandemia se tivesse entrado com recursos para pagamento do salário dos empregados se a gente tivesse apostado dinheiro público real na economia e isso não foi feito aqui por isso as empresas quebraram por isso 800 mil empresas foram fechadas esse debate não existiria se de fato o governo tivesse assegurado tranquilidade aos pequenos aos micro aos médios empresários e tivesse assegurado o salário real para os trabalhadores brasileiros certamente as grávidas não estariam na pauta nesse momento se essa política tivesse sido desenvolvida por isso nós não temos como votar a favor desse projeto pela oposição e depois vou chamar pela maioria deputada Bia Kis pela oposição verdade nós deveríamos estar aqui discutindo os compromissos que o governo fez e não cumpriu de apoio a micro e pequena empresa que é quem emprega agora quantas dessas empresas quebraram são milhares de empresas quebraram porque tiveram que sustentar o salário das suas grávidas então de repente parece que foram as grávidas que provocaram a quebra de todas essas empresas e nós sabemos que não foi isso nós sabemos que faltou uma política de incentivo que nós temos disposição de discutir porque aliás discutimos aqui e sugerimos não só auxílio emergencial como sugerimos também apoio às micro e pequenas empresas mas aqui não aqui se quer penalizar as grávidas e é penalizar mesmo porque é um retrocesso na legislação que aqui está porque o governo não cumpriu a sua parte então portanto a oposição vota como orienta a maioria com a deputada Bia Kicis presidente a maioria a maioria apoia o projeto da deputada Paula Belmonte quero cumprimentar a deputada Paula Belmonte pelo belíssimo trabalho pelo diálogo construído também cumprimentar o PSL pela contribuição feita tão importante nós estamos aqui para preservar o direito da gestante que tem uma imunidade natural que não queira tomar a vacina até porque sabemos que mulheres gestantes não podem tomar nem pila para dor de cabeça estamos vivendo um momento em que querem que as gestantes tenham que submeter a vacina ou não possam voltar ao trabalho então estamos aqui preservando o direito de escolha o direito da vida é o direito da vida que estamos preservando como disse a deputada Paula mãe de seis filhos ela sabe muito bem assim como eu mãe de dois sabemos muito bem como é ser gestante e também o desejo de muitas de voltar a trabalhar portanto apoiamos o projeto da deputada Paula Belmonte e a contribuição do PSL está encerrada falta alguém ainda vamos aguardar mais um minutinho para concluirmos a votação só para complementarmos aqui enquanto conclui a votação eu vejo como às vezes até um debate um pouco equivocado quando coloca e tenta colocar como uma discussão até falsa muito pelo contrário a discussão a gente inclusive eu trouxe aqui números dados que colocam claramente as dificuldades que o público feminino vem sofrendo e vem tendo ao longo de toda essa pandemia o projeto foi muito bem discutido na melhor das intenções preservando os direitos primeiro ao afastamento nos casos necessários depois a segurança da renda e é claro a retomada daquelas que querem votar querem retomar então isso extremamente positivo um projeto como esse eu tenho muita convicção de que aqueles que votaram favorável fizeram e dão hoje uma grande parcela de contribuição para o desenvolvimento do nosso país sim dois nove meia não cento e vinte um abstenções uma está aprovado o projeto estão prejudicadas a proposição inicial o substitutivo e as emendas ressalvadas os destaques destaque de bancada número vinte requer nos termos do artigo cento e censeze um inciso um e parágrafo segundo do regimento interno da câmara dos deputados destaque do caput do artigo um contido no artigo dois do substitutivo apresentado ao pl vinte cinquenta e oito de dois mil e vinte e por consequência o inciso segundo inserido no parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei número catorze mil cento e cinquenta e um de doze de maio de dois mil e vinte e um contido no artigo segundo do substitutivo apresentado ao pl dois mil e cinquenta e oito de dois mil e vinte e um com vistas a supressão para encaminhar o requerimento a favor a deputada Alice Portugal senhor presidente e senhores deputados estou assistindo estupefata a votação remota desta sessão que infelizmente coloca as grávidas em um risco sanitário que é um risco criminoso porque inclusive nesse destaque o PCdoB assevera somente um médico pode avaliar a volta de uma grávida ao trabalho não existe uma completa imunização as grávidas e os bebês continuam expostos a covid com risco de aborto ou parto prematuro covid intrauterino que não se sabe ainda as sequelas que podem gerar na criança senhor presidente todas nós aqui a maioria de nós somos mães parece que só tem uma mãe no plenário vamos acabar com essa atitude de dramatizar circunstâncias numa situação confortável e esquecer-se da maioria das mulheres brasileiras que disputam uma vaga em uma maternidade em noites frias sem transporte próprio e que neste momento da pandemia tem buscado acolher-se no seio familiar para proteger a sua gestação para proteger uma futura vida o Brasil foi o país que mais perdeu grávidas no mundo deputada Paula Belmonte com todo respeito vamos olhar no coração e nos olhos das mulheres brasileiras não é possível eu sou farmacêutica bioquímica sei que ninguém fica completamente imunizado a covid é uma virose nova estamos ainda num período de grande experimentação vacinas feitas em um ano medicamentos em pesquisa vamos ter responsabilidade porque não são as grávidas de classe média alta de classe média ou mesmo as ricas nobre deputada que vão ficar expostas porque essas com melhor formação continuarão trabalhando remotamente as mulheres do povo as mães da maioria as mães do povo brasileiro essas é que estarão expostas em geral já tem filhos vossas excelências sabem o que é uma prole sem mãe vossas excelências já refletiram sobre o risco sanitário e o alerta que é dado mundialmente sobre a proteção às grávidas e ao puerpério isso é muito sério o que está acontecendo nessa noite é um descalabro remoto por isso o PCdoB pede apoio ao seu destaque para que nós possamos recuperar o elemento da humanidade desta Câmara dos Deputados esperamos que isso possa ser refletido pedimos apoio a esse destaque e realmente reprovamos a forma pouco verdadeira pouco verdadeira com que esse projeto foi aprovado muito obrigada senhor presidente orientação de bancada orientação da bancada convido a deputada Paula Belmonte para orientar pelo PSL pelo bloco e pela maioria nós entendemos que o texto foi construído como foi falado aqui 26 vezes na pauta e estivemos totalmente abertos para a construção desse texto e por isso nós não achamos necessário suprir nada do texto por isso nós orientamos não e o Cidadania aproveita e orienta não também sim ao texto não é ao destaque a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar está iniciada da votação como orienta o PT não parece o mesmo parlamento o parlamento que aqui se posicionou unanimemente para proteger as grávidas que apontou com a necessidade de apoio a pequena e a micro empresa que não estão falindo aos borbotões em função da existência de grávidas trabalhadoras e é preciso ser honesto nessa discussão este parlamento hoje está aprovando o retorno das grávidas sem qualquer tipo de segurança ou sem uma segurança que possa dizer que essa grávida se manterá viva está jogando as grávidas aos leões a pressão dos empregadores que é imensa e nós sabemos disso grávidas que dificilmente tem acesso inclusive ao sistema de saúde para conseguir um atestado essa é a realidade que está sendo pisoteada por esta casa que está fazendo opção pelas empresas orientação do MDB PT vota não MDB PSDB PSDB senhor presidente é sim ou testou como orienta o PSB senhor presidente por tudo que já foi dito antes o PSB orienta não como orienta o PDT PDT orienta não senhor presidente solidariedade senhor presidente solidariedade vai encaminhar sim mantendo o texto e só para tranquilizar os pares o artigo parágrafo 4º do artigo 2º ele garante né é alguns 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 itens como quando a grávida não poder exercer o seu trabalho de forma presencial e assegura ela o direito de manter o afastamento recebendo o benefício de auxílio maternidade então parágrafo com esse destaque ele mataria a essência do projeto que é permitir que as gestantes que tiverem vacinados por exemplo possam retornar aos postos de trabalho muitas delas inclusive querem isso por conta própria como orienta o bloco PSC PROS e PTB como orienta o pessoal pessoal orienta não presidente não ao texto e sim ao destaque vemos bem que o objetivo desse destaque é reduzir a contaminação das grávidas e consequentemente também de suas famílias então por isso nós vamos acompanhar o destaque do PC do B e orientamos não como orienta o partido novo o novo orienta sim presidente como orienta o PC do B senhor presidente colegas parlamentares se este plenário entende que tem mais competência do que um médico para dizer quando uma grávida deve voltar ao trabalho então é para votar a favor do texto agora nós que compreendemos que quem tem força e conhecimento profissional para decidir quando uma grávida volta ao trabalho é o médico então nós precisamos votar não ao texto nós entendemos que o médico é quem deve tomar esta decisão se uma grávida está pronta para voltar ao trabalho presencial ou não eu reconheço que nesta casa muitos deputados estão pedindo para não voltar ao trabalho presencial porque não se sentem preparados para vir para o plenário por isso a maioria está votando de casa portanto o PC do B é não ao texto orientação do PV orientação da rede a rede orienta não ao texto isso é um destaque acompanhando o PC do B para que haja essa supressão desse texto negacionista que obrigue as grávidas a voltarem a trabalhar sem vacina não ao texto orientação da minoria senhor presidente eu sou médica e esse destaque ele dá autoridade ao médico e à médica a decidirem se a grávida pode ou não retornar ao trabalho volta na verdade a lei original que afasta a grávida para o teletrabalho é importante dizer que as grávidas pegam o transporte coletivo é importante dizer que esse trabalho não a transporta de casa diretamente para o ambiente de trabalho ela tem que pegar o transporte ela se contamina a vacina não impede a contaminação e a grávida é mais sujeita a doença de risco portanto eu considero que este texto coloca-se em risco a gestante coloca-se em risco a puérpera coloca-se em risco o bebê então nós repito nós não estamos falando de uma situação natural normal nós estamos falando de uma situação de risco a vida e é isso que está em debate aqui a minoria diz não ao texto oposição na verdade nós estamos vendo aqui o prenúncio do que é a implementação desta lei aqui todos no momento houve uma ameaça olhe se não houver o retorno ao tragralho ao conjunto das mulheres não serão mais contratadas serão demitidas isso é um discurso de ameaça de coação e esse discurso assegura que não terá liberdade das grávidas de estar optando por voltar ou não ao trabalho não terá porque será feita estas ameaças aqui nesta casa as ameaças estão sendo proferidas de que ou a grávida volta ou o conjunto das mulheres serão desempregadas então o que dirá uma trabalhadora que estará sob pressão do seu patrão para que ela retorne ao trabalho sem que sejam asseguradas as condições porque apenas a imunização e o critério do Ministério da Saúde não basta MDB orienta sim presidente MDB orienta sim alguém mais para votar vou encerrar a votação Adriana toda a votação esquece está encerrada a votação sim 272 não 108 está rejeitado o destaque está mantido o texto destaque de bancada número 17 requer nos termos do artigo 161 inciso 1 e parágrafo 2 do regimento interno da Câmara do Deputado destaque com vistas a rejeição da expressão que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso constando do caput do artigo primeiro da lei 14.151 de 2021 conforme redação dada pelo artigo segundo da subemenda substitutiva oferecida ao PL 2058 de 2021 do PT para encaminhar o requerimento a favor deputada Érica Cocay presidente aqui nós queremos assegurar que a regra não pode ser o retorno ao trabalho a regra não pode ser o retorno ao trabalho porque tem que se preservar as grávidas que tem condições diferenciadas e que tem portanto uma situação de maior vulnerabilidade com relação ao vírus não somos nós que estamos dizendo isso está atestado atestado em todos em todos aqueles que ousam duvidar que a terra é plana e assegurar que ela não é plana e que não estão no negacionismo que mata porque o negacionismo nesse país mata é muito interessante ver que aqueles que mais são próximos do governo eles estão aqui defendendo essa proposição porque ela nega a vacina como uma condição fundamental de proteção do conjunto da sociedade e assegura que o mais importante é que as grávidas podem optar por não vacinar por não se vacinar e retornar ao trabalho assumindo a sua liberdade é o que está dito nessa proposição é calada da noite sim aprovar um texto como esse com um plenário é com dificuldade de funcionamento é calada da noite aqui os deputados e deputadas estão na sua maioria em trabalho remoto se preservando estão votando o retorno das grávidas ao trabalho aqui nós estamos buscando assegurar condições que sejam condições mais seguras para o retorno porque aqui se diz ainda que tenha havido um acréscimo de que a equipe do plano nacional de imunização ela seja responsável por estabelecer as normas e a segurança do retorno nós sabemos que temos um ministério da saúde que o seu ministro recentemente disse que não deveria se vacinar adolescentes e algum tempo atrás esse mesmo ministério com outro ministro estava negociando propina e ao mesmo tempo impedido de estar desenvolvendo um programa efetivo de vacinação então portanto nós não podemos estar aqui permitindo que esse texto fique dessa forma por isso o PT quer fazer com que nós tenhamos não o retorno como a norma mas não o retorno como a norma mas o retorno como a exceção assegurada condições inequívocas de que a vida desta grávida não estará em risco nós estamos falando aqui de duas vidas duas vidas que precisam ser preservadas e se preserva com ações por isso nós votamos não ao texto para orientar contra deputado Tiago Dimas pergunto se abre mão orientação de bancada a orientação é a mesma anterior quem deseja manter o texto orienta sim quem deseja que seja suprimido orienta não convido o deputado Tiago Dimas para orientar pelo PSL pelo bloco pela maioria senhor presidente é basicamente o mesmo texto o mesmo trecho do destaque anterior suprime tenta suprimir a parte do artigo primeiro do artigo segundo e nós somos contra isso porque retira uma das essências do texto que é exatamente a previsão de retorno das gestantes que estiverem vacinadas o que é um grande avanço sem dúvida alguma então nós somos sim pela manutenção do texto pelo PSL pelo bloco pela maioria pelo solidariedade também a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos através do infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT o PT orienta não ao texto e a favor do destaque o PT é autor do destaque o destaque busca apenas assegurar que não tenhamos isso que já foi dito pelo autor da proposição qual é a essência do projeto a essência do projeto não deveria ser o retorno ao trabalho está equivocado a essência do projeto deveria ser assegurar a vida a vida das gestantes proteger gestantes e os seus bebês a essência do projeto seria considerar que grávidas tem uma situação de vulnerabilidade maior e que precisam portanto de uma proteção maior por isso nós aprovamos o projeto que as afasta do trabalho mas aqui foi dito como uma condição de ré eu confesso de que a essência do projeto é possibilitar que o empresário não perca o empresário pequeno e o micro para não perder tem que ter apoio do governo como orienta o MDB como orienta o PSDB o PSDB orienta sim ao texto senhor presidente como orienta o PSB o PSDB o PSDB PDT PDT é nosso presidente o bloco PSC PROS PTB orientado o voto não pelo deputado Gilberto Nascimento como orienta o PSOL o PSOL orienta não ao texto acompanhando o destaque do PT inverteu do bloquinho conforme solicitação do deputado Gilberto Nascimento sim ao texto PSC PROS e PTB como orienta o partido novo o novo orienta sim presidente como orienta o PCdoB senhor presidente o PCdoB orienta não a este texto que pune as grávidas nós não temos coragem de apunhalar ninguém muito menos mulheres grávidas que precisam ser amparadas é não a este texto como orienta o cidadania importante dizer que o texto preserva as grávidas preserva a empregabilidade preserva a imunização que o Ministério da Saúde junto com o Plano Nacional de Imunização estarão dando esse aval para que a grávida possa retornar então ninguém aqui é irresponsável por isso nós entendemos que esse texto ele atende tanto as grávidas quanto as nossas crianças por isso sim como orienta o PV como orienta rede rede é não o texto e a favor do destaque é PP como orienta a minoria senhor presidente o destaque exatamente tenta reiterar que a decisão de retorno ao trabalho seja feita por orientação por orientação médica por uma avaliação de imunização por uma avaliação da condição clínica dessa paciente quando nós não garantimos isso no texto nós não garantimos a proteção a essa gestante portanto a minoria encaminha não ao texto para que nós possamos realmente proteger a gestante e o seu bebê como orienta a oposição em verdade o que defende as grávidas ou protege as grávidas é a legislação atual é esta que protege dizer que ela será demitida isso é uma um atentado a verdade eu diria ou é uma briga constante e feroz com a própria verdade porque grávidas tem estabilidade tem estabilidade dizer que a proposição atual vai provocar a demissão em massa das mulheres é também negar as circunstâncias do mercado de trabalho brasileiro e tentar responsabilizar a preservação dos direitos das grávidas pela demissão das mulheres é dizer olha volte ao trabalho ainda que não haja um atestado ou não haja uma condição ou uma avaliação médica que possibilite que você retorne ao trabalho porque senão você será demitida as mulheres serão demitidas nesse país esse é um discurso obscurantista e um discurso absolutamente obsoleto por isso a oposição orienta alguém no plenário falta a votar presidente o PL orienta sim presidente PL sim está encerrada a votação sim 266 não 109 está rejeitada a emenda e mantido o texto destaque de bancada número 18 requer nos termos do artigo 161 inciso segundo e parágrafo segundo do regimento interno da câmara dos deputados destaque da redação dada ao parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei 14.151 de 2021 pelo artigo primeiro da emenda de plenário número 1 apresentada ao substitutivo oferecido ao PL número 2058 de 2021 pelo PT para encaminhar a favor deputada Érica Cocay Nós somos vítimas do mesmo discurso que vai se repetindo e se aprofundando nas suas tintas cruéis digo isso porque já foi dito várias vezes que era preciso uma reforma trabalhista que retirasse direitos para se assegurar o emprego o investimento e o emprego não existe nesse país ou seja nunca tivemos um desemprego tão intenso o mesmo discurso foi dito com a reforma da previdência agora com a PEC do desmonte do Estado a PEC 32 é o mesmo discurso é o mesmo discurso o que ilustra de forma mais concreta esse discurso são os recursos amelhados pelas operações em offshore feita pelo ministro da economia se utilizando de informações e de poder de decisão que favorecia o seu próprio lucro e esse discurso é o que está presente aqui nesta noite nesta calada da noite onde estamos vendo uma proposição que diz a mesma coisa é preciso que você volte a trabalhar então o discurso que foi dito pelo presidente que era preciso escolher entre os direitos e o emprego e o Brasil nem tem direitos hoje porque eles foram solatados arrancados da história e do cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras nem tampouco tem emprego agora se transformou e está mais aprofundado no seu caráter cruel porque aqui diz é o emprego ou a vida é o emprego ou a vida nós estamos falando de uma pandemia que já levou quase 600 mil pessoas nesse Brasil quase 600 mil pessoas parte dessas pessoas poderiam estar vivas se estivesse tivéssemos aqui uma política que não negasse para negociar é a negação para negociação de vacinas da Índia e não se negasse um processo de vacinação e agora nós temos um ministério um ministro que para além de gestos obscenos que tem provocado e que tem feito como se fosse natural e se fosse adequado ao cargo que ocupa também diz que não se podia vacinar adolescentes e aqui se quer fazer com que as grávidas voltem ao trabalho desta forma desta forma que como norma se tem um retorno ao trabalho é a norma e deveria ser a exceção a norma deveria ser as grávidas serem afastadas e o governo fazer aquilo que prometeu aliás queremos ver se o governo vai cumprir também o que está prometendo nesta proposição que é o pagamento do salário maternidade porque o governo tem mania de não cumprir o que fala diz que combater a corrupção se afundou na corrupção dentre outras contradições por isso votamos não ao texto orientação de bancadas quem quem aprova concorda com o PT orienta sim quem concorda com a relatora orienta não convidamos a deputada Paula Belmonte para orientar pelo PSL pelo bloco pela maioria presidente o bloco cidadania orienta não a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT o PT está a favor da vida a favor da primeira infância a favor das grávidas por isso vai orientar sim a emenda a emenda ela vem repetir aquilo que parece que não consegue ser escutado porque se nega a escuta inclusive e se nega o direito a fala e nós estamos aqui dizendo que é preciso que o governo se dedique a estar apoiando a micro e pequena empresa que aliás não apenas na questão das grávidas que eu vou repetir aqui não se sabe quantas empresas sofreram impactos porque estão com pessoas ou mulheres grávidas no seu quadro de trabalhadores e trabalhadoras não se sabe aqui dá a impressão que a existência de grávidas está em todos os lugares e representa a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras então portanto o PT está insistindo para que nós escutemos a defesa da vida e por isso vota sim a emenda ok deputada érica como encaminha o presidente jurado querido mdb orienta não mdb orientando não como orienta o psdb como orienta o psb psdb orienta não psdb orientando não psb como orienta psb orienta sim presidente ok psb orientando sim como orienta o pdt pdt orienta sim sr presidente pdt orientando sim como orienta o solidariedade como orienta o bloco psc pros ptb solidariedade não sr presidente solidariedade não bloco psc pros ptb orienta não como orienta o ptb desculpe ptb já não psol como orienta o psol psol orienta sim psol orienta sim como orienta o novo novo orienta não o novo orienta não como orienta o pc do b sr presidente o pc do b vota sim a favor das grávidas ok pc do b então orienta sim como orienta o pv como orienta o a representação do rede a rede sim a emenda e sim um destaque ok é rede sim como orienta a minoria a minoria encaminha sim pela proteção aos gestantes e seus bebês ok minoria encaminha sim é oposição como encaminha como encaminha o governo oposição tem se posicionado contra a política da morte essa política que tem naturalizado as lágrimas naturalizado as mortes aliás chega 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 de termos esse nível de escárnio com o povo brasileiro esse de um ministro que lucra 14 mil reais por dia em função de aplicações que ele está impedido de fazer pelo código de ética da alta administração e o faz é que o seu lucro absolutamente ligado a sua capacidade de decidir chega do escárnio contra a vida chega do escárnio de querer colocar o micro empresário contra as grávidas e colocar as grávidas em situação de risco dizendo que está se protegendo as grávidas porque vai se manter um emprego que já é assegurado porque é a maior estabilidade que esse país tem no mundo do trabalho portanto a oposição vota sim ok oposição encaminha sim presidente pelo PL desculpe alguém solicitou alguém pelo PL pelo PL como vota o PL como encaminha PL orienta não presidente PL orienta não essa presidência solicita a todos senhores e senhores deputados que votem não é nós estamos ainda com 350 mas quero com muita alegria enquanto os deputados estão votando anunciar a presença nessa casa hoje da senhora Carolina Lastra que é diretora do Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Sírio-Libanês e também a senhora Liliane Bahia que vieram hoje falar do trabalho social que o Instituto Sírio-Libanês faz neste país com muita alegria também de Taboão da Serra o secretário de Governo Mário Freitas e também o secretário de Habitação e Meio Ambiente Nilson Regueira Dias que vieram trabalhar em Brasília lutar por moradia popular em Taboão também o vice o prefeito Eli Cardoso vice-prefeito Nevo Queque e o presidente da Câmara e o Brunão de de também o Rafael Rafael Sedemac estão anunciando a presença dele de todos esses que essas pessoas que visitaram a casa buscando recursos para as suas cidades eu nesse momento passo novamente a palavra ao general Peternelli a presidência da mesa deputado general Peternelli do PSL de São Paulo retoma a presidência da sessão e deve anunciar daqui a pouco o resultado está encerrada a votação encerrada a votação sim 112 não 251 está rejeitado o destaque essa é a terceira tentativa de alterar o texto base do projeto de lei que é rejeitada pelo plenário fica valendo então mais uma vez o texto base apresentado pela relatora deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal o próximo destaque a ser votado a próxima tentativa de alterar esse texto base foi apresentado pelo PSOL e a deputada Vivi Reis do PSOL do Pará está na tribuna para defender essa proposta do partido número 4151 de 2021 e por decorrência dos parágrafos sexto e sétimo conforme a redação dada pelo artigo segundo da subemenda substitutiva global apresentada ao PL 2058 de 2021 do PSOL para encaminhar o requerimento a favor deputada Talíria Petrone deputada Vivi Reis obrigada presidente esse nosso destaque do PSOL nada mais é do que o combate ao negacionismo não se pode em nenhuma hipótese permitir que tenhamos pessoas no seu ambiente de trabalho que possam escolher sobre tomar ou não vacina é um absurdo a gente está inclusive tendo que apresentar um destaque por conta de no texto está colocado está previsto que uma mulher grávida pode escolher se vai tomar ou não vacina eu como profissional de saúde fico pasma fico alarmada com tal opção que o texto apresenta e que nós estamos aqui colocando um destaque para que se tire esse dispositivo porque nós não podemos tratar a vacina como uma vontade como um querer vacina é um direito vacina tem que ser coletiva uma política coletiva porque quando alguém pode fazer a opção por estar no trabalho sem está imunizada coloca em risco não só a sua vida não só a vida de quem ela está gerando no seu corpo mas também coloca em risco a vida de quem trabalha no mesmo ambiente então nós precisamos aqui retirar esse trecho do texto que está fazendo com que se possa ter que a grávida possa escolher se está imunizada ou não assinando um termo de responsabilidade porque não há termo de responsabilidade nenhuma quem vai se responsabilizar pela vida dos demais trabalhadores e trabalhadoras do mesmo ambiente desta mulher quem vai se responsabilizar por isso quem vai se responsabilizar depois que acontece um óbito de vítimas de covid-19 nós confiamos e acreditamos e defendemos a vacinação e nós acreditamos que se há um mínimo de sensibilidade aqui nós já estamos já debatemos um mérito já foi votado já estamos nos destaques então eu queria pedir apelar para os deputados e deputadas aqui presentes e que estão votando remotamente que votem não ou seja votem contra esse texto porque esse absurdo tem que ser retirado do texto porque a gente precisa defender a vacina como coletiva como um direito e não como uma escolha uma alternativa porque se virar alternativa vai se abrir inclusive uma possibilidade de em outros lugares em outros ambientes seja aprovado que as pessoas circulem naturalmente orientação de bancadas convido a deputada Paula Belmonte para orientar pelo PSL pelo bloco e pela maioria nesse caso específico quem orienta sim mantém o texto da relatora quem orienta não suprime o texto conforme a proposta do PSOL orientação presidente mais uma vez deixando claro e transparente o que está no texto e convido a todos que tenham dúvida leiam o texto da nossa relatoria nós estamos defendendo a imunização para que a grávida esteja voltando para o retorno de trabalho fazendo inclusive uma pressão para os estados e municípios disponibilizarem essa imunização caso não exista essa disponibilização elas estarão aptas a fazer o requerimento de extensão do auxílio maternidade e importante dizer que é algo que nós precisamos defender primeiro foi falado aqui que a imunização se cada um está imunizado a imunização é individual então eu estou imunizada se eu estou imunizada eu estou imunizada mas isso não quer dizer também que muitas das vezes a gente não transmite não é isso mas nós temos a liberdade a liberdade individual para que a gente possa ter opção então nós estamos defendendo a liberdade individual essa que é inegociável por isso nós queremos que mantenha o texto orientação sim portanto a presidência solicita as senhoras deputado e aos senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação pois não deputado presidente só também colocando o bloco solidariedade ou cidadania sim também aqui foi registrada a informação de que solicitasse nessa orientação o governo também portanto sim ao governo como orienta o PT subtenente Gonzaga o PT orienta não senhor presidente ok o PT se orientou da mesa presidente não é que ocorreu um pedido para que a mesa recebeu a mensagem eu não posso orientar e nem manuseio é só uma pergunta presidente o PT o PT parabeniza o PSOL parabeniza a deputada Vivi Reis que defendeu a proposição e vota não ao texto e por que isto porque veja ainda mais quando se trata de grávidas todas as ações elas tem uma repercussão imediata sobre o bebê é uma vida que está carregando outra vida então portanto nós temos que ter uma responsabilidade responsabilidade esta mulher que se negou a tomar a vacina e que assina um termo de responsabilidade e volta ao local de trabalho ela está colocando em risco o seu próprio bebê ela está se colocando em risco e ela está portanto atingindo a toda a comunidade e veja presidente que noção de liberdade é essa esse presidente que disse que ia ter a liberdade de não se vacinar queria tirar a liberdade do país é fez tentou um golpe no dia 7 de setembro e esses que respondem ao mesmo discurso do presidente e falam em liberdade mas não dão a liberdade para que as pessoas possam viver com dignidade isso não é liberdade deputado Bosco Costa presidente o PL Oriento voto sim presidente MDB PSDB PSDB é sim o texto senhor presidente PSB PSB não presidente PSC PROS e PTB PSOL esse conceito de liberdade é na perspectiva da saúde pública é meio diferente do que a gente debate sobre a necessidade de políticas coletivas a gente não está falando aqui vacinação inclusive a gente sempre defende é uma política coletiva e que mesmo que sabemos da eficácia da vacina de que as pessoas que estão imunizadas podem não é que elas não vão ter covid é que elas vão ter sintomas se tiverem podem ter sintomas mais leves algumas realmente não terão então existe todo um debate da saúde pública sobre isso e entender quando se existe pessoas naquele conjunto sem a imunização ela sim põe em risco os demais porque ela se torna uma fonte possível fonte de contaminação e um possível pode levar isso ao seu ambiente de trabalho a sua família e ao seu bebê então isso é muito grave por isso o pessoal orienta não partido novo é a mdb orienta sim presidente mdb sim o novo orienta sim presidente senhor presidente eu imagino que milhares de mulheres espalhadas neste Brasil estejam assistindo esta sessão agora e vendo esse debate aqui de fato de quem quer que as grávidas volte ao trabalho presencial sobre esse item eu só pergunto a câmara que brigou tanto que lutou tanto para conseguir recursos e fomos nós que levantamos e apontamos o recurso para compra de vacinas no Brasil vai deixar passar um texto desse negacionista que nega as vacinas a câmara dos deputados não vinha se comportando desta forma durante a pandemia vai fazer isso agora o PC do B vota não a esse texto porque nós somos a favor das grávidas e dos seus bebês partido verde rede a rede é não o texto é seu presidente contra qualquer retrocesso na linha de proteção das mulheres gestantes minoria senhor presidente nós estamos tratando aqui de vacina muitos gestores por esse país estão fazendo exigências fundamentais de passaporte vacina para entrada em ambientes fechados em casa de show em restaurante nós estamos fazendo um esforço imenso pelo país para garantir a redução da contaminação de contaminados de óbitos e agora é a câmara que vai botar no texto a legítima opção de vacinação ou não para uma grávida voltar ao trabalho e para um ambiente em que pode contaminar outros colegas de trabalho é um um contrassenso é uma coisa absurda para ela e para os seus colegas isso é um direito coletivo é um absurdo que a câmara coloque num texto a negação da vacinação então nós não podemos aceitar a desproteção da grávida e do ambiente coletivo de trabalho a minoria encaminha não ao texto oposição na verdade se exige da grávida que ela faça um pré-natal que ela tenha um cuidado porque ela está carregando outra vida agora esse texto está dizendo que ela pode não proteger o seu bebê que ela pode não se proteger e que ela volta a trabalhar ela volta a trabalhar veja aquilo que se dizia só vamos permitir a volta ao trabalho com segurança das grávidas este texto e este parágrafo desconstrói e atesta que é mentirosa a afirmação porque aqui está se possibilitando a volta ao trabalho de uma grávida sem vacinação sem que ela queira se vacinar e se fala que isso é liberdade liberdade e aí onde está a responsabilidade com o próprio bebê onde está a responsabilidade que se exige na vacinação das crianças que se exige dos pais e se exige para ir à escola e tantos aspectos que são fundamentais que dizem respeito à proteção das crianças oposição ou não alguém no plenário falta votar está encerrada a votação sim 282 não 108 está mantido o texto destaque de bancada número 19 requer nos termos do artigo 161 inciso 1 e parágrafo 2º do regimento interno da câmara dos deputados destaque para votação e separada do parágrafo 7º do artigo 1º da lei 14.151 de 2021 na redação dada pelo artigo 2º da subemenda substitutiva global apresentada ao PL número 2058 de 2021 do PSB a favor livre-se da mata senhor presidente senhoras senhores deputados chama atenção para esse texto o que é a primeira lei que nós vamos votar se for votada sem suprimir esse trecho que vai incorporar no texto a negação o negacionismo na vacina como um princípio ninguém é contra pelo contrário a liberdade individual é necessária é indispensável só que toda liberdade ela tem um limite você não o limite a liberdade individual de alguém matar o outro é crime então não é todo desejo individual que pode ser realizado no caso da vacinação quando você cumpre o seu desejo individual de não se vacinar você é um transmissor em potencial portanto você invade o direito coletivo de preservar a vida portanto senhor presidente tendo essa consciência que o PSB encaminha esse destaque para a supressão do parágrafo sétimo convidando a todos os deputados e deputadas que creem que a vacinação é um direito do povo brasileiro é necessário a preservação do povo brasileiro Obrigado deputada orientação de bancada convidamos o deputado Tiago Dilma para orientar pelo PSL pelo bloco pela maioria e pelo governo oriento novamente que é um destaque portanto quem quer manter o texto orienta sim quem concorda em suprimir o texto orienta não como orienta senhor presidente apesar de eu pessoalmente é claro ter razões e convicções de que a vacinação ela deve ser essencial e fundamental para cada um e para a gente continuar seguindo nessa retomada econômica mas seguindo a todo o acordo que foi construído em volta da aprovação do texto pelo PSL pela maioria pelo próprio governo e também pelo solidariedade nós queremos encaminhar o voto sim mantendo o texto apresentado no relatório da deputada Paulo a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos através do Infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT presidente essa proposição que nós parabenizamos o PSB por estar querendo retirá-la ela é a concretude do jacaré da pizza gordurosa sendo comida sendo degustada eu diria nas ruas de Nova York pelo presidente da república não vacinado ela é a concretização do ministro que se vacina escondido porque não quer enfim desapontar o seu próprio chefe ela é este processo de negação de negação da importância da vacina uma imposição da base do governo para que isso constasse no texto desta forma então portanto nós não podemos concordar com isso isso significa validar tudo isso validar a proibição do presidente da república de entrar em ambientes fechados em Nova York validar todo o discarne que foi cometido vota não PT vota não como orienta o MDB PL presidente o PL deputado Bosco Costa presidente o PL orienta o voto sim presidente obrigado deputado como vota o MDB como vota o PSDB deputado Eduardo Cury presidente assim é o texto como vota o PSB meu presidente o PSB vota pela supressão do texto portanto não eu quero lembrar senhor presidente durante a segunda guerra mundial Londres recebeu a orientação determinação de ninguém acender as luzes para que não se identificasse o inimigo não pudesse identificar naquela cidade onde o bombardear eu duvido que alguém naquele momento pudesse advogar o direito individual de acender a sua luz é óbvio que quando está em jogo a vida do conjunto não se pode advogar o direito individual que faz punha em perigo o direito coletivo o direito de todos é por isso senhor presidente que o PSB apela a todos aqueles que defendem a vacinação que compreendem que a retomada da economia e de toda o sentido de normalidade entre aspas da vida em nosso país consolidado num texto desse de lei muito obrigada senhor presidente PDT muito bem ele senhor presidente o PDT entende que está correto a correta interpretação dada pelo PSB no seu destaque e pelo que eu entendi da orientação do próprio autor não fosse pelo acordo ele também estaria orientando o voto não portanto o PDT com convicção orienta o voto não PSC PROS e PTB PSOL PSOL orienta não depois dessa brilhante fala da deputada Lidice não há dúvidas que a gente precisa apoiar esse destaque do PSB e destacar aqui também a importância do combate ao negacionismo de dizer da necessidade da defesa da vacina e que não há nenhuma liberdade individual que possa ser maior do que a necessidade da defesa de coletividade da saúde e dos direitos de todos e todas então nós orientamos não ao texto acompanhando o destaque do PSB deputada Adriana o novo orientação ao texto presidente PC do B deputada Lidice senhor presidente a vacina não pode ser reduzida a um direito individual a vacina na verdade tem por finalidade a proteção coletiva ela se insere de maneira eficaz no rol dos deveres do Estado isso é constitucional a saúde é um direito da criança do bebê é um direito da mulher é um direito da sociedade não se pode compreender a vacina como algo que se insere apenas na vontade uma discussão sobre mulheres gestantes no trabalho acabou virando um debate sobre a validade da vacina a primeira dama pôde vacinar-se nos Estados Unidos o presidente fez o país passar vergonha comendo pizza na calçada de um restaurante mas o nosso povo está sendo até agora tem 48% de imunização e se obriga grávidas a voltar a um lugar de trabalho sem a orientação médica cidadania MDB orienta sim presidente vamos deixar claro as coisas se as pessoas que estão defendendo que a vacina é algo fundamental e nós estamos falando de direito à saúde direito ao acesso à vacina e se a vacina imuniza então aquela pessoa que está vacinada ela está ok agora nós não podemos entrar na intimidade de alguém na liberdade de alguém se quer ser imunizado ou não porque a imunização é pessoal e o que nós temos que estar unidos aqui é para que todos tenham acesso à vacina e a liberdade de escolher ser vacinado é essa a situação e que nós continuamos defendendo a imunização o direito à imunização o acesso à imunização mas a opção de ser imunizado ou não é pessoal então por isso que nós continuamos com o texto TV Rede a rede não ao texto e sim ao destaque não ao negacionismo não às pessoas que pregam por esse negacionismo no sentido de colocar em risco vida de pessoas o país sequer teve 50% da população vacinada ainda existe muitos vírus aí as variantes e existe um quadro instável inclusive para retornar os parlamentares aqui de uma forma presencial e estão todos preocupados e cada um tem que ser responsável sim porque tem que ser vacinado justamente porque o meu direito também tem que respeitar o direito dos outros então não ao texto e sim ao destaque do PSB MDB orienta sim presidente MDB orienta sim minoria presidente eu acho parágrafo sétimo que o PSB tenta retirar um escândalo e a deputada Paula Belmonte sabe disso isso não estava no texto dela ela se submeteu a uma exigência do PSL é quase que um elogio a recusa da vacinação é um texto legal que legitima a recusa que legitima a negação da vacina é o primeiro texto da Câmara dos Deputados do Parlamento brasileiro em plena pandemia em plena pandemia que legitima a negação da vacina nunca existiu um texto neste Parlamento que ousou este absurdo é um escândalo esse texto e eu tenho certeza que o Senado não aprovará esse texto é uma vergonha o que o Parlamento brasileiro faz na noite de hoje com este parágrafo sétimo o nosso apelo é que esse texto seja rejeitado a minoria encaminha não oposição oposição encaminha não porque e faz um apelo ao bom senso faz um apelo a um conceito que é um conceito fundamental de liberdade conceito de liberdade essa pessoa que não quer se vacinar e sabe-se lá se não será pressionada pelo seu chefe ou dono da sua empresa negacionista e eu falo isso porque teve ministro se vacinando escondido do presidente da república então portanto esta pessoa ela volta ao trabalho sem se vacinar grávida grávida não é ela apenas que corre risco é o seu bebê ela está carregando o seu bebê para uma situação de risco porque ela volta ao trabalho ela volta ao trabalho sem imunização a imunização só já é insuficiente para que se volte ao trabalho mas ela volta sem imunização em nome de uma liberdade no presidente que de um presidente que todos os dias atenta contra a liberdade atenta contra a liberdade atenta contra o direito de ser o direito de falar é que despreze e anula o outro se o outro não for o espelho da sua forma de ser de agir de pensar e de amar portanto não há dúvida é não o absurdo perdeu a modéstia vou encerrar a votação em votação mais uma tentativa de alterar o texto base desse projeto é a quinta tentativa encerrada a votação resultado sim 263 não 116 está mantido o texto será colocado em votação agora o último destaque a última tentativa de alterar esse texto base da deputada Paula Belmonte do cidadania do Distrito Federal sobre esse projeto de lei 258 do regimento interno da Câmara dos Deputados destaque do artigo terceiro da emenda de plenário número 1 apresentado ao substitutivo oferecido ao PL 2058 2021 do PT para encaminhar o requerimento a favor deputada Érica Cocay para encaminhar contrário o deputado Marcel Von Ratter primeiro deputada da Érica Cocay presidente o que visa esta emenda e nós somos favoráveis à emenda portanto votamos sim é assegurar condições de proteção às lactantes às lactantes que as lactantes ao retornarem ao trabalho tenham à sua disposição distanciamentos equipamentos instrumentos de de higienização ou seja que nós não tenhamos apenas o foco na proteção das gestantes mas das lactantes também até porque nós sabemos que esta fase a fase que a mulher amamenta é uma fase extremamente crucial para estabelecimento de vínculos para estabelecimentos de aprofundamento do próprio das próprias relações afetivas e para a própria nutrição nós temos todas as orientações de saúde que pontuam a necessidade de que as mulheres possam estar amamentando e só amamentando até seis meses de idade de seus filhos só amamentando com única forma de alimentação e que amamentem até os dois anos nós tivemos aqui nesta casa um belíssimo movimento das lactantes pela vacina os lactantes que invadiram esta casa com muita alegria carregando flores carregando enfim muita disposição e muito amor à vida para que fossem priorizadas no plano nacional de imunização argumentando que obviamente com as crianças que se alimentam do leite materno elas também recebem uma imunização pelo próprio leite então este movimento que foi aprovado e este projeto na casa por unanimidade ele tem o seu desdobramento nesta emenda nós tentamos durante todo o processo discutir com a relatora de que deveria se considerar também a lactante em todas as medidas de proteção as lactantes no retorno ao trabalho no retorno ao trabalho tem que ter estas condições condições de equipamento de proteção individual quando for o caso condições de distanciamento enfim todas as condições não farmacológicas que são apregoadas para que haja a proteção contra o coronavírus então o que se busca nesse momento é o retorno do trabalho das lactantes que seja um retorno ao trabalho com segurança considerando um momento muito especial muito mágico muito estruturante na construção de condições na construção de definições de afetos definições inclusive de referências que a amamentação representa é uma defesa de condições específicas para as lactantes no retorno deputado Marcel Von Hartem senhor presidente o novo é contra a emenda até porque entende que tanto o projeto como o relatório apresentado já dão todas as seguranças necessárias para as mulheres grávidas e lactantes no mercado de trabalho e quero aproveitar esse momento senhor presidente para parabenizar o deputado autor Tiago Dimas também a deputada relatora deputada Paula Belmonte nossa deputada Adriana Ventura que está aqui orientando ao longo de toda essa noite o posicionamento do novo nesse projeto porque vem aqui para corrigir uma grave distorção que o Congresso Nacional gerou no mercado de trabalho em detrimento das mulheres as mulheres que estão aqui discursando de forma populista e demagógica obviamente na esquerda estão atuando a noite toda neste plenário contra o emprego das mulheres como já atuaram no passado por tantas vezes não é à toa que gostam de dizer que defendem trabalhador que defendem mulheres mas não olham para os números deputado Tiago em 2020 o segundo ano da pandemia houve 230 mil novos empregos para os homens em comparação com 2019 e para as mulheres houve uma queda de quase 90 mil empregos um saldo negativo para as mulheres por quê? porque enfrentam dupla tripla jornada de trabalho tiveram mais dificuldade na pandemia porque filhos não puderam ir às escolas ficaram fechados também por muito populismo ideológico de sindicatos ligados à esquerda Paula Belmonte Adriana Ventura também são de parabéns por terem feito aqui um projeto para declarar educação como atividade essencial e o que a gente vê nessa noite repito mais uma vez é a esquerda demagógica e populista indo contra as mulheres utilizando-se de um discurso falacioso como se defendessem as minorias o que aconteceu com o projeto que foi aprovado aqui de autoria do PCdoB pela Câmara e no Senado foi que muitas mulheres grávidas querendo optar inclusive vacinadas imunizadas por trabalhar não puderam continuar e muitas sequer foram contratadas o que aconteceu de maio desde a sanção para cá foi que muitas mulheres e mulheres grávidas perderam a oportunidade de dignamente trabalhar por isso faço aqui mais uma vez senhor presidente essa fala em defesa desse projeto parabéns ao Congresso Nacional aos empreendedores e principalmente as mulheres trabalhadoras grávidas ou não que tem todo o direito de com dignidade exercerem os seus ofícios para concluir de exercerem os seus ofícios e também obviamente estarem devidamente protegidas nesse momento de grave crise sanitária pelo qual nós passamos contra a demagogia contra o populismo e a favor das mulheres orientamos sim a este projeto e neste caso específico não a emenda do PT esse como informação esse é o nosso último destaque em votação orientação de bancada eu observo que o coronel Tadeu está online e solicito que oriente portanto para o PSL o bloco a maioria e o governo deputado coronel Tadeu Pois não senhor presidente orientação vai ser pelo PSL pelo bloco pela maioria e pelo governo e nós vamos votar não a essa emenda de plenário o texto construído pela deputada Paula Belmonte relatora desse projeto ele atende essas necessidades ela por algumas vezes ela já até declarou nas suas falas que as lactantes as gestantes não terão nenhum prejuízo do que já é previsto na legislação trabalhista então portanto nesse quesito elas estão muito bem atendidas e principalmente amparadas pelo texto que está sendo votado e daqui a pouco vai ser aprovado eu aproveito esses 20 segundos restantes que é a última votação para novamente renovar os meus votos de parabéns ao deputado Tiago Dimas pela propositura e também para a deputada Paula Belmonte que fez um belíssimo relatório propiciou todas as mudanças necessárias obrigado coronel Tadeu a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos através do infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o depor presidente a misoginia ela é sorrateira é sorrateira a misoginia quer dizer que defende as grávidas forçando as grávidas a voltar ao trabalho sem que ela tenha segurança sem que tenha inclusive vacinação porque é uma parte das grávidas sem vacinação que retornarão ao trabalho a misoginia o sexismo que pulsa que ganha voz que acha que pode estar no topo da arrogância da sua própria ignorância porque todo o sexismo e a misoginia padecem de uma profunda ignorância defender os direitos das grávidas e defender que haja uma responsabilidade do executivo do governo para a manutenção e desenvolvimento das pequenas e micro empresas é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade que saia da barbárie e colocar que tirar direitos de grávidas é defendê-las é populismo deputado vosco costa presidente eu gostaria presidente nesse último destaque de parabenizar todas as mulheres brasileiras brasileiras gostaria também de parabenizar a autora a relatora e o autor do projeto deputado tiago e orientar o voto do PL presidente não ao destaque e sim ao projeto como orienta o MDB como orienta o PSDB deputado Eduardo Cury senhor presidente não ao destaque sim ao texto e parabenizo ao tiago dimas autor e a deputada Paula Belmonte pela condução isso vai melhorar bastante proteção as nossas gestantes e logicamente segurança jurídica para quem quer empregar e logicamente boa empregabilidade para a própria gestante como orienta o PSB como orienta o PDT o PDT orienta sim a esse destaque e mais quero cumprimentar a deputada Paula Belmonte o deputado tiago pela disposição também fazer o debate o diálogo com todos nós aqui no plenário mas o PDT orienta sim como orienta o bloco PSC PROS e PTB como orienta o PSOL presidente o PSOL orienta sim acompanhando o destaque do PT queria aproveitar esse tempo já que nós estamos encerrando aqui já o último destaque para desejar todas as nossas boas vibrações e muita saúde ao nosso prefeito de Belém Edmilson Rodrigues nosso ex-deputado a qual eu tenho muito orgulho de estar aqui dando continuidade a esse mandato tão combativo e que é uma grande referência para todos os paraenses o Edmilson é um grande lutador para quem não sabe ele está com covid-19 hoje ele deu entrada em internação mas segue aos cuidados dos profissionais de saúde e estamos aqui com certeza mandando boas vibrações e desejando melhoras para o nosso querido prefeito como orienta o partido novo deputado Adriana é o deputado Thiago Mitrô o que quer orientar presidente deputado Thiago Mitrô oi presidente é o novo orientando a esse destaque eu queria a oportunidade aqui só para fazer uma observação pessoal da hipocrisia desse governo ao se dizer defensor da liberdade esse governo só diz que defende a liberdade quando convém mas eu convido o governo então se defende realmente a liberdade a defendê-la por inteiro se é um governo que defende a liberdade que defende a liberdade de imprensa e não fica chacando os veículos que não dizem o que o governo quer se é um governo que defende a liberdade que defenda o direito de casais homossexuais a ter os mesmos direitos que qualquer casal inclusive ao de adotar seus filhos se esse governo defende a liberdade que defenda a liberdade de se consumir drogas recreativas que muitas vezes só fazem não fazem mal a ninguém se esse governo defende a liberdade que a defenda de fato por inteiro e novamente que não busque roubar o discurso de defesa da liberdade como vem tentando fazer cotidianamente novo orienta não presidente comoranto PCdoB deputada Alice Portugal senhor presidente esse relatório é um veneno esse relatório demonstra ódio às mulheres pobres às mulheres grávidas já ouviram falar em transmissão vertical a lactante ela pode transmitir doença inclusive a covid mas ela pode transmitir anticorpos ela pode transmitir a cura foi emocionante ver crianças nascerem imunizadas porque a lactante estava vacinada senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas me diga se vossas excelências carregaram seus filhos recém-nascidos sem a vacina da rubéola do sarampo do rotavírus da coqueluche da meningite da tuberculose das hepatites senhoras deputadas vossas excelências e vossas troles saíram sem vacina com suas crianças por que as mulheres brasileiras não terão direito ao protocolo vacinal um direito coletivo a vacina protege por que impor sem uma iniciativa médica a impossibilidade da mulher que não tem deputada a senhora tem que ligar o microfone nós votamos sim ao destaque presidente ainda faltam 17 segundos tenha paciência general Peter Neve não eu que coloquei de novo deputada então eu te agradeço e podia terminar dizendo nós vamos votar sim ao destaque do PT porque queramos lactantes saudáveis e leite na boca das crianças imunizadas solidariedade MDB orienta não presidente MDB orienta não não solidariedade não solidariedade não cidadania não cidadania PV rede deputada Joênia presidente a rede tem que ser coerente com o que o Brasil está vivendo nós vamos votar sim a esse destaque pela responsabilidade que nós temos que apresentar a toda a população brasileira nós estamos vivendo momentos bastante polêmicos no sentido de querer enfrentar o que é óbvio a vacina tem sua importância como é que a gente pode descartar para as pessoas que são mais vulneráveis no momento a lactante então é preciso realmente proteger as mulheres nesse período e negar isso é cruel seria também ser conivente com tudo que a gente está vendo contra as vacinas e que está sendo apurada em CPI aí no Senado espero que o Senado possa reverter esse quadro que hoje está sendo passado como um quadro de negar também a vacina colaborar também a própria fake news de dizer que a vacina não é importante então eu espero que isso esse retrocesso retroceda como orienta a minoria senhor presidente nós vamos votar sim ao destaque do PT que apenas pede para dar equipamentos de proteção individual às grávidas não sei porque esse destaque não foi essa emenda não foi incorporada e quero dizer que nós lutamos aqui para proteger as grávidas e os seus bebês e que e lamento que o deputado Marcel tenha falado feito um discurso anti esquerda aliás de direita hipócrita igualzinho que o governo faz sem um dado toca de ouvido o discurso sem um dado um dado de impacto sem falar o número de grávidas sem falar o impacto econômico sem falar nada apenas tentando acusar a esquerda de algo que ela faz o oposto porque ela defende os trabalhadores defende o emprego defende as mulheres e defende as gestantes eu lamento que ele tenha saído porque é o chamado discurso covarde fala e não aguarda resposta quero dizer que a minoria que a minoria que a minoria orienta sim ao destaque ao destaque do PT para proteger as grávidas e seus bebês senhor presidente como fui citado eu peço por gentileza que eu possa repor a verdade da fala da deputada Jandira deputado Marcel Von Hart tem qual palavra deputada Jandira eu gostaria só de informá-lo aqui de fato eu acabei não mencionando a fonte do dado mas os dados que eu apresentei no plenário ao contrário do que diz vossa excelência são baseados no CAGED o cadastro geral de empregados e desempregados em relação ao ano de 2020 foram publicados aliás pelo jornal o valor econômico se vossa excelência quiser eu envio para o seu whatsapp a matéria das jornalistas Mariana Ribeiro e Lu Aiko Ota inclusive mulheres que escreveram a matéria para o jornal Valor Econômico são dados portanto do CAGED referentes a 2020 e portanto é mentira que eu tenha falado que eu tenha feito um discurso uma fala sem utilizar dados mas uma mentira aliás das tantas que já foram faladas hoje ao longo dessa sessão pela esquerda populista e demagógica muito obrigado senhor presidente presidente 90 mil mulheres não são 90 mil mulheres grávidas desculpe oposição senhor presidente é bom que fique bem claro dizer que defende mulheres dizer que defende grávidas dizer que defende mulheres que amamentam dizer que defende crianças que ainda estão no ventre da mãe dizer que defende crianças e votar a favor deste projeto é mentir porque quando você diz uma coisa você vai na prática dizer que defende mulheres que amamentam dizer que defende grávidas e se recusar a aprovar uma emenda que garante com que estas mulheres tenham uma proteção mínima já que estão sendo obrigadas a voltar ao trabalho e sendo obrigadas a voltar ao trabalho por quem está em casa agora ou dentro de um carro votando de forma à distância de forma remota então nós votamos todos que estão no plenário já votaram vou encerrar a votação está encerrada vamos dar mais um tempo para a deputada concluir a votação está encerrada a votação sim 123 não 267 está rejeitada a emenda e mantido o texto em votação a emenda de redação número 1 aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovada em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovada a matéria vai ao senado federal com a palavra o deputado Tiago Dilma parabéns ao autor e à relatora senhor presidente general Peternelli quero cumprimentá-lo cumprimentar a mesa agradecer a todos envolvidos sem dúvida alguma uma grande noite provação de um projeto de lei de nossa autoria muito bem relatado conduzido pela deputada Paula Belmonte dialogado com todas as esferas isso é importante reforçar e frisar e vencer o bom debate né Paula aqui eu tenho muita convicção de que fizemos um ótimo trabalho e de que realmente vamos possibilitar um ganho para as duas esferas envolvidas dentro desse projeto né tanto as gestantes sem dúvida alguma que tem um grande avanço principalmente aquelas que querem trabalhar que desejam ter essa retomada ao seu posto de trabalho e também é claro sem deixar de mencionar os micro e pequenos empresários principalmente esses que sem dúvida alguma sofreram bastante ao longo de toda essa pandemia e que tem agora um alento porque esse afastamento daqueles casos necessários serão arcados pelo auxílio pela extensão do auxílio maternidade então ontem eu inclusive parafraseei aqui Ulisses Guimarães os 33 anos da Constituição de que essa vida pública nossa impõe alguns sacrifícios de liberdade pessoal e isso acho que ficou bem enaltecido e bem claro aqui principalmente por um discurso muito falacioso tentando desconstruir todo um trabalho muito sério que foi envolvido mas o que nos move é o serviço à nação e sem dúvida alguma eu saio daqui convicto de que estamos dando uma grande parcela de contribuição para que tenhamos uma nação melhor então estou muito consciente do trabalho que desenvolvemos e mesmo a toda essa hipocrisia mencionada e até mesmo com ataques pessoais ocultos dentro de falas como a gente pôde perceber aqui hoje capitaneadas principalmente pela esquerda o que é lamentável porque a gente tentou e sempre buscou conduzir esse debate de uma forma muito séria de uma forma realmente grandiosa então a votação de todos os destaques a manutenção integral do texto apresentado pela deputada Paula Belmonte eu acho que inaltece muito bem a forma como esse trabalho foi conduzido então quero parabenizá-la mais uma vez deputada parabenizar toda a bancada feminina que discutiu bastante isso parabenizar e agradecer também a nossa equipe de trabalho envolvida tanto a sua quanto a minha que a medida do possível está aqui o Levi buscou colaborar contribuir e fazer com que isso pudesse acontecer então nada mais justo do que a gente agradecer e enaltecer esse trabalho que foi muito bem conduzido ao longo de todos esses dias 26 vezes na pauta e a gente na expectativa dessa votação e hoje o resultado deixa muito claro e muito evidente isso então parabenizar a Câmara dos Deputados que o Senado possa apreciar o quanto antes esse projeto que a gente possa ter uma sanção dele e realmente proporcionar um ganho lá na prática mesmo para quem está tanto tempo esperando pela mudança dessa lei tanto as gestantes quanto os empresários tenho certeza que quem vai ganhar com isso são as mulheres a empregabilidade dessa classe que tanto precisa e que como os dados constataram está sofrendo tanto eu tenho convicção de que os índices serão bem mais positivos de agora em diante com a aprovação dessa lei quero agradecer também aqui para finalizar a todos os parlamentares em nome do nosso presidente Efraim da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços a toda a equipe técnica também que ajudou discutindo apoiando publicamente ajudando nessa mobilização e na importância na relevância de uma pauta tão boa quanto essa que eu tenho orgulho de ter apresentado e ter aprovado aqui no Congresso Nacional muito obrigado a todos com a palavra a relatora a deputada Paula Belmonte presidente eu inicio as minhas palavras agradecendo a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse parlamento e pedindo a bênção para todos nós brasileiros brasileiras e futuros brasileiros que estão muitas as vezes no ventre dessas mulheres que nós estávamos aqui defendendo e agradecer ao senhor que se dispôs a estar aqui até essa hora da noite para que a gente pudesse realmente votar esse projeto como disse o deputado Tiago Dimas o autor desse projeto esteve 26 vezes na pauta isso não é brincadeira isso é sério para mostrar que nós estávamos prontos para o diálogo então quero agradecer inclusive a oposição que teve aqui fez um bom combate para que a gente possa ter construído e essa discussão foi muito importante para todos nós para que a gente possa trazer exatamente a proteção das nossas grávidas e dizer aqui agradecimento ao deputado Tiago Dimas a honra de ter relatado esse projeto do senhor deputado porque o senhor traz exatamente a resposta que o parlamento tinha que trazer para a nossa sociedade para o setor produtivo nós temos que entender que o empresariado 80% das pessoas que são empresárias no Brasil deputada Vivi Reis são micro empresários são pessoas que estão trabalhando o seu dia a dia para manter muitas das vezes a lojinha o seu estabelecimento e a falta dessa mulher que muitas das vezes é essencial estava sendo grande e ela também perdendo a oportunidade muitas das vezes de ganhar aumentar num momento muito especial da vida dela como gestante querendo fazer enxoval muitas das vezes perdendo a oportunidade de ganhar uma comissão uma hora extra e nós precisamos fazer com que essa mulher grávida e mais uma vez enfatizo dizer aqui eu sou mãe de seis filhos tive seis gestações e sei que a gravidez precisa de cuidados mas gravidez não é doença e nós estamos falando de fazer com que essa mulher se mantenha no mercado de trabalho principalmente imunizada ou preservando o direito dela da escolha então para nós aqui a Câmara é um dia de vitória para todos nós mulheres e para mim em especial uma grande oportunidade de de estar aqui defendendo um relatório que tanto o governo quanto a oposição tivemos muitos diálogos então agradecer também aqui em nome do líder Ricardo Barros por toda a disposição dessa construção desse projeto o próprio governo e a todos que contribuíram muito grata que Deus nos abençoe e que a gente esteja esteja mostrando a importância desse parlamento para que a gente possa libertar o nosso povo e a nossa população chega de opressão opressão é obrigação no sentido de fazer com que as pessoas não tenham opção da sua escolha e é fundamental que a gente preserve a liberdade de cada um muito grata presidente general Peternelli que Deus abençoe cada um de nós que Deus abençoe nós temos uma ligeira informação e é a seguinte a mesa informa que desconsiderará a aprovação de emenda de redação número 1 uma vez que a redação da suma emenda substitutiva já não contemplava o artigo 1C objeto da alteração redacional proposta pela relatora então é somente esse detalhe da mesma maneira segue para o Senado Federal e dessa forma nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã quinta-feira sete de outubro às nove horas com a seguinte ordem do dia medida provisória número 1057 de 2021 projeto de leis número 5.284 de 2020 e 1.133 de 2021 projeto de lei complementar número 11 de 2020 projeto de lei número 3.320 de 2020 11.276 de 2018 e o 4.572 de 2019 projeto de lei complementar número 134 de 2019 projeto de lei números 365 de 2020 e 2.633 de 2021 projeto de lei complementar número 27 de 2020 projeto de lei números 4.513 de 2020 10.018 de 2018 e 9.432 de 2017 projeto de decreto legislativo número 484 de 2021 e proposta de emenda constituição número 5 de 2021 haverá matéria sobre a mesa para deliberação a apresentação de emendas destaques e requerimentos procedimentais as matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de outubro de 2021 o período de breves comunicados terá início às 8 horas e 30 minutos do dia 7 de outubro as inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg lembro que foi convocada a sessão deliberativa remota do congresso nacional para amanhã quinta-feira 7 de outubro às 14 horas no plenário da câmara dos deputados e às 16 horas no plenário do senado federal com ordem do dia já divulgada está encerrada a sessão agora em Brasília 11h36 o deputado general Peternelli do PSL de São Paulo encerra esta sessão deliberativa virtual da câmara dos deputados que começou pouco antes das 3 da tarde foram quase 9 horas de votações em que o plenário aprovou dois projetos de lei um projeto de decreto legislativo uma proposta de emenda à constituição e também o requerimento de convocação do ministro da economia Paulo Guedes aqui ao meu lado Dini Moraes boa noite Dini boa noite Márcio boa noite a todos que acompanham agora o resultado do plenário do dia longo de trabalho do plenário Ulisses Guimarães aqui na câmara dos deputados em Brasília bom que o Márcio resumiu bem o que você vai encontrar nesse nosso ao vivo de agora em diante a gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas 5 aprovações que foram feitas aqui no plenário no dia de hoje no dia e na noite de hoje vamos começar então pela sua última aprovação né Márcio que trata de regulamentar o trabalho das mulheres gestantes a gente inclusive está com a deputada Paula Belmonte com a gente no plenário nesse momento que vai explicar um pouquinho melhor para a gente esse projeto que parecia um projeto à primeira vista um projeto simples que trata de benefícios e regras trabalhistas para mulheres gestantes durante a pandemia durante a pandemia claro só que acabou se tornando um projeto polêmico aqui de aprovação porque se colocou de um lado quem defendia que as as mulheres elas deveriam estar completamente vacinadas e não deveriam voltar ao trabalho e já outro lado já falava acabou a polêmica se girando em torno dessa questão da vacinação das mulheres gestantes boa noite deputada Paula Belmonte olá boa noite que Deus nos abençoe obrigado por estar nessa oportunidade esclarecendo esse ponto que vocês trouxeram primeiro é importante dizer que o projeto ele visa a priorização da imunização então nós defendemos aqui que todas as grávidas que elas tenham acesso à imunização e foi isso que tem no artigo primeiro inclusive do projeto que nós relatamos que eu relatei que fala o seguinte a grávida ela só poderá voltar para o seu posto de trabalho se aí terem as condições totalmente imunizada que é o ideal o ideal é que também a gente acabe nesse momento agora de calamidade pública de que a gente possa retornar a vida normal vamos dizer assim tem uma outra opção que é a opção da grávida e que isso a gente preserva no texto a grávida ter a opção de escolher se ela não quer ser imunizada então o ponto é nós defendemos a imunização mas deixamos a liberdade da própria gestante de decidir se quer ser imunizada e nesse caso ela assume uma responsabilidade perante ao trabalho que ela assume toda a responsabilidade mediante todos os protocolos exigidos hoje pelo Ministério da Saúde e Anvisa e tem uma outra possibilidade que aí ela tem uma extensão do auxílio maternidade é uma extensão então é importante deixar claro que não se prejudica o auxílio o tempo de licença maternidade sim uma extensão que nós colocamos no projeto essa é uma inovação do projeto é que se ela não tem acesso à vacinação ela está com essa extensão de auxílio maternidade então se ela não tiver acesso e isso faz uma pressão para o governo federal para os municípios e para os estados terem acesso a essa imunização que já está no plano nacional de imunização como prioridade para as grávidas e nesse sentido a grávida pode voltar para o trabalho por que a gente trouxe essa regulamentação porque naquele momento que foi aprovado o projeto da deputada perpétuo socorro realmente nós tínhamos uma situação de vamos supor sanitária muito séria mas hoje graças a Deus nós temos um grande número de pessoas imunizadas e nós estamos vendo graças a Deus cada vez menos e espero que cada vez diminua mesmo o número de pessoas contaminadas e nesse sentido muitas grávidas nos procuraram por que? porque não estão sendo recolocadas no lugar de trabalho e muitas vezes são pessoas que ganham comissão hora extra e tudo e hoje nesse momento tão especial que a gestação elas não estão tendo esses recursos e elas gostariam de voltar e temos inclusive aqui no Distrito Federal por exemplo já foi em várias lojas que as grávidas ficam camufladas trabalhando então não é justo com nós mulheres fazer com que elas ficam se escondendo para que elas possam ter trabalho e trazer dignidade econômica para a sua família a deputada Vivi Reis do pessoal do Pará também está conosco lembrando que os partidos contrários a esse projeto de lei todos de oposição ao governo apresentaram seis destaques seis tentativas de alterar o texto do relatório do projeto apresentado pela deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal mas todas essas tentativas de alteração do texto foram rejeitadas deputada Vivi Reis uma dessas tentativas de alterar o texto era justamente no sentido de evitar que empregadas gestantes retornassem ao trabalho sem estarem vacinadas exatamente se de fato a prioridade do projeto era as mulheres vacinadas as gestantes vacinadas retornarem aos seus trabalhos quando se coloca no texto um indicativo de que essa mulher gestante mesmo não vacinada pode retornar ao seu trabalho isso coloca risco à saúde desta mulher grávida do seu bebê e também do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras porque nós entendemos que a vacinação consiste numa política coletiva então é fundamental que todos os trabalhadores e trabalhadoras estejam devidamente imunizados e no caso das mulheres grávidas se tem uma atenção especial porque faz parte de um grupo de risco faz parte de alguém que tem a possibilidade que necessita de um cuidado maior sabemos bem que existem diversos fatores fisiológicos que são próprios do período da gravidez da gestação e que por isso é necessário que se mantivesse o que tem de legislação aprovada até então aprovada por essa mesma câmara então é muito ruim o fato de que se aprova se permite um texto que legaliza que garante que a pessoa possa tomar uma opção de não se vacinar isso reforça uma lógica negacionista uma lógica de que pode abrir inclusive a possibilidade de outros projetos colocarem um item relacionado a isso nós vimos aí o presidente fazendo uma vergonha nacional de comer na rua numa pizzaria na porta da pizzaria porque não poderia entrar num lugar fechado por não estar vacinado então nós precisamos aqui no Brasil também cumprir regras para que se garanta a vacinação com uma política coletiva e que essa vacinação seja para o bem comum e da coletividade e não apenas como falar como se fosse uma liberdade mas que liberdade é essa que põe em risco também a saúde e a vida dos demais trabalhadores do mesmo ambiente muito obrigada então a deputada Vivi Reis do pessoal do Amapá e também a deputada Paula Belmonte que foi do pessoal do Pará isso mesmo desculpa deputada e a também a deputada Paula Belmonte do Cidadania aqui do Distrito Federal que foi a relatora desse projeto projeto inclusive de autoria do deputado Tiago Dimas que estava no plenário também defendendo essas mudanças inclusive do auxílio a respeito para as grávidas que estiverem afastadas do trabalho em proteção à Covid eu só estava querendo só fazer uma correção para que a gente possa deixar registrado e para que as pessoas possam compreender o projeto não traz essa questão mesmo da grávida não imunizada nós estamos falando da liberdade individual então nós colocamos a poção de que a grávida ela será retornar ao trabalho essa volta do trabalho quando ela estiver imunizada e quando ela fizer a opção individual e que nós acreditamos que a imunização é uma imunização pessoal então se a gente acredita que a imunização é pessoal nós acreditamos que nós temos vacina suficiente para as pessoas e a gente tem que forçar e é isso que nós temos pontos convergentes aqui eu e a deputada Vivi é isso que nós acreditamos que precisamos ter vacinação suficiente para todas as pessoas e que todas as pessoas imunizadas elas não vão estar correndo risco e a grávida num momento especial porque hoje nós sabemos que vários medicamentos inclusive a aspirina tem que pedir autorização para o médico para que se tome no momento especial se ela fizer a opção de não tomar a vacinação e que é uma liberdade dela individual ela retorna ao trabalho e se ela não tiver acesso à vacina ela está sob a extensão da licença maternidade é muito importante deixar isso claro eu como eu disse aqui várias vezes no plenário hoje eu sou uma mãe de seis filhos passei por seis gestações na realidade passei por oito seis completas graças a Deus tive seis filhos então estou defendendo aqui o direito das grávidas de poderem estar no mercado de trabalho e hoje sabemos que nós mulheres muitas das vezes enfrentamos muitas diferenças salariais muitas dificuldades de conseguir um emprego e nós não podemos fazer mais uma dificuldade para essa mulher principalmente na época de fertilidade então deixar isso registrado o projeto visa muito obrigada pelos seus esclarecimentos e muito obrigada também a deputada Vivi Reis gente isso é uma amostra do debate que houve em torno dessa proposta aqui no plenário Luizes Guimarães justamente por tratar dessa questão da vacinação das gestantes muito obrigada pelas duas deputadas que aguardaram até agora para entrar ao vivo aqui com a gente e dar essas explicações para a gente muito boa noite debate que segue agora para o Senado Federal exatamente esse debate agora vai para o Senado Federal e lá os senadores vão continuar debatendo essa proposta para ver o que de fato vai para a sanção presidencial agora uma das proposições que foram aprovadas hoje na Câmara que não depende da posição do Senado Federal é o requerimento de convocação do ministro da economia Paulo Guedes para esclarecer a notícia de que ele é sócio de uma empresa offshore no exterior com um patrimônio de mais de 9 milhões de dólares Dini isso na verdade é de uma empresa que fica no exterior gira aí em torno de 50 milhões de reais o patrimônio dessa empresa e houve aí uma grande discussão de que o governo defendia o líder do governo aqui na Câmara o deputado Ricardo Barros ele defendia que deveria haver um convite que o ministro viria se colocava à disposição de vir aqui até a Câmara dar os esclarecimentos acerca dessas informações a respeito dessa empresa no exterior essas informações elas vieram à tona por causa de um projeto chamado Pandora Papers que é de um consórcio internacional de jornalistas mas apesar de toda essa discussão né Márcio o que ficou aprovado foi a convocação do ministro da economia o Paulo Guedes e ele vai vir aqui à Câmara ainda sem a data marcada vale lembrar que duas comissões aqui da Câmara já haviam aprovado convite para que o ministro da economia viesse aqui à Câmara mas mesmo assim o plenário agora aprovou uma convocação por 310 votos favoráveis a esse requerimento e 142 contrários a sessão para ouvir o ministro da economia ainda não tem data marcada mas pode ser que aconteça já na semana que vem ainda não há data marcada bom vamos então para outra aprovação que é uma proposta que muda a constituição e essa é uma questão muito importante para os municípios e principalmente para os prefeitos tem vários deles essa semana aqui em Brasília justamente pedindo para as autoridades federais mais dinheiro para os cofres dos municípios que gente a gente lembra a importância dos cofres dos municípios porque é lá em cada município em cada cidade onde as coisas de fato estão acontecendo onde as escolas estão instaladas onde os postos de saúde estão onde as ruas precisam ser reformadas as calçadas enfim os municípios os prefeitos estão aqui pedindo dinheiro e hoje então foi aprovada essa proposta de emenda à constituição que aumenta em mais 1% o repasse do fundo de participação dos municípios o FPM que para muitas prefeituras é a principal fonte de receita é a principal fonte de onde os prefeitos tiram dinheiro inclusive até para pagar salário para pagar merenda para pagar transporte das crianças e aí fazer funcionar o posto de saúde Dini essa proposta de emenda à constituição começou a tramitar no Senado Federal em 2017 foi aprovada lá em dezembro de 2017 aí veio para a Câmara foi aprovada na Câmara em dezembro de 2019 em primeiro turno e hoje o plenário aprovou em segundo turno essa proposta de emenda à constituição que foi quase que aprovada por unanimidade foram 456 votos sim e apenas 3 não o que quer dizer que vai para a promulgação quer dizer que já vai ser incorporada a nossa constituição já vai passar a valer como lei proposta de emenda à constituição depois que é aprovada por deputados e senadores não precisa passar por senção presidencial quem falou com a gente sobre o assunto é um dos maiores entendidos nessa questão municipalista sobre as demandas dos prefeitos que é o deputado Júlio César ele conversou antes com a nossa produção vamos ouvir deputado essa PEC estava em tramitação desde 2017 veio do Senado e agora foi aprovada pela Câmara com mais de 400 votos vai a promulgação o que significa isso para os municípios deputado essa PEC originou-se lá do Senado foi um senador que apresentou foi aprovado lá em dois turnos e aqui na Câmara num turno em 2017 e hoje nós tivemos a felicidade de no dia do prefeito aprovar esta PEC muito importante para os municípios brasileiros esse 1% que nós acabamos de aprovar ele representa quando tiver na sua totalidade implantado mais de 5 bilhões a preço de hoje para os municípios evidentemente que vai ser parcelado vai ser ponto 25 no primeiro ano ponto 25 no segundo ano que corresponde um quarto do valor que eu falei cada ponto 25 0,50 no terceiro e finalmente no quarto ano a integralidade 1% é muito importante porque beneficia 5.570 municípios principalmente aqueles que mais precisam que são os municípios do Nordeste que tem mais de 1.800 municípios e esses municípios tem uma dependência muito grande das transferências constitucionais principalmente do FPM já existe o 1% de dezembro que foi projeto de minha autoria está vigendo desde 2007 tem 1% de julho também foi projeto de minha autoria juntamente com outros projetos de outros deputados e agora finalmente o 1% de setembro por que setembro? porque é o ano que tem aliás é o mês que tem a maior devolução do imposto de renda principal tributo que compõe o FPM vocês terão ideia mais de 85% do FPM brasileiro vem do imposto de renda e quando há uma devolução há uma queda substancial nas transferências para estado e município então esta foi a justificativa que nós encontramos no nosso relatório como relator para justificar a aprovação praticamente unânima unânime de 459 deputados apenas 3 votaram contra e 456 a favor a favor do povo brasileiro a favor dos municípios a favor daqueles que mais precisam do FPM ouvimos então o deputado Júlio César do Piauí relator dessa proposta de emenda à Constituição aqui na Câmara dos Deputados que aumenta a transferência da União para o Fundo de Participação dos Municípios outra proposição que teve a tramitação concluída hoje é o projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa então essa principal mudança que esse proposto traz é a questão de ter o dolo ou seja ter a intenção comprovada esse projeto ele começou com a intenção do seguinte de separar aquele gestor público que age sem querer que faz comete um erro ou enfim comete uma omissão sem querer daqueles que olha intencionalmente querem enriquecer a custa do dinheiro público ou querem prejudicar os cofres públicos então a ideia desse projeto é justamente fazer com essa mudança na lei da improbidade administrativa que já existe aí já está em vigor há cerca de 30 anos e fazer com que essas punições elas tenham um balanceamento digamos assim com a intenção e sem a intenção separar a improbidade de imperícia imprudência negligência exatamente exatamente então quem foi negligente ou de repente assinou alguma coisa que sem querer enfim não é diferente daquele que quer enriquecer as custas dos cofres públicos né ontem o plenário havia aprovado em bloco sete das oito emendas que tinham sido aprovadas pelo Senado Federal e hoje faltava votar apenas um destaque apresentado pelo PSL para que uma dessas sete emendas fosse votada em separado com o intuito de que ela viesse a ser rejeitada mas esse destaque foi rejeitado e acabou que duzentos e oitenta sete deputados e deputadas votaram pela aprovação da emenda do Senado e com isso a tramitação foi concluída esse projeto de lei segue para a sanção presidencial bom então é o seguinte gente para resumir quem não tem a intenção ou erra por imprudência negligência ou imperícia passa a não responder mais por ações de improbidade e aí sim não fica sujeito a ter que ressarcir o cofre público ou ficar com os bens indisponíveis ou também talvez perder a função pública ou ter os direitos políticos suspensos da mesma forma quem interpretou alguma ação judicial errada podem responder a processos sim podem responder a processos mas isso na esfera penal nas esferas na ação civil pública por exemplo quer dizer que vai ficar impune isso mas na esfera administrativa que é a que trata a lei de improbidade aí acaba não tendo que responder por essas ações de improbidade essa é a principal mudança desse projeto que agora vai para a sanção presidencial e o quinto projeto a quinta proposição que foi aprovada no plenário hoje nesta sessão deliberativa virtual da câmara dos deputados é um projeto de decreto legislativo que ratifica confirma uma convenção a participação do brasil na convenção de budapeste sobre crime cibernético um grande problema mundial aí na rede mundial de computadores né gente isso aqui foi só uma ideia se você quiser saber mais sobre alguma aprovação que aconteceu algum debate que aconteceu hoje aqui no plenário Ulisses Guimarães da câmara dos deputados aponta a câmera do seu celular para esse QR code para esse código que está aparecendo na tela agora da tv câmara e também na transmissão ao vivo da câmara dos deputados na internet seja no youtube no facebook ou também pelo twitter aponta a câmera do seu celular para esse QR code você vai direto para a agência câmara de notícias lá tem uma reportagem para cada um desses assuntos e explicando tudo tintim por tintim você vai entender tudo e vai estar com tudo na ponta da língua para conversar sobre esses assuntos eu convido você também a assistir o trabalho dos deputados dos seus representantes amanhã aqui e os trabalhos vão começar cedo a sessão deve estar marcada para começar às oito e meia da manhã na câmara dos deputados e à tarde tem sessão do congresso nacional para tratar de temas orçamentários é isso aí agora são onze e cinquenta e sete uma boa noite para você que nos acompanhou pela rádio câmara pela tv câmara também pela internet câmara dos deputados transparência e cidadania prepare-se para conhecer um jeito inédito de estudar e consultar as leis o congresso nacional criou para você o portal normas